Fala galera, a deriva no ar, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua. Fala Petri, e aí? Como é que tá? Tô feliz, porra, 100k. 100 mil palhaços inscritos no nosso canal. 100 mil k. Canalhas. 100 mil canalhas. Palhaços na melhor do sentido da palavra, né? Um bom ser humano é um bom palhaço. Vamos partir dessa aí pra gente não ter que ficar ouvindo os caras falando Nossa, vocês ofendem a audiência. Nosso objetivo nesse mundo é ser um grande palhaço. Então embarque conosco nessa aí. Palhaços à deriva. Isso, palhaços à deriva, boa. Então, pessoal, se você quiser mandar questões para os convidados do Aderiva, como é que faz, Caio? Se você quer mandar uma questão, você tem que entrar no grupo do Telegram do Aderiva. E pra entrar no grupo do Telegram do Aderiva, você tem que ser um assinante da Sacochei TV. Então assina aí Sacochei TV, que você tem acesso ao grupo do Telegram e você tem a sua mensagem, a gente vai dar prioridade pra sua mensagem pra gente ler. A gente vai ler ela antes do programa, antes do YouTube. Tô errando a frase inteira aqui. Mas tudo isso pra dizer que a gente lê antes o Telegram e depois o YouTube. E tem uma coisa boa no Sacochei TV lá também, que todos os Aderivas estão completos lá, sem toda essa parte chata aqui que ninguém quer ouvir, entendeu? É, isso aí. Inclusive as coisas que o YouTube bloqueia também tem. Ah, exatamente. O YouTube bloqueou aí o último do Lucas Salles aí. É, mas na verdade não, né? A gente tá compartilhando dinheiro com o Guns N' Roses. É. Metade pra gente, metade pro Axel Rose. Exatamente. Sendo que ele participou de 2% do vídeo. É. Tá bom. Curtir a lógica, YouTube. Então é isso aí, cara. Se você quer se exercitar, XM21, acessa aí arturopetri.com barra XM21, que é uma plataforma com mais de 300 treinos pra você fazer no conforto da sua casa. Eu sempre falo conforto, mas não é conforto porque não vai ser confortável. Você vai ficar pulando que nem um abobado na sua sala e vai suar e não vai ser nem um pouco confortável. Se você quiser isso, acessa arturopetri.com barra XM21. Foi? Não, tem um videozinho ainda. Ainda tem um video aí. O cara fazendo flexão do lado do ventilador aqui. É, eu faço isso. Eu fico pulando no sofá. Chuta a estante. É. Começa a chorar. Porque nesse momento de exercício físico é quando tudo vem à tona, né? Todos os teus traumas começam a sair. Eu me arrepio todo, começo a chorar e termino o treino em posição fetal na sala. E com essa acabou o videozinho. Então, se você quer ver essa experiência, acessa arturopetri.com barra XTREMA21. É isso aí. O convidado da Deriva de hoje é o Mário Bortolotto. E aí, Mário? E aí, beleza? Tudo certo? Olha só. Eu não te conhecia até o Caio mandar. Olha esse cara aqui. Esse cara é do caralho. Olha esse video aqui. Aí eu vi umas entrevistas tuas e eu cheguei à conclusão que tu é o punk rock do teatro. É isso? Ou nada a ver, minha definição? Bom, eu gosto de música punk. Nunca pensei que eu podia ser o punk rock do teatro, não. Agora, assim, eu sou fã de música punk também, porra. Mas que tudo que é anti-establishment pra mim me interessa. E o punk, pelo menos numa época, foi. Hoje em dia não é, né? Hoje em dia já foi totalmente integrado ao sistema, etc. Nem sei se tem ainda, né? Existe movimento ainda? Ah, tem sempre, sempre. Sempre vai ter os punks aí. Como tem metaleiro, como tem punk, como tem gótico, sempre vai ter. Porque agora, assim, o movimento mesmo já foi integrado, né? Como tudo se integra, aliás, né? Se integra ao sistema rapidamente, né? Mas na época eu acho que deve ter sido muito louco, assim. Deve ter sido muito interessante. Mas tu pegou a época do punk aqui em São Paulo? Eu peguei um pouco. Sempre que eu morei aqui em 81, eu vim morar aqui. E o movimento punk aqui era forte. Porque, na verdade, o movimento punk começou bem depois na Inglaterra, né? E aí eu peguei um pouco do movimento aqui, assim. Eu até ia muito na galeria do rock, eu adorava ir na galeria do rock ali pra procurar disco, etc. E aí eu acabava sempre indo com camiseta preta e pegava umas pulseiras de taxinha, taxa, colocava e tal. Pra dar uma disfarçada, assim, pra ninguém encher meu saco, né? Porque senão você podia correr o risco, de repente, de um cara entrar numa contigo ali e falar E aí, maluco, tal, pá, né? Então você já ia meio uniformizado, meio punk, assim, que nem neguinho onde te olhava e tal. Já não sou um cara muito... Já sou um cara meio mal encarado por natureza, então não tinha problema. Tinha, tipo, uma rixa entre grupos musicais nessa época? Musicais não, mas, assim, tinha... Por exemplo, punk não se dava bem com skinhead, por exemplo. E punk, às vezes, eu saía, arrumava briga à toa, né? Alguns punks, como todo movimento tem, né? Sempre no movimento tem uns otários, né, porra? Qualquer movimento, né? O movimento punk é um movimento de otários, pelo contrário, um movimento muito bacana. Mas sempre tem uns otários no meio que estão ali pra arrumar confusão, né, porra? E eu lembro que eu fui num show uma vez do... No Sesc Pompeia, que era uma gravação do programa Fábrica do Som. Que o Tadeu Django levou um rapaziada punk lá pra tocar. E no mesmo dia ele levou lá a Laurinha e Filochiaro, que era uma cantora meio... Uma linha meio new wave e tal. E os punks meio que ficaram brigados, irmão. Ficaram meio que revoltados, assim, né? E rolou uma puta treta no final, assim, do show, da apresentação, da... Assim, dos caras meio que convocarem rapaziada lá de cima pra sair batendo, metendo... Metendo o pé nos playboy que tava assistindo lá embaixo. Eu só sei que eu pulei a janela ali, que era uma fugida parada, porque o negócio tava feio, assim. Fechou o pau. Fechou. Tanto é que o programa Fábrica do Som acabou ali. O Tadeu Django, na semana seguinte, foi chamado a atenção pela TV Cultura. A TV Cultura falou, meu, como é que você traz esse grupo punk? Que aqui, os caras resolvem arrumar uma confusão, uma maior treta aqui dentro do programa e tal. Então, ele apresentou o programa seguinte, usando terno e gravata. E começou o programa, ele falando assim... Bom, já que me chamaram a atenção, porque eu trouxe os grupos punks aqui, etc. Hoje eu vou apresentar o programa como se fosse o Sérgio Chapelein. Todo careta, assim, e tal, certinho. E aí foi o último programa, acho que o programa Fábrica do Som terminou, que era um puta programa bacana. E eu vi todo mundo ali, desde Henrico Barnabé, Itamara Sussão, Premeditando Breck, até a Banda Inocentes, etc. Até todo mundo tocou ali nesse programa, que foi muito legal nos anos 80, assim. Eu ia assistir toda terça-feira a gravação no Sesc Pompeii, quando eu morava aqui. O que te chamava a atenção nesse movimento mais... Que ficava à margem da sociedade? Você sempre curtiu isso desde cedo? Acho que eu sempre curtia a coisa do lado B, né? Essa coisa da Sérgio também, do outro lado. Sempre que me interessava mais, assim, né, cara? Acho que o outro lado da rua é sempre muito mais divertido do que o lado de cá. Então, tudo que fosse movimento que tivesse algo contra o sistema, me interessava. Desde pivete, assim. Eu já era meio estranho. Quer servir o uísque aqui? Eu quero. A gente dá, a gente... Pode continuar falando, né, porra. Pô, é que eu não tenho história pra contar. Eu sou um mero jovem. A gente espera ele servir o uísque. Tá, não, mas eu posso falar. O Caio meteu a bandeira de gelo ali agora. Relaxa, relaxa. Se vira aí. Se vira aí. Não, eu vou meter a mão no gelo do cara. É, por certo. É verdade. Covid, o cara. É verdade, é verdade. Pô, tu é o Double Black. É bom? Isso aí eu não conheço nada de uísque. Esse é bom, é bom. Se for original, é. Ah, provavelmente aqui no Flow. É, os caras são... Aqui é original. Leva a sério. Não, bonito, bonito. Double Black é ótimo. Mas aí, como é que tu... É um cara que curtia esse movimento lá do B, parou no teatro, que... Eu já estudei teatro também. Que é uma coisa que a cultura punk, a cultura mais anarquista, ela não tá ali. Meio, claramente ela não tá nessa cultura do teatro, assim. Me parece que a turma do teatro é um pouco mais leve, de boa. E tu entrou com esse espírito mais anarquista, punk rock. Como é que tu se identificou nesse mundo sendo esse cara do lado B? Eu sempre fui visto como um elemento estranho dentro do teatro, assim, desde que eu comecei a fazer lá em Londrina, já. Comecei a fazer teatro lá em Londrina, um grupo de lá. E eu já era visto com alienígena, assim, no meio teatral. Então, a gente já era meio rotulado, assim, como uma rapazela punk dentro do teatro, assim, lá em Londrina. Então, a gente ia para os festivais de teatro e a gente era meio marginalizado nos festivais, assim, né, porra? Então, é bom, assim, é original. É original. É. Boa, boa. Então, por exemplo, a gente ia em festivais e sempre tocava o terror em festivais, assim, mas a gente era um bando de moleque, né? Hoje em dia eu não tenho essa postura mais, assim, mas não renego o que eu tive quando eu era mais garoto. Hoje eu sou um velho cansado e tal, não vou ficar fazendo isso. Eu só falo pra caralho, mas não vou ficar quebrando tudo como eu fazia quando eu era jovem, né? Então, eu tinha uma postura meio punk mesmo, assim, festivais, até que a gente foi expulso de vários festivais de teatro, que a gente foi expulso de Presidente Prudente, foi expulso de apurrada de festivais, assim, a gente era mal visto ali, lá vem aqueles caras, aqueles moleques encrenqueiros, cacete, era foda. E a temática que a gente abordava sempre era uma temática que os grupos de teatro não abordavam. A gente não montava Shakespeare, Nelson Rodrigues, a gente montava textos nossos mesmo, que tinham a ver com a nossa realidade e com influências de rock'n'roll, de história em quadrinhos, geração beatnik, etc., que a gente já lia tudo isso, Bukovsky, etc., na época. Então, a gente já era visto, assim, como um elemento estranho dentro do teatro, assim, a gente não era muito bem visto, muito querido pelo meio teatral, não. Mas o que uma pessoa tem que fazer para ser expulsa de um festival? O que vocês faziam? Qual era o lance? Não, esse festival de Presidente Prudente, por exemplo, que a gente foi expulso, eles inventaram que a gente estava fazendo baderna no alojamento, né? Na verdade, a gente estava fazendo nada de nada demais, assim, a gente estava bebendo vinho, fumando maconha, tinha umas meninas lá e tal, estava uma zona dentro, mas não foi por esse motivo exatamente, porque a gente foi expulso, né? Tanto é que eles expulsaram só a gente, estava todo mundo de vários grupos fazendo com a gente ali no... E, na verdade, o que aconteceu foi que eu fiz a besteira, eu não sabia, de rolar um lance com uma garota lá do festival, uma bailarina, que era o objeto de desejo do diretor do festival. Aí o cara ficou puto, e o cara queria mandar só nosso grupo embora, na verdade, queria mandar só eu embora, né? Para eu não atrapalhar a vida amorosa dele. Mas aí ele inventou essa história de mandar o grupo todo embora, e alagando baderna, da gente, mas na verdade era só para me expulsar do festival. O que ele se fodeu é porque... Aí, no dia seguinte, a gente ligou para o delegado de cultura, que era um cara mais importante, o delegado de cultura foi lá, que era um cara meio, acho que era um ex-policial, etc., um cara grandão, assim, forte pra caralho. Chegou lá e chamou a rapaz, e aí, molecada? Chamou a gente na resposta, assim, falou assim, quem é que vocês estavam aprontando aí ontem e tal? Falei, não, a gente estava só aí, pô, bebendo vinho aí, né? Fumando um, né? Falei, é, também, pô, mas não era nada demais, né? Aí o cara falou assim, não, tá tudo bem, vocês vão ficar aqui por minha conta. O cara falou, deixa aí, vocês ficam aí, não é para vocês irem embora, não. Aí, puta, eu fiquei, né? E aí ficamos tirando uma na cara do organizador do festival, foi foda, porque eu chegava abraçado com a garota na frente do cara, sabe, bicho? E eu não sabia que o cara era afim dela, eu não estava fazendo maldade, sabe? E ela também não me contou nada. Foi depois que eu fiquei sabendo, assim, depois que acabou o festival e tal. Então, na verdade, assim, na verdade, eu estou escrevendo um livro sobre essa época dos festivais de teatro, e como a gente não tinha dinheiro, era um grupo muito pobre, assim, muito fudido, lá de Londrina, a gente ia para todos os festivais de teatro do país que convidassem a gente. Os festivais, geralmente, eles davam no máximo a passagem de ônibus para você ir e estadia lá, que geralmente era do ginado de esportes, não era hotel, nem nada dessas coisas. Ginado de esportes, beliche, o caralho. E aí convidava a gente para ir nesses festivais, e a gente ia em todos, assim, porque, afinal, tinha comida de graça a semana inteira, né? E a gente podia ficar lá, assistindo, assistia, fazia nossa apresentação, e depois podia ficar a semana inteira assistindo a peça dos outros caras. E aí ficava bebendo a semana toda lá no festival, porque a rapaziada, e o caramba. Sempre dava um jeito de comprar uns vinhos baratos, vinhos vagabundos, cachaça, fazia com Sprite, Fanta, e o caralho. Então era divertido nesse sentido, a gente adorava ir para festivais. Então a gente tem várias histórias de festivais de teatro, então... Então a rapaziada me deu uma intimada para escrever sobre esse tempo. Depois eu estou escrevendo um livro sobre essa época dos festivais de teatro, que chama o Bar da Frente, o nome do livro. Aí perguntaram para mim, por que chamava o Bar da Frente? Porque o Bar da Frente era sempre o lugar onde a gente ia beber, o lugar... A gente nunca ficava, tipo assim, vou na cidade procurar o melhor bar da cidade para beber. Não. Vou no Bar da Frente. O Bar da Frente a gente adotava e acabou. Podia ser o boteco mais escroto da cidade, mas era o bar mais perto. E a gente adotava aquele bar e a partir dali a gente ficava bebendo sempre naquele bar ali. Fazia amizade com o dono do bar. E o dono do bar adotava a gente em contrapartida. A gente ficava a semana toda bebendo lá, enchendo a cara lá. Então é por isso que a gente chama... de o Bar da Frente. Mas é isso, assim, tem várias histórias nessa época de festivais. Eu vou compilá-las todas desse livro aí. O festival de teatro, ele é só uma amostra ou é tipo uma competição? Alguns são competitivos, alguns tem prêmios, etc. E alguns são só amostras. A gente ia em todos, não me interessa. A gente não estava preocupado em ganhar prêmio. A gente estava preocupado em ter um lugar que a gente ficava uma semana toda, dormindo, bebendo e comendo. com bandejão, não era nem restaurante, né? Geralmente eram os bandejão de faculdade, que os caras arrumavam uns vouchers pra gente poder comer lá, etc. Mas era divertido pra caralho. Pra uns moleques de 20, 22, 23, 24 anos, era maravilhoso. Como é que tu entrou nessa vida? Hoje tu vive de arte. Sempre vi de arte. Sempre viveu de arte. Sempre vivi, né? Não pode dizer que vivi, mas sempre sobrevivi de arte. É, a partir de quando eu... Na verdade, eu fui seminarista antes, né? Fiquei cinco anos no seminário. E aí, quando eu fui expulso do seminário, eu fui expulso de vários lugares. Por que que tu foi expulso do seminário? Vou ter que abrir parênteses em todas. É. Por que que tu foi expulso do seminário? Puta, cara. Eu fui expulso do seminário por vários motivos, assim. Primeiro porque eu roubava a cantina do colégio, né? Na verdade, o seminário ficava colado no colégio onde a gente estudava. O seminário era um seminário normal, só a garotada lá, etc. Mas tinha um colégio onde a gente estudava, que era um colégio normal, assim. Era o melhor colégio da cidade, de Apucarana. E era um colégio bem burguês, assim. Só tinha rapaziada de alta classe, assim, né? Umas garotas lindas, etc. E rapaziada tudo chique de sociedade. E a gente lá, os pobretão que eram seminaristas, estudavam de graça porque eram seminaristas. E a gente comia no seminário, né? E sexta-feira, geralmente, sexta-feira é o dia que vinha a sopa horrível no seminário, né? E aí a gente inventei descolar uma chave pra abrir a cantina do colégio. Entendeu? O colégio colado no seminário. A cantina do colégio. Aí eu consegui fazer a chave. Você pega uma lima, vai limando a chave até. Todo dia eu ia lá, testava, ver. Falta um pouquinho ainda. Eu e outro brother lá, a gente fazia isso toda. Até que teve um dia que a gente descolou. Cara, entrou, não abriu. Eu puxei um milímetro, assim, a chave. E ela conseguiu virar e abrir. Falei, beleza. Então, já tem a chave da cantina. Então, a gente esperava pintar, ficar madrugada. A gente comia aquela sopa horrível às sete horas da noite. Ficava morrendo de fome. Aí, quando chegava, tipo, duas da manhã, a gente levantava e ia lá na cantina. Saquear a cantina. Maravilhoso. Esse era um dos motivos que eu fui expulso. Mas como é que descobriram? Ah, um cara dedou a gente, né? Como sempre. Sempre tem um caguete, né? Sempre tem um direitão. Sempre tem um reaça, né? Um cara dedou a gente. E aí, o padre foi lá. Deu uma bronca em mim. Falei o que eu tava achado. Na verdade, sim. Ele queria me expulsar já, mas eu tava no terceiro ano colegial. E assim, eu ia prestar o noviciado, que você chama. Que é quando você faz os votos. E eu não queria mais. Eu queria ser expulso. Na verdade, eu tava devendo uma grana lá no similar, que você paga mensalidade, etc. E eu não tinha grana. Meu pai é motorista de caminhão. O cara não tinha dinheiro pra me mandar. E aí, eu tava devendo uma grana lá. E eu falei, porra, só que se eu fosse expulso, eles me perdoavam a minha dívida. Saca? Se eu pedisse pra sair, eles iam segurar meu certificado de segundo grau. E aí, eu não ia poder. Ia me fuder, por exemplo. Eu ia sair de lá e não ia poder, por exemplo, prestar um vestibular pra nada. Aí, eu fiquei lá, sofrendo. Falei, puta, preciso ser expulso daqui. E aí, eu fiz o possível pra ser expulso. E aí, no final do ano, eu era pra ser expulso. O padre resolveu me perdoar ainda, sabe? Falei, caralho, não é pra me perdoar. É porque eu ia fazer um noviciado. Ele tava muito preocupado com isso. Não queria perder um novício, etc. Mas a minha fama já tinha se espalhado tanto, assim, lá. Que o padre reitor do outro seminário pra onde eu ia, que seria o seminário de Londrina pra fazer o noviciado, o tal do noviciado. O cara não me queria lá. Graças a Deus. Aí, o cara me chamou lá pra conversar e ele veio aquele papo todo, assim, pô, Mário, olha o seguinte, a gente sente muito, mas a gente percebeu que você não tem vocação. A gente percebeu que, infelizmente, você é uma má influência pros outros. E eu falei, pô, padre, eu fiz uma teatrina pra ele. Eu falei, pô, padre, eu tava tão com vontade de continuar, mas se você acha que eu sou o maior exemplo e que eu vou atrapalhar os outros, meus amigos, meus colegas... Então, eu prefiro realmente sair, fiz um drama pra ele. E ele me liberou. Ele ficou comovido com o meu discurso. Ele acabou me liberando e eu consegui... Aí, puta, foi uma alegria pra mim. Quando eu saí naquele corredor ali, puta, eu saí pulando, parecia o Pelé fazendo um gol no Copa de 70. Fiquei feliz da vida de ter sido expulso, cara. E aí, eu consegui. Aí, eu resolvi. Fiquei um ano lá em Londrina, que era o ano de fazer serviço militar. Tava listado pro serviço militar, etc. Aí, eu tinha uma boa desculpa pro meu pai pra eu não arrumar emprego. E aí, eu fiquei um ano lá, só frequentando biblioteca e jogando futebol o ano inteiro lá em Londrina. Foi ótimo. E aí, logo depois que eu vim pra São Paulo, quando eu fui dispensado, graças a Deus também. Eu sempre agradeço a Deus. Por o serviço militar, por o excesso de contingência. Essa aí, todo mundo pegou. Eu levei um atestado falso de que eu tinha pé chato. Ah, então ótimo. Mas é falso. É falso. Não, eu levei um que eu tinha enxaqueca. Ah, melhor ainda. É, um atestado falso de que eu tinha enxaqueca e me liberei da guerra. Puta, cara. Eu só fiquei sofrendo até o final do ano, porque eu fiquei achando que eu ia. Eu tinha pedido pra ir pra Brasília, cara, pra você ter uma ideia, pra ver se os caras me dispensavam. Porque eu falei, o Brasília é o mais difícil de você ir. Tô saindo de um monte de CDF louco querendo ir pra Brasília. Só que se eu fosse pra Brasília, eu tava fudido. Ficava meio daquele monte de idiota. Aí, mas eu arrisquei, né, caralho. Aí acabaram me dispensando pro excesso de contingência e eu acabei me livrando. Aí eu vim pra São Paulo pra estudar teatro. Nessa época que eu estava no seminário, a tua época na escola e tudo mais, tu já tinha vontade de trabalhar com artista e artista? É, lá no seminário a gente fazia teatro já, né? A gente fazia teatro. Tinha um grupo lá dentro, né, de teatro. Eu já escrevi umas paradas. A gente tinha um grupinho de rock também, que tocava rock and roll lá já dentro. Então a gente já tinha essa coisa, assim, eu já era fã de rock and roll, de teatro, de cinema, etc., de literatura. Já lia muito livros que não tinham nada a ver com o seminário. Então era meio uma presença estranha lá no seminário já também, né? Discutia muito com a rapaziada de lá também, que era rapaziada lá muito reaça, né, também, de pessoal do seminário. A igreja, eles tentam fazer o máximo possível você virar um cordeirinho pra seguir o caminho que eles disserem que você tem que seguir. E eu automaticamente já não queria aquilo pra minha vida e ficava puto, já brigava com todo mundo, etc. Então, na verdade, eu sempre fui esse ser estranho, assim. E quando eu comecei a fazer teatro, eu já queria outra coisa do que o teatro me oferecia. Dentro do teatro. Dentro do teatro também te incomodava o padrão, a regra? Não, na verdade, não me incomodava. Eu não gostava de ser esse ser estranho dentro do teatro, né? Sim, eu digo, como o teatro era feito, se tu incomodava com, tipo, o clichê, o normal, é isso? Ah, sim, sim, sim. Eu não queria fazer aquele tipo de teatro. Por exemplo, em Londrina, tinha dois grupos de teatro em Londrina. Em Londrina, numa época, dos anos 80, por exemplo, Londrina foi considerada as cidades mais importantes a nível nacional, o teatro, assim. Até que tinha um festival internacional de teatro em Londrina que era considerado, assim, no mundo inteiro. Vinha grupos da Europa toda lá se apresentar em Londrina, cacete. Era muito importante o festival de Londrina. Então, Londrina era uma meca do teatro, assim. Todo mundo respeitava. O pessoal de São Paulo ia tudo pra lá, porque o pessoal respeitava muito o pessoal de Londrina. E tinham dois grupos muito importantes, um grupo proteu do Grupo da Universidade Estadual de Londrina, e o Grupo Delta, que era o grupo do cursinho Delta de vestibular. Esses dois grupos eram muito importantes em Londrina, eles viajavam o mundo inteiro. O Grupo Delta chegou aí pros Estados Unidos representar o Brasil, com a montagem de todo mundo desse, era castigado por Nelson Rodrigues, na época. Então, eram grupos muito importantes. E eles me convidaram, assim. Eu recebi convite dos dois grupos pra participar dos grupos deles, assim. Se eu quisesse, teria entrado em qualquer um dos grupos pra trabalhar como ator, né? Mas eu não queria. Eu queria fazer o meu teatro. Então, eu juntei uma rapaziada lá, que não tinha nada a ver com isso. Rapaziada mais rock'n'roll, assim. E fundei o meu grupo de teatro. Qual é a diferença? O que tu queria fazer de diferente pra fundar esse grupo? Não fazia nada do que eles faziam, pra começar, né? Eu não queria montar nenhum baluacho do teatro. Não queria montar nenhum Shakespeare, nenhum Nelson. Mesmo o Plínio Marcos, eu gostava muito, eu não queria montar o Plínio Marcos. Eu queria montar meus textos, textos que tivessem a ver com o universo que eu gostava. De rock'n'roll, de história em quadrinhos, de literatura marginal, etc. Então, é isso que me inspirava, é isso que eu queria fazer em teatro. Então, na verdade, não tinha nenhuma inimizade com o rapaziada, assim. Eu adorava ir nas festas que eles davam. Que eram sempre boas. Tinha umas festas boas, com muita mulher e muita bebida. Eu gostava de ir nas festas deles. Mas não queria fazer aquele tipo de teatro que eles faziam. É só isso. Tanto é que hoje... Eu sou amigo de todo mundo, assim. Não tenho birra nenhuma com ninguém. Espero que eles não tenham comigo também. Mas eu não queria fazer aquele tipo de teatro que eles faziam. A tua veia artística, ela vem da família? Ou não? Ninguém da tua família é artística? Não, não tem ninguém na minha família que tenha... Eu acho que eu comecei a gostar de ler e de... Por causa de história em quadrinhos, na verdade. Meu tio, ele morava nos fundos de casa, irmão da minha mãe. Morava com a minha avó, na casinha nos fundos da minha casa. E meu tio era surdo. E ele, por ser surdo, ele não podia ver TV. Não é igual hoje, que você tem toda a legenda, todos os filmes, etc. Naquela época, eu não tinha. Então, meu tio não ouvia. Então, ele não podia ver TV, essas coisas. Então, ele comprava muita história em quadrinhos. Muitos de bi. Ele tinha um guarda-roupa lotado de história em quadrinhos. Então, eu comecei a ler muito desde Pivert. Antes de entrar na escola, eu já sabia ler. Quais histórias em quadrinhos. Eu fissurado que eu era ler aquelas histórias em quadrinhos. E eu comecei a aprender a ler sozinho. Tanto é que, quando eu entrei na escola, eu entrei no primeiro ano primário. Eu entrei em agosto. Eu entrei em março. Como eu já sabia ler e escrever um pouco, eu consegui entrar em agosto. Então, eu comecei por quadra de história em quadrinhos. Eu lia muito história em quadrinhos. E eu queria escrever aquilo lá. Eu já queria escrever umas coisinhas. Escrevia uns poemas, uns textos. Então, eu adorava ler. E aí, quando eu descobri teatro, que teatro podia ser uma coisa de representação, como eu via em cinema, que eu adorava, etc. Eu comecei a querer fazer teatro porque aquilo me fascinava. Embora, quando eu descobri o teatro mesmo e vi o que as pessoas estavam fazendo em teatro, aquilo não me interessava muito. Fazer aquilo lá. O teu primeiro contato com teatro foi... O que tu viu? Foi quando eu era criança? Foi pra escola? É. Na verdade, eu comecei a fazer teatro lá no seminário, com 12 anos de idade. Quando eu entrei lá, tinha o grupo lá que a gente fazia. E a gente tinha um negócio que eles chamavam lá de Sábados Literários. Que era... Cada clube... Pra você entender, eu tinha que explicar isso. O Lando do Seminário era dividido em clubes. Tinha três grupos de menores, dois grupos de médios, três grupos de médios e dois grupos de maiores. Então, cada um desses clubes, eles tinham que montar um sketch toda semana pra apresentar. O sketch é umas coisinhas de cinco, dez minutos, assim, cada um grupinho. E eu já inventava a maioria das histórias do meu clube. Então, eu inventava as histórias. Falava, ah, você vai ser o tal cara. Você vai ser o cara que vai ficar na porta do cinema, recolhendo os ingressos. Aquele cara ali vai entrar, vai querer comprar o ingresso, vai arrumar uma confusão com você. Você vai chamar o Lanterninha pra ajudar. Então, eu inventava as histórias todas, assim. Já comecei a inventar umas paradas. Então, já no seminário, eu tinha essa coisa de querer inventar histórias. E aí, eu comecei a... E aí, o grupo... O seminário fundou... Teve um grupo de teatro mesmo, que era o grupo do seminário, que já começava a viajar pra outras cidades, apresentando. E eu acabei entrando nesse grupo também. Então, na verdade, eu peguei uma... Peguei um fascínio por essa vida já, quando eu tava lá, com 12 anos de idade. Aí, depois, não teve como parar. A criatividade pra ti sempre foi uma coisa muito natural, então. Eu não sei. Acho que era por causa do fato de eu me interessar por tudo isso, né? Na verdade, ninguém se interessava, eu me interessava, assim. Então, eu lembro que ninguém, por exemplo, sabia quem era Elvis Presley no seminário. E eu comprava os discos do Elvis, que eu mostro pra todo mundo. Os Beatles. Eu gravava Beatles. Naquela época, fita cassete, né? Então, eu emprestava Beatles e Rolling Stones, aqueles discos duplos, que tinha toda a obra dos caras lá, os maiores sucessos deles. E eu gravei fita cassete e ficava tocando lá no seminário. Eu paro e ficava puto comigo. Porque os caras queriam ouvir o Padre Zezinho, né? Essas... Enfim. Pode falar palavrão aqui, não tem problema. É, mas eu não quero falar, na verdade. Eu não quero xingar o Padre Zezinho, coitado. Dá vontade de falar às vezes, mas coitado. Ele não tem nada de mim. Deixa o cara. Aí... Não, sei o que pode falar. Mas, assim, o... O que que eu tava falando do Padre Zezinho? Eu tava falando do... Ah, então... Tu tocava Beatles lá. É, então eu ficava tocando Beatles e Rolling Stones lá. É o que me interessava, né? Eu lembro que quando o Elvis morreu, tava lá, o Elvis em 77, né? E eu fiquei muito mal. E ninguém entendia porque eu tava triste pra caralho. Porque o Elvis tinha morrido. E os caras nem sabiam quem era Elvis Presley, sabe? Rapazes, era no seminário totalmente alienado, assim, de... De rock and roll, de vida política, etc. Eu já que... Eu tava lendo, já. Eu tava querendo me interar aqui sobre o que que era... Por que que eu tava... Por que que existia uma ditadura no Brasil, por exemplo, sabe? Ninguém ali tava preocupado que a gente tava na ditadura. Eu já tava, sabe? Então... Então era meio estranho pra eles, assim. Então eu sempre tava arrumando a confusão à toa. À toa, não. Pra eles era uma confusão à toa, claro. Como é que a ditadura funcionava lá em Londrina? Tu chegou a ver alguma coisa lá? A vida em Londrina, na ditadura, tinha alguma coisa diferente que tu enxergava lá? Como é que tu recebia as informações e via o que tava acontecendo no Brasil? Porque eles censuravam as notícias, né? Não tinha como saber exatamente o que tava rolando. Como é que tu entendeu o que que tava acontecendo? Eu demorei pra entender, cara. Porque ninguém... Você não tem noção sobre o que tá acontecendo. Se você tá dentro do seminário, por exemplo, que é uma bolha ali, né? Que te protege o tempo todo do que tá acontecendo lá fora. E o fato de eu estar estudando no colégio burguês, nada... Isso piorava mais as coisas ainda. Porque ninguém tava interessado. Porque tá todo mundo bem, né? Todo mundo tá feliz. Por que você vai ficar preocupado com... Se tem gente fodida, se tem gente sofrendo tortura, etc. Então... Na verdade, demorou pra conseguir entender. Eu só fui entender porque... Eu falei, por exemplo, quando o João Paulo I morreu... Eu falei, por que o João Paulo I... Não é possível que os caras também... Ficou um mês só. Aquilo me encanou muito, assim, sabe? Até hoje existe teorias da conspiração, assim, dizendo que, na verdade, assassinaram ele, etc. Na época, começaram a falar que ele queria distribuir a grana do Vaticano pros pobres. Tinha todo esse papo na época rolando. E eu comecei a me interessar muito por isso. Queria saber por que que tava falando isso. E eu gostava muito daquele papo. Achei aquele papo muito simpático. Ele era o tal do Papa Sorriso. Papa João Paulo I. O papo que antecedeu o João Paulo, né? O Papa... Que é o João Paulo II, que é o polonês lá. Mala pra caralho. E o que aparece no filme, né? Que tem no Netflix dos papas, é aquele, né? Não, não. Esse é o Bento XVI, né? Ah, é verdade. Bento XVI com o atual, agora. O Papa Francisco. O Papa João Paulo II é o Papa polonês. Né? Aquele Papa que era o Papa viajante. Que gostava de viajar, né? Sempre tava viajando por aí. Chegava e beijava o chão, sempre, dos países que ele visitava, etc. Esse Papa era... Reaça pra caralho. E ele que substituiu o João Paulo I, que era um Papa progressista, assim. Que era um Papa dessa linha do Papa Francisco agora, assim. Ah, entendi. E, na verdade, a igreja não tava preparada pra ele. E isso me encandou na época. Eu tinha, o quê? Nessa época eu devia ter 15, 15 anos. Mas eu já fiquei muito encanado com isso na época. Eu falei, caramba, por que que esse Papa... Por que que ele morreu assim? A morte dele foi muito misteriosa pra começar. E, a partir disso, começou a me suscitar interesse de pesquisar mais. A biblioteca lê a respeito de... Da Opus Dei. Afinal, por que que a Opus Dei era tão importante? O cara é tido como um santo. Ele foi canonizado, até o fundador da Opus Dei. Há pouco tempo. Eu falei, porra, meu, esse cara é esquisito. Esse cara, ele era... Ele era adepto do regime do Franco. Eu falei, porra, esse cara perseguia os comunistas, né? Não tô falando que o... Essa coisa de... A gente vai entrar numa discussão meio longa aqui sobre isso. Mas, enfim. Não tem problema. Eu fiquei encanado com esse cara, sabe? Aí eu falei, por isso que eu fui pesquisar sobre o que tava acontecendo. Aí eu fui descobrir, pode... Eu falei, caralho, a gente tá sendo governo. Esse tal de Emílio Garras Tazu Médici e tal. Esse João Figueiredo. Pô, são todos canalhas, né? Assim, na boa, né? Esses caras tão torturando gente. Tão perseguindo pessoas. Não tão deixando a gente ter uma democracia no país. Tão perseguindo pessoas que lutam por liberdades democráticas. Então, eu comecei a ficar encanado com isso, na verdade. Mas a informação, ela chegava como? Não, não chegava, né? Então, eu tinha que ir atrás, né? Então, eu ia na biblioteca ler a respeito. Tinha a biblioteca do colégio, né? Eu ia lá ler a respeito, assim. Não é uma biblioteca muito boa, não. Mas eu passava as tardes lá lendo, às vezes. Às vezes, eu fugia do... Sempre tinha essa coisa. Tinha um horário tarde livre pra você trabalhar, né? Aí eu dava sempre um H lá e fugia e ia pra biblioteca ler nesse horário. E eu ficava lá pesquisando, na verdade. Comecei a ler. Comecei a ler Marx lá na biblioteca. Comecei a ler Chorran. Comecei a ler esses caras todos, filósofos, né? Pra entender o que tava acontecendo, assim. Por que que eu... O que que me afligia tanto, assim. Porque eu tava achando tão injusto o que tava acontecendo, assim. Acho que isso me formou, na verdade, né? E quando eu saí do cinema, quando eu fui expulso de lá, eu até entendi porque eu fui expulso. Porque você não entenderia também. Você era um moleque, ah, estamos expulsando. Que injustiça. Falei, não. Eu procurei isso. Eu mereci ser expulso. Não queria ser expulso. E aí eu fiz por onde, sabe? Então, na verdade, não tem por que reclamar disso, não. E a primeira vez que tu veio pra São Paulo, foi por causa do teatro ou tu só se mudou pra mudar de áreas? O que que é? É, primeiro lugar, se eu ficasse em Londrina, eu ia ter que ficar trabalhando lá em Londrina. Num emprego normal que meu pai ia botar pra trabalhar. Talvez pra trabalhar com ele. Porque ele tinha um caminhão basculante. Caminhão basculante é um caminhão que carrega o entulho. E, às vezes, eu tinha que ir lá ajudar ele, né? Pô, e aquele trabalho é um trabalho pesado pra caralho, bicho, sabe? É um trabalho de carregar. Encher um caminhão de entulho com uma pá era... Pro moleque de 15, 16 anos não era fácil, não. Então, aquilo me deixava muito. Falei, não, não quero ficar aqui trabalhando essa porra, não, bicho, sabe? Eu quero... Vou lá pra São Paulo, então... Meus tios moravam na Vila Joaniza, aqui em São Paulo. Fico, peço pro meu tio pra eu deixar eu morar lá há um tempo. Até eu me estabelecer aí. Arrumo um emprego lá, né? Aí eu vim aqui, arrumei um emprego em Santo Amaro. Na fábrica de tinta, chamada Briloyd. Trabalhei lá há um tempo. E com esse... E aí eu me matriculei na escola de teatro ali na... Na 24 de maio. No centro da cidade ali, na... Chama-se Contemporânea Escola de Artes. E eu estudei um tempo lá de teatro lá também. E fiquei... Fiquei um tempo, porque é seis meses aqui, na verdade. É só a primeira vez que eu vim. Aí tu voltou pra Londrina, né? É. Aí eu voltei pra Londrina. Fiquei mais um tempo em Londrina. Arrumo emprego em Londrina, etc. Também fui trabalhar em Londrina. Aí depois eu fundei o grupo de teatro lá. Meu grupo de teatro. E depois eu resolvi voltar pra São Paulo. Pra ficar mais um tempo aqui. Foi essa época da Fábrica do Som. Ah, o nome do grupo é interessante. Como é que é o nome? O primeiro nome não era o que é agora, né? Não, era Chiclete com Banana. Mas depois... A banda veio depois ou veio antes? O Cemitério de Automóveis é o nome do grupo agora de teatro. O Chiclete com Banana, que tem a banda também. Nossa, isso é terrível. Na verdade, o nosso grupo veio antes. Ah, tá. Então, foi isso. Quer dizer, eu fundei o grupo em 82. E, na verdade, eu fundei em homenagem às tiras. Não tinha a revista do Angeli ainda. A Chiclete com Banana na revista não existia. Mas existiam as tiras no jornal da Folha de São Paulo. Então, por causa daquelas tiras que eu adorava, do Angeli, do Bob Cusp, Woodstock, Rala Ricota, etc. Todos os personagens que eu adoro, do 68, do Angeli, que eu gosto muito. Eu queria fazer uma homenagem pra ele e fundei o grupo Chiclete com Banana em homenagem às tiras dele. O problema é que depois aconteceu dois problemas, né? Porque esse grupo aí, Nordeste e Chiclete com Banana, fundaram esse grupo. Esse grupo é horrível, né? Fiquei assustadíssimo com a ideia. Você vai pro festival... A gente é muito festival de teatro, como eu falei pra você. Fui pra Nordeste, eu fui pra Capina Grande, por exemplo. Paraíba. A gente chega na Paraíba, grupo Chiclete com Banana, apertaram aí. Todo mundo vai esperando ver o grupo de frevo, de sei lá, que porra esses caras tocam. E aí, iam pedrejar a gente, né? Aí eu falei, vamos mudar o nome desse grupo antes que a gente seja linchado. E também porque o Angeli começou a funcionar um superstar de quadrinhos, assim. Fundou a revista dele, etc. E eu também não queria parecer que eu tava indo na onda do sucesso dele. Porque o Angeli é um dos meus ídolos, eu adoro ele, eu não queria não queria passar essa impressão. E aí, então, a gente mudou pra Cemitério de Automóveis, o nome do grupo. Ah, por quê? O que é esse nome? De onde vem isso aí? Cemitério? De Automóveis? Uh. É o seguinte, Cemitério de Automóveis? É. É uma... Eu não vendo um poema de Laurence Ferlinghetti. É muita referência aqui. É foda. Tem que ter um QI mais elevado pra acompanhar. Não, 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 não. Não é de QI. Eu sou rato de ficar pesquisando. E eu tenho muita referência porque eu leio muito, mas não é porque eu sou mais inteligente que ninguém, não. QI não quer dizer nada. O Laurence Ferlinghetti é um poeta beat, da geração beatnik. E ele escreveu um poema chamado Obligato do Bicho Louco. Que ele tem um trecho também que dizia Vamos submergir em cemitérios de automóveis, ele fala. E eu achava isso bacana pra caralho, esse verso dele. E eu achava que tinha a ver com essa coisa do nosso grupo que, ao mesmo tempo que é um grupo urbano, tinha uma coisa de decadência. Trabalhava com decadência e com urbanidade. É como se fosse um velho automóvel abandonado no cemitério de automóveis. Então, por causa disso que eu inventei. Que inventei não, que eu peguei esse título, esse nome pro nosso grupo de teatro. O cemitério de automóveis. E a partir daí ficou, foi em 87 que a gente mudou o nome pra cemitério de automóveis. E até hoje ele existe, né? Ele tá... Ah, o grupo continua. Isso que é muito... O teatro, a gente tem o teatro agora. Esse teatro tá fechado com a pandemia, mas chama teatro cemitério de automóveis. E a gente ficou amigo da Angelina, ficou mais bacana. Não tem problema nenhum. Isso que é muito curioso, como é que um grupo de teatro se sustenta? As peças, as apresentações, elas são suficientes pra manter um grupo de teatro vivo? Não, o grupo não se sustenta pra começar. Não sei se você tem um puta apoio por trás. Os grupos têm uma longevidade porque eles insistem, né? Mas o nosso grupo insiste, na verdade, em continuar. Mas... Eu sempre pensei o seguinte. Por que que eu... Você fez uma pergunta logo no começo da entrevista. Por que você resolveu fazer teatro? Porque teatro é muito fácil de fazer. cinema, você precisa de grana pra fazer cinema. Mesmo agora que você trabalha com sistema digital, etc., você tem que ter uma certa grana pra fazer um filme. Você vai fazer um livro, você tem que conseguir mandar pra gráfica, tem uma grana pra você gastar. Também é fácil. Você vai fazer qualquer outra coisa. Teatro é muito fácil. Porque o teatro, se você tiver afim de fazer uma peça, você pega o seu amigo, escreve um texto, bota uma cadeira, uma mesa e duas cadeiras no palco, e você faz uma peça. Com a sua roupa do corpo, sabe? Com o seu texto, não tem que pagar direito de troco pra ninguém. E chama lá, você faz uma sala na sua casa. Você bota uma mesa, duas cadeiras, chama 20 amigos seus pra assistir, 10 amigos seus, e é uma peça de teatro. Então a gente fez muito isso a vida inteira. A gente nunca pensou assim, vamos lotar um teatro. Não, a gente fez muita peça pra 10 pessoas, pra 5, pra 20, pra 30. Sabe? Então não tem esse negócio. Então quando a gente conseguiu fazer um teatro municipal lotado duas sessões, pra nós foi uma loucura, né? Então, é sempre muito estranho, porque o teatro tem disso. O teatro, uma vez, como eu falei, às vezes você tá num ginásio de esportes, fodido, dormindo num beliche, lotado, um monte de malucos lá dentro, tomando cachaça com abacaxi, abacaxi podre, você enfia cachaça lá dentro. E outros dias você tá no Hotel 5 Estrelas, em Paris, o cacete. O teatro te leva pra esses lugares, é muito maluco, né? Então, então na verdade, eu fui fazer teatro pela facilidade que tem de você fazer uma peça. Muito fácil fazer uma peça. Então, desde quando eu comecei a montar o nosso grupo e começar a fazer peça, a primeira peça que a gente fez, a gente apresentou no auditório da Associação Comercial de Londrina, não era um teatro, um auditório que eu fiz amizade lá com os caras da Associação Comercial, os caras falaram, pode usar o auditório nosso sábado à noite, aí você faz a peça sua aí e tal. Aí eu fui lá e fiz, pô, não tinha nem luz, não tinha nada, assim. A gente precisava de uma bola de cristal, que é a bruxa, tinha uma bruxa na peça, olha que diabo, inventei que tinha uma bruxa na peça. Apesar de pôr a bola de cristal, a gente foi lá no banheiro da Associação Comercial e roubamos aqueles globos da nossa associação. E era a porra da bola de cristal da bruxa, quer dizer, não tinha dinheiro para produção nenhuma. Então, na verdade, teatro é essa facilidade que você tem que fazer. E até hoje a gente faz teatro sim, caramba. A gente tem lá o nosso teatrinho ali na Frecaneca. E a gente não tem grana para produzir as peças, geralmente a gente não tem grana. Então, a gente pega tudo que tem ali dentro para montar o cenário. Os caras mesmo falam assim, às vezes as pessoas vão lá assistindo essas peças e falam assim, porra, esse sofá eu já vi em umas dez peças. O sofá participa de mais peças que os atores, sabe? É o mesmo sofá em todas as peças que não tem grana para comprar um sofá diferente. Vai ter um sofá? Vamos usar aquele mesmo, sabe? Você precisa de uma roupa para o personagem e tal? Pô, dá uma olhada lá que tem lá no camarim e pega a roupa de lá. Não tem dinheiro para comprar uma roupa nova, um figurino novo, saca? Então é isso. Eu acho do caralho essa visão mais, sei lá, mais do teatro que é uma coisa mais real, assim, uma coisa... E às vezes meio que foda-se. Eu só quero fazer essa arte aqui e foda-se o resto. A gente usa o mesmo sofá, a mesma roupa, usa uma cadeira e foda-se. Eu acho do caralho essa vibe meio foda-se. Isso é uma coisa... Eu estou certo na minha visão? É, a gente estava falando se você quiser remeter para o começo do nosso conversa ou faça você mesmo do punk, é isso, né? A gente faz com o que a gente tem. Não adianta ficar querendo pirar, assim. Às vezes escrevo um texto e falo, puta, essa cena aqui podia ter uma iluminação X, podia ter um... um puta cenário, mas aí já fala, nossa, tem que esquecer isso, cara, que eu não vou ter dinheiro para isso. Então já, vou ter que ter aquela porra daquela luz que eu uso sempre, vai ter que ter... vai ter que fazer sem cenário, geralmente a gente faz sem cenário, ou se é cenário que vocês precisam do cenário, é o cenário que já tem lá, não adianta que ele pirar ou inventar de comprar nada. Sabe? Então é isso. Na verdade, a gente vai se adequando sempre, né? E eu acho que o fato de você se adequar também, acho que também aguça a tua criatividade, né? Se você tem tudo, também fica fácil. Sim. Sabe? Eu tenho... Vou fazer uma peça, eu posso contratar o melhor cenógrafo, o melhor iluminador, o melhor técnico de som, e é, porra, eu pago a puta grana pra esses caras, tá, beleza. Se eu tiver uma grana, também quero pagar os caras porque os caras merecem o trabalho deles, tem que receber, não tem problema nenhum. Agora, porra, eu não tenho, eu posso fazer de outra maneira, sabe? É só isso. Na dificuldade, a criatividade artística, ela acaba sobressaindo, né? Geralmente é assim, né? É o que dizem muito sobre os compositores dos anos 70, de MPB, por exemplo, que faziam músicas muito melhores do período da ditadura do que depois, né? Fizem o próprio Chico Buarca, etc., Caetano Veloso. Lançaram grandes discos nessa época e depois... Não é que perderam a criatividade, pra mim eles continuam sendo muito geniais, etc., mas acho que eles tiveram um período muito fértil ali, porque eles tinham contra o quê estarem quebrando um pau discutidas. Eles tinham que ser mais criativos pra mudar palavras, pra não passar por cima do censor e tal. isso... Era muito difícil. Eu peguei a censura muito ainda, né? Porque eu comecei a escrever pra Teatro 82, não era aquela censura brava, que é do Garrazo Azul, mas já era ali, era o João Figueiredo, já. Já tava tendo uma abertura, mas ainda tinha censura. A censura foi até 87. Dona Solange Hernandes, que reinou ali até 87, que foi até tema da música do Léo Jaime, né? Que ele fez aquela paródia da música do Polícia Solonely, que ele faz o Solange, porque era dedicado ao Solange, que era a diretora da censura federal. Então já existia a censura e ficou até 87. Então eu peguei de 82 a 87, fazendo teatro, já peguei censura muito forte ainda. Tanto é que, assim, os primeiros textos meus que foram pra censura voltaram com as páginas inteiras, com X em cima, com o pincel atômico. Tipo, eu não podia falar nada daquilo que eu tinha escrito. Como é que era esse processo? Você escrevia um texto e tinha que enviar pra onde? É, pra Brasília. Tinha que no correio mandar? Não, você mandava pela censura federal da sua cidade. Ah, caralho. Você levava o texto no órgão da censura, tinha o delegado da Polícia Federal lá, e a Polícia Federal de lá mandava pra Brasília. Aí Brasília ficava um mês lá, pra eles analisarem, e a dona Solange e a equipe dela, e voltava de lá o texto todo censurado, e aí você tinha que fazer uma apresentação pro delegado da Polícia Federal da tua cidade, que no caso era Londrina. Geralmente o delegado da Polícia Federal, ele dormia no ensaio, que era um ensaio aberto que você fazia pra ele, só pra ele. Ele vinha com guarda, esse cara era uma figura peculiar, ele vinha com guarda-chuva, assim, sempre, ele sempre dava um guarda-chuva. E ele sentava na primeira fila e falava, façam pra mim a peça. Aí a gente começava a fazer. E ele dormia, nos dez minutos ele dormia. A gente via que ele tava dormindo e a gente parava, né? E ficava olhando pro relógio dando tempo, tipo, a gente tava apresentando pra ele, não tava, né? Então, quando dava, tipo, uma hora de peça, a gente acordava, ele falou, ó, a gente acabou, a gente fez o que você achou. Tá aprovado? É. Ele, geralmente, ele olhava pra gente, ele não tinha assistido nada, ele falava assim, vamos manter os cortes de Brasília. Não adiantava nada pra fazer pra ele. Tanto que ele tivesse visto, tivesse visto, isso é a mesma coisa. Então, geralmente, acontecia isso e, só que o que aconteceu era o seguinte também, né? A gente tava em Londrina, no Paraná, eles tinham um delegado de polícia lá, que era esse cara, ele não tinha uma equipe pra ficar cuidando, tipo assim, a peça ia estrear, esse cara, ele não gostava de teatro, ele odiava teatro pra conversar, ele não ia assistir a peça de novo, ele já tinha dormido na sessão já, porque ele tinha feito pra ele. E ele não ia mandar ninguém lá pra assistir também. A gente sabia disso. Então, o que a gente fazia? A gente fazia a peça na íntegra. No dia da estreia, acabou. Era bem que inútil aquele processo todo. É inútil o processo todo, mas tinha essa frescura, a gente tinha que mandar. Se você não mandasse, você não podia estrear a peça. Se eu não tivesse lá o certificado da censura federal, eu tenho vários certificados em casa, de várias peças. Todos, todos, essa peça tá proibida pra um menor de 18 anos. Isso é nada. Às vezes, eu lembro que uma peça, por exemplo, essa primeira peça que a gente fez à meia-noite em um solo de sax na minha cabeça, que ainda era uma peça que falava de guerrilha urbana, etc e tal. Tudo bem, eu até entendo os caras censurarem, porque tinha uma questão política ali e tal. Agora, porra, uma outra peça que eu fiz, será que a gente influencia o Caetano? É a peça de 86. Essa peça não tinha nada demais. Era uma brincadeira com dois moleques que um cara queria ser poeta, outro queria ser músico, e eles, os caras eram sem talento nenhum, zero. Então, eles eram uma negação. Então, a peça era sobre esses dois losers totais. Não tinha nada demais da peça. Eles sabem o que eles censuraram? Censuraram a palavra peitinho. Eu falava assim, essa música, esse verso que eu fiz é tão lindo quanto os peitinhos da Nizete. E aí, censuraram os peitinhos da Nizete. Eu falei, puta, que foda. E censuraram mais uma outra babaquice, uma palavrinha ridícula. Eu falei, você acha que eu vou deixar de falar peitinho na hora da apresentação? Não. Eu vou falar, caramba. Uma peça de 87 que foi censurada porque eles não entenderam nada da peça, os caras da censura. Eu lembro que quando censuraram a gente, foi apresentar em Curitiba, por exemplo, e quando chegou em Curitiba, eu apelei, falei assim, para o delegado da Polícia Federal de Curitiba, eu falei, eu quero representar só para você, para você ver que essa peça não tem nada de mais. Assim, o cara da censura federal de Curitiba assistiu e falou, olha, eu vou deixar você apresentar na íntegra porque o cara de Brasília não entendeu nada que vocês fizeram. Maravilhoso. Aí a gente conseguiu a liberação com o cara de Curitiba e falei, agora a briga é deles. Entendeu? Eu vou apresentar a peça do meu jeito, acabou. Mas chegou a rolar algum evento de o cara censurar e tu apresentar na íntegra e aí dar uma briga depois, uma multa, alguma coisa? Eles nunca ficaram sabendo que eu apresento. Estou contando para você agora. Eles nunca ficaram sabendo que eu portei na íntegra. Eles não iam assistir, eles não gostavam de teatro. A não ser que em São Paulo, por exemplo, você pega o Rei da Vela do Oslo de Andrade, apresentando lá com o Zé Celso, etc. Aí tem um porquê você ir lá porque a Polícia Federal foi fazer estardalhaço lá porque o Zé Celso é um cara famoso, importante e tal. Então, vamos lá, fechar, vamos quebrar tudo, vamos provocar, vai sair no jornal, mostrar que a polícia está trabalhando, a Polícia Federal está trabalhando, a ditadura está cumprindo com a sua missão de proteger as pessoas de mensagens socialistas, enfim. Mas para os artistas menores meio que passavam por baixo do radar deles e eles nem se importavam. Não, até com a gente, é insignificante, né? Eu não sabia que tinha... Eu me acho insignificante agora, imagina aquela época que eu tinha 20 e poucos anos, não era ninguém. Eu não sabia que de cada cidade tinha um órgão da censura. Tem, tinha, tinha. Caralho. Assim, não sei se cidades muito pequenas tinham, mas assim, Londrina tinha, Londrina é uma cidade relativamente grande, então Londrina tinha, e Curitiba tinha. Londrina tem quantos habitantes lá? Pô, eu não faço ideia de quanto tem agora lá. Mas Londrina é assim, a terceira cidade do sul do país. Ah, então é... É Porto Alegre, Curitiba, Londrina, quando Londrina é maior que Florianópolis. Ah, eu não sabia. É. Então é uma cidade bem grande, é. Aham, faço sentido. Tu disse que tu te acha insignificante hoje, essa significância é tua pessoal ou é da vida de uma forma geral? Eu só não acho que eu sou importante, sabe? As pessoas ficarem se achando importantes, assim, que é uma bobagem, sabe? Eu acho que a minha obra, assim, é uma obra que é feita pra poucas pessoas, não é feita, sabe? O tipo de teatro que eu faço não é pra lotar plateias, é pra fazer mesmo. A gente tem um teatro de 32 lugares lá na Frecanet, e é difícil estar lotado lá. Quando a gente lota é uma festa, porque é muito difícil. Não é o tipo de teatro que você faz pra agradar as pessoas, é o tipo de teatro que você faz porque você acredita naquele tipo de teatro que eu tô fazendo. Assim como o tipo de rock and roll que eu faço com a minha banda de rock, é o tipo de rock que eu gosto de fazer, é o tipo de literatura que eu escrevo também. Eu não tenho ambições de ser um best-seller nunca, não vou escrever. Eu tenho as fórmulas pra escrever, sabe? Por exemplo, você chama pra escrever, por exemplo, pra uma série de TV, por exemplo, de vez em quando pintam os convites pra você escrever série pra televisão ou pra escrever novela. Eu não quero escrever pra vocês. Adoro a risca de uma série de TV, por exemplo, se eu tivesse total liberdade pra escrever. É muito difícil porque tem todo um jogo de... Eles falam assim, ah, você tem que escrever por aqui, por aqui, por aqui. Então eu não vou seguir, eu não consigo seguir esse tipo de regra. Pra que tem que dar certo, sabe? Tem que agradar tanto número de pessoas. Puta, eu não consigo pensar dessa maneira, sabe? Então pra mim não serve. Então as pessoas falam assim, ah, mas você não gosta de dinheiro? Se você fazer isso, você vai ganhar dinheiro. Eu falo, mas porra, não, eu gosto de dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro, gente. A gente vive num país capitalista e tá tudo certo. Dinheiro é bom, não acho ruim, não. Mas o dinheiro não é importante pra mim nesse sentido. É isso que eu tô querendo dizer. Assim, adoraria ter mais grana, adoraria poder comprar uma casa melhor, poder ter um carro, eu não tenho carro. Adoraria ter, sei lá, poder, enfim, viajar, sei lá, viajar e de vez em quando ir pra Europa. Mas porra, eu não tenho. Não posso. Qual é o preço pra você ter isso? É você fazer um trabalho que você não gosta, que você não te agrada, que você vai se sentir um vendido fazendo? Então eu não quero fazer. É só isso. Não é a questão de não gostar de grana, é a questão de não querer me vender. Então, desde Pivete eu pensei nisso. Como é que eu posso fazer? Tanto é que eu vivo, como eu falei pra você, eu vivo, eu sobrevivo do que eu faço desde os vinte e poucos anos de idade. Porque eu aprendi a viver com muito pouco. Manter o padrão de vida baixo. A minha ideia é sempre manter o padrão de vida baixo. Porque se você começa a manter o padrão de vida alto, você tem uma casa, um apartamento que tem um condomínio mais caro, você tem um... Você começa a acostumar que você tem uma namorada que te exige que você vá num restaurante chique toda semana. Sabe como é que é? Você começa a ter um padrão de vida que você não vai conseguir manter. A não ser que você comece a fazer um monte de merda pra poder... Sabe? Vai ter que começar a escrever pra televisão mesmo. Você vai fazer novela pra TV, que é horrível. Tem uns amigos meus que escrevem novela pra televisão. E eu não quero fazer aquilo, escrever aqueles textos ridículos. aqueles textos... Nossa, cara. Só de ver... Eu não consigo ver novela, como é que você escreveu aquilo? Sabe? Então, eu não consigo imaginar essa possibilidade. Então, eu resolvi que eu ia manter o meu padrão de vida baixo. Então, eu tenho que pagar o meu aluguel, tenho que... Então, eu como no restaurante, no boteco da esquina, eu não preciso ir em restaurante caro. Sabe? Então, eu como PF, porra. Não tem problema nenhum. Se puder, não faço a comida em casa. Eu não tenho luxos na minha vida, sabe? Eu não tenho carro, eu não tenho porra nenhuma. Então, eu consigo só fazer só o que eu gosto. Então, eu consigo ganhar pouquíssimo. E aí, eu consigo me manter. Nesse sentido, assim. Eu tenho uma filha, ela mora comigo, etc. E tá tudo certo, é só isso. Em algum... Tu se destacou nessa cena mais alternativa, né? E em algum momento houve uma possibilidade de entrar no mainstream, de escrever um negócio e aí que tu percebeu que tu não queria fazer. Quando tu recebeu um convite, tu sempre teve essa ideia de que eu nunca vou fazer o que eu não quero. Não, sempre tive essa ideia de não fazer o que eu não queria. E quando eu recebi o convite, eu tava pronto pra recusar, já recusei. Sabe? Então, sempre recusei fazer. A não ser se eu me diverti, por exemplo. As pessoas falam assim, ah, porque você não faz nada pra televisão, porque não apareceu nada pra televisão que me agradasse. Não quer dizer que eu não possa fazer amanhã assim, ah, o Mário tá escrevendo uma série pra televisão, ele falou que não escrevi. Então, ele foi um puta falso, ele mentiu pra gente aqui na entrevista aquele dia. Falei, não, brother, eu não falei isso. Eu falei que eu faço uma série pra televisão desde que eu tenha liberdade pra fazer essa série. Até hoje não pintou a liberdade pra eu fazer. Sempre que me chamam, eu falo assim, olha, a escaleta é essa, você vai escrever aqui, sobre isso. Então tchau, eu não quero. Se eu tenho que escrever esse assunto sobre isso dessa maneira, eu não vou escrever. É só isso. Se eu tiver liberdade pra escrever, sim. Entendeu? Se me chamam pra fazer como um ator, por exemplo, um trabalho na televisão que eu acho interessante, eu vou fazer. Eu fui fazer lá a série da Globo, Ateia, porque era bacana, porque o texto do Brody Mantovani era legal, o personagem meu era divertido, eu sabia que ia me divertir lá. E ali de tudo ia ganhar uma grana, que ótimo, se fazer o que você gosta é ganhar uma grana, não tem nada contra isso. Então, eu fui lá fazer o trabalho na Globo e me diverti fazer, não tem nada contra. Então era um personagem nessa... Na série era, Ateia, que é uma série do Brody Mantovani, baseado num caso real, o Paulo Villena era o ator principal, e eu fazia o chefe da gangue do Paulo Villena lá, da quadrilha dele, etc. E eles me chamaram e foi legal pra caralho, porque eu me diverti, parecia uma brincadeira de mocinho bandido, coisa que você faz quando era criança, assim, e eu era um bandido meio perigoso, etc. Então era legal pra caralho de fazer. E eu me diverti muito fazendo, foi ótimo, o pessoal da Globo me tratou bem pra caralho, sabe? Eu entrei, na verdade, os caras mandaram o roteiro pra mim, foi muito engraçado, porque assim, quando eles me chamaram, ah, porque eu queria que você fizesse personagem, então eu falei, pô, então manda o roteiro pra mim, eu só aceito se eu ler o roteiro antes, porque se não você aceita, e eu falei, puta, que roteiro de merda, eu não vou fazer isso, já aconteceu algumas vezes, se eu ler o roteiro, eu falei, não vou fazer isso, porque é muito ruim, não consigo falar esse texto, não vou conseguir voltar pra casa e dormir se eu falar esse texto. Aí eu peguei, mandaram o texto, mas eu achei ótimo o texto, eu gostei, falei, pô, eu faço, beleza, do caralho, e aí, eu lembro que eu aceitei fazer, só que ele tinha uma cláusula ali no contrato, que foi assim, você tem que estar disponível pra televisão durante, sei lá, três ou quatro meses que durava a gravação da série, durante esse período você tem que estar disponível, tal, tal, a hora que a gente chamar vocês tem que estar disponível. Eu falei, bro, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho um teatrinho na Frey Caneca, faço com o meu grupo, a gente acabou de, vai estrear uma peça agora, baseado no livro do Charles Bukovic, o Mulheres. Ah, muito bom esse. Maravilhoso. Foi o primeiro dele que eu li, foi esse. Ah, genial. A gente fez, a gente fez a adaptação, eu fiz a adaptação dessa peça, e a gente fez a peça, foi do caralho. E aí, eu falei, pô, eu não vou poder, por exemplo, fazer de sexta, sábado e domingo eu não posso. Sábado e domingo à noite eu tenho que estar aqui. Eu posso de segunda a quinta, o que vocês quiserem, eu estou aí disponível pra vocês. sexta, sábado e domingo eu tenho que estar em São Paulo fazendo essa peça à noite. Eu falei assim, ah, então não vai ser, então aí eu mandaram, não vai ser possível, então a gente vai ter que chamar o teu ator, certo, desculpa e tal. Eu falei, eu estou tudo bem, gente, não tem problema. O problema é de você, não é meu, está tudo resolvido. Uma semana depois eles me ligaram, a gente vai aceitar as tuas condições. Acho que eles queriam muito que eu fizesse, o seu Braulio queria que eu fizesse. Geralmente é um autor que tem um poder muito forte, né? Aí eu falei, não, não, a gente vai aceitar. E eles foram muito legais comigo porque isso não está no contrato. Isso não está especificado no contrato, sabe como é? Tipo assim, sexta-feira à noite eu tenho que liberar ele pra ele estar em São Paulo às nove horas da noite pra fazer a peça dele. Não vamos botar isso no contrato. Isso é um acordo verbal. Eles podiam muito bem chegar pra você e falar assim, olha, o negócio é o seguinte, Mário, você está contratado e foda-se. A gente precisa de você na sexta-noite aqui e você vai ter que estar aqui, foda-se sua peça. Eles poderiam falar isso, pelo contrário. Às vezes eu estava sexta-feira gravando lá no Rio de Janeiro três horas da tarde e eles estavam olhando no relógio pra eu me colocar no avião até às seis pra eu estar aqui às sete, entendeu? Pra eu conseguir chegar no teatro às nove e fazer a minha peça. Eles nunca me sacanearam. Então eles foram muito legais comigo nesse sentido, sabe? que era um acordo verbal e eu não podia fazer nada se eles quisessem furar comigo, né? E foram sempre gente boa comigo. Do caralho. Então é que agora eu acabei, eu ia fazer outra série agora. Duas participações eu vou fazer agora esse ano. Em qual? Com a pandemia, fodeu agora. Ah, uma série chama Mal Secreto e tem uma outra também que eu faço. Eu faço um político bem escroto, mano. Que me achei divertido fazer. Se mandaram o roteiro pra mim, eu gostei. Mas não rolou ainda por causa da pandemia. Eu até gravei um episódio já. Tem mais dois episódios pra gravar agora. e devo gravar agora em maio os outros dois episódios. E o outro cancelou por causa da pandemia. Cancelou não, adiou, né? Deve ser que eu faça um psicólogo e tal. Participações. Qual é a técnica que tu usa ou qual é o método que tu usa pra fazer um personagem? Eu não tenho método nenhum, né? Eu esperava essa resposta. É isso que eu queria. É isso que eu queria. Eu achei engraçado que tava com o Tonico Pereira ontem, né? Tonico Pereira é gente boa pra caralho. E aí o Tonico Pereira falou, é porque eu não tenho método nenhum. Eu nunca fiz curso porra nenhuma de teatro. Eu nunca fiz nada. E eu sou autodidato. Eu também sou, né? Porque eu não fiz... Eu fiz, assim, uns pedaços de curso como eu falei pra vocês quando eu vim pra São Paulo estudar. Estudei aqui seis meses. Fiz mais seis meses de outro curso. Mas eu nunca fiz um curso de teatro mesmo, assim, de verdade. Nunca terminei um curso. Nunca me interessei. E, na verdade, eu não acredito muito em curso. Não acredito em você fazer. Eu acredito que a rapaziada tem que procurar, por exemplo, quem é afim de fazer teatro. Procurar um grupo que tenha a ver com a sua linguagem, a linguagem que te interessa. O tipo de teatro que você é afim de fazer. E começar a fazer, bicho. Você vai fazer mal a primeira peça, vai fazer mais ou menos a segunda, vai melhorar a terceira. Eu acho que vai crescendo assim, fazendo. É submetendo ao crivo do público. Que é isso que é barra pesada, né? Porque você vai ficar ali fazendo exercíciozinho ali na escola não transforma você em ator. O que transforma você em ator é o dia a dia. De você repetir todos os dias a mesma cena. O que eu acho que muito ator de televisão, por exemplo, que nunca fez teatro, não consegue essa disciplina de fazer teatro. Por quê? Porque o teatro é você repetir igualzinho que você fez ontem. Entendeu? Mas é tão chato repetir a mesma coisa. Mas a plateia é outra. A plateia de ontem, de hoje, não viu o que você fez ontem. Sabe como é? Isso é o grande barato do teatro, sabe? E você tá, na verdade, só sofisticando o que você fez ontem à noite. Às vezes eu estreio uma peça, eu estreio muito razoavelmente, assim, sabe? Porque eu tô tateando, procurando exatamente o tipo de inflexão de voz que eu vou usar, o tipo de gestual que eu tô usando, etc. No segundo dia, você começa a descobrir umas coisas, uma respiração diferente, um tempo diferente, um timing. Aí no terceiro dia... a partir do segundo mês de temporada, que você começa a falar assim, caralho, agora tá começando a ficar do jeito que eu quero, sabe? Então, só que as pessoas que viram no primeiro mês não viram isso. Elas vão ver as pessoas que tão vindo na segunda... Por isso que eu sempre falo pras pessoas, porque vocês têm essa necessidade de vir no dia da estreia, coisa chata, né? Vocês gostam de vir na estreia, pô. É o pior dia. É o pior dia, é o pior dia, geralmente é. A gente tá nervoso, a gente nunca fez pro público. A rapaziada é tudo nervosa. Eu não sou um cara de ficar nervoso, eu nunca fico nervoso. Mas se eu vejo a rapaziada lá que trabalham comigo às vezes muito tensos, assim, e é porque é estreia, estreia é chato mesmo, né? Muito chato. Isso que é um negócio interessante que tu tem, tu tem uma... Tipo, acho que nada te deixa nervoso. Em questão, ah, vou entrar no palco agora, tenho que decorar esse texto aqui. Tô muito tranquilo com tudo. Ah, sim, sim. Da onde vem isso? Tipo, existe alguma relação com a tua visão sobre a vida de forma geral? Eu não sei, eu acho que é uma questão de saber o que eu quero, sabe? sempre acredito, fazer só o que eu acredito. Se eu comecei, se me colocarem pra fazer algo que eu não esteja à vontade, eu vou ficar muito nervoso. Sabe? Eu vou dizer, ah, Mário, você vai fazer uma peça agora aqui, ser obrigado a fazer essa peça pra essa turma aqui, sei lá, porque... Aí, puta, meu, eu não vou conseguir fazer. Com certeza, eu fico muito nervoso, não vou conseguir fazer. Do nada, o meu grupo de rock resolve que vai tocar uma música sertaneja no dia, inventaram. Eu não vou tocar, não vou conseguir isso, eu vou ficar nervoso. Mas nem quando tu tava começando pra entrar no palco a primeira vez, ou a segunda, tu não sentia aquele frio na barriga, aquele entusiasmo? Sempre foi assim, de boa com tudo? Eu acho que não, não lembro não. Porque eu sempre fiz só o que eu gostava mesmo, assim. Não me lembro nunca ter feito nada que eu tivesse me desconfortável, sei lá. Quando eu vim pra São Paulo, assim, quando eu vim morar definitivamente em São Paulo, eu vim pra fazer uma peça chamada Frida Kahlo, que era uma peça de um autor argentino chamado Ricardo Alack. Mas eu vim aqui porque o Fauzi Arap, que era um diretor, me convidou pra vir pra cá, que era meu amigo. E eu lembro que essa, eu não gostava muito dessa peça. Era o texto fraco. Eu fiz porque o Fauzi era o diretor. Eu adorava o Fauzi. Então, eu lembro que eu não gostava muito de fazer essa peça por causa do texto. Mas como o texto também eu falava pouco, minha participação era pequena na peça, então eu tentava abstrair isso. Então, acho que foi a experiência mais chata que eu tive em teatro. Foi essa peça, talvez. E mesmo assim, porque era muito pouco. E o fato de ter o Fauzi estar dirigindo me acalentava e eu deixava passar. Mas talvez seja a experiência mais chata que eu tive em teatro foi o Frida Kahlo. Tu disse que tu não tem método nenhum, mas, por exemplo, quando tu vai fazer um, sei lá, o político ou até o chefão lá da gangue, o que que tu, como é que tu faz pra fingir que tu é outra pessoa de uma forma natural? Porque você tá fingindo que tu é uma pessoa que tu não é, né? Quando tu vira um personagem. O grande barato é você ser outra pessoa. Como é que tu faz isso sem um método, uma técnica? De onde vem essa outra pessoa que, de alguma forma, ela tá viva no teu cérebro pra ela conseguir entrar em prática ali? Eu acho que, basicamente, observação, né? Eu sou um cara que, eu adoro observar as pessoas, eu adoro... Eu, quando eu vou assistir um filme, eu assisti peças, eu fico observando de maneira como o cara interpreta, como ele... como ele quebra as frases. Então, então, é tudo... É muito técnica isso tudo. Você vai adquirir... Na verdade, assim, é tudo técnica e é tudo... Tem que ser muito espontâneo. Eu acho que o... Uma coisa que o Fauzi, que era meu mestre, falava, o Fauzi Arapi, ele falou assim, Mário, tá perfeito o que você tá fazendo. Agora suja o que você tá fazendo. Suja um pouco. Porque tá muito perfeito. Não deixa a plateia perceber que tá perfeito. Tem que parecer assim. O Pereira, que é meu amigo, ele fala diferente. Ele fala outra coisa que é muito engraçada. O Paul Sardar Pereira, que é um ator genial, não sei se vocês conhecem. Não conheço. O Paul Sardar Pereira é um puta ator. É um ícone do cinema brasileiro. Eu lembro que ele falava assim, tá bom pra caralho, hein? Agora dá uma canestreadinha. Então, é mais ou menos isso. Você ali que descobriu o teu jeito de fazer. Sabe? Então, e é o que eu explico às vezes porque eu tô dirigindo os atores, ele fala assim, rapaziada, faz o que vocês quiserem. Depois eu vou limpando. Eu não sou um diretor que chega pro cara e fala assim, tem que ser dessa maneira. Tem que fazer assim. Não sei, pra mim é exército. Não é teatro mais, né? Não. Como é que você acredita que o personagem é? Como é que ele respira? Como é que ele anda? Como é que ele fala? Como é que é o gestual dele? Inventa um gestual pra ele. Se eu achar que tá uma merda, eu vou falar pra você, tá uma merda. Inventa outro. Não cabe isso na minha direção. Afinal, eu sou diretor. A última palavra tem que ser minha. Mas eu tenho que deixar o ator à vontade pra criar. Sabe? O jeito dele fazer. Às vezes ele... E é tudo detalhes. Eu acho que interpretação são detalhes que as pessoas não entendem isso. Eu acho que é um... Você tá num mesa de bar. O jeito que você segura o copo é... Não pode ser o mesmo jeito que o outro personagem vai segurar o copo. Entendeu? Você fez... Hoje eu tô fazendo, sei lá, o personagem do Bukovic no Mulheres, por exemplo. O personagem do Bukovic tem um jeito de falar, um jeito de segurar o copo, um jeito de respirar. Que é diferente. Amanhã eu faço o Kerouac, que eu já fiz também. O Jack Kerouac, que é um autor beat também. Fiz um monólogo sobre ele. Que é diferente também. O jeito dele beber, o jeito dele falar, o jeito de movimentar. Então você tem que... E geralmente, assim, não é exatamente o que as pessoas esperam do personagem. Às vezes um cara que é um estudioso do Bukovic fala assim, você não está fazendo o Bukovic corretamente. Não, eu tô fazendo o Bukovic que eu acredito. Não sei se é correto exatamente. É o que eu tô fazendo. E eu acredito que ele é assim. Pelo que eu vi, pelo que eu assisti de documentários dele, etc. Ele vi dando entrevistas. Eu vi, peguei um jeito dele fazer que eu acho que é assim. Agora, se você acha, que é de outro jeito, tudo bem. Se você faz o seu, eu faço o meu. Não tem problema. Entendeu? Por exemplo, quando tu faz o Bukovic, tu fez o Bukovic, foi tu que fez. É. E quando tu tá ali em ação, fazendo, a voz do Mário, ela tá enxergando o que tá acontecendo, ou é o Bukovic mesmo e o tu tá desligado? Não, não. Eu não desligo nunca. Eu sou um ator que não desliga nunca. Eu sou um ator diretor. No caso do Bukovic, até tinha a Fernanda Dumbra que dirigiu a peça. Não fui eu que dirigi. Mas, assim, geralmente eu sou um ator que dirige minhas próprias peças. Então, na verdade, às vezes eu tô contracenando com um ator e eu percebo, no meio da... que eu tô falando com você aqui, eu percebo que tem uma luz que tá desafinada aqui. Porque eu também sou iluminador, né? Aí eu falo assim, aquela luz tem que tá afinada um pouquinho pra cá. O cara afinou errado hoje pra mim. Então, eu tô pensando isso e continuo dando texto aqui. Sabe que eu não tô... Eu não desconcentro do que eu tô fazendo com você, mas, ao mesmo tempo, eu tô concentrado em outra parada já. Quer dizer, eu nunca tô essa coisa de imbuído, essa coisa Stanislavski-niana de mergulhar no personagem. Eu não acredito nisso, não. Sabe? A coisa de Hector Studios que empregava o Marlon Brando, o cacete. O Marlon Brando mesmo não acreditava nisso, né? Entendeu? Porque é tudo mentira isso, assim. É tudo mentira, não. Talvez um... Puta, eu tô sendo leviando agora. Talvez um ator ou outro realmente consiga mergulhar o personagem de tal maneira que ele apague a personalidade dele ou seja, totalmente... Mas eu, particularmente, não consigo fazer isso, cara. Eu o tempo todo, eu sei que eu tô... Eu tô representando o personagem, eu sei que eu tô ali, eu sou o Mário e eu estou fazendo, nesse momento, o personagem X. Estou sabendo porque eu tô levantando o copo nesse momento. Por que eu tô pondo a mão direita aqui? É tudo estudado isso. Ninguém pensa, ah, o cara tá fazendo tudo... A plateia tem que pensar que você não tá marcada. A plateia tem que achar que você tá viajando ali, que você tá fazendo de qualquer jeito, naturalmente, sabe? Mas você tem que saber que é tudo milimetricamente marcado. Sabe? E tem que enganar a plateia pra até achar que não tá marcado. Esse é o grande barato do teatro. E chega no momento que esse personagem que você tá fazendo, ele tá tão afiado que eu acho que até as duas vozes elas ficam cada vez mais claras. Tu consegue ficar seu Mário de uma forma muito maior e o teu personagem tá agindo de uma forma muito maior também. Quanto mais tu faz, mais tu consegue separar essas duas vozes sem uma atrapalhar a outra, né? Ah, sim. Sem dúvida. Eu fazei todos os dias. Aquilo que eu falei agora há pouco sobre o teatro. O que mais me deixa apaixonado em teatro é você poder fazer tudo igual todo dia. Porque os atores geralmente que não fazem teatro com bastante assiduidade, eles acabam... Ator de televisão geralmente que vem fazer uma peça de vez em quando na vida, o cara não aguenta fazer teatro. Ele fala nossa, vou ter que fazer igualzinho. É isso que eu tava falando. E o grande barato é fazer igualzinho. Porque a plateia é outra, gente. Não é pra você fazer diferente. Você fazer plateia pra agradar o seu amigo que vai assistir hoje? sabe? Não é porque havia uma menina aí que eu sou afim de ficar com ela, de transar com ela, caralho. Hoje eu vou fazer umas coisas diferentes pra poder, sabe? Tem ator que pensa assim, bicho, esse cara não é ator de teatro, sabe? O cara quer agradar a garota que foi na plateia assistir a porra da peça. Não, brother, você tem que fazer o que a gente combinou. Quando eu vejo que eu começo a trabalhar com ator assim, às vezes eu não trabalho mais. Eu não sou de mandar ninguém embora, sabe? Porque eu chamei o cara pra trabalhar comigo, eu aguento até o final. Eu assumo a minha responsabilidade, sabe? Mas eu não chamo o cara pra trabalhar de novo, não. Nunca mais comigo, sabe? Porque eu já saquei que o cara não é do ramo. Além de dirigir, tu dá aula também ou só dirige? Não, eu prefiro não dar aula. Eu odeio dar aula. Te atentou? Não, eu já fui obrigado às vezes. Questões financeiras, certo? Se tá muito fodido de grana, você vai dar aula. mas eu odeio dar aula. Mas o que tu não gostou de dar aula? Não, porque é chato. Não tem. É o que eu falei, eu não consigo fazer coisas que eu não consigo... E eu fui o maior honesto possível. Eu fui dar aula e fiz com a maior responsabilidade. Eu não quis... Não fui sacanear, fui fazer corpo mole dando aula. Não, eu dei aula séria. assim, né? Eu dei aula até pra criança já de teatro, né? Eu dei aula aqui em Utinga, aqui em Santo André. Pra criança de escola. Me chamaram pra dar aula. Eu tava totalmente sem grana pra pagar aluguel e o cacete. Uma amiga minha, Gabriela Rabelo, que é uma atriz fodida, falou assim, ó, Mário, se você quiser, eu te arrumo um trânsito pra você dar aula em Utinga e você ganhar um dinheirinho pra você pagar teu aluguel e tal. Eu falei, beleza, vamos lá. Só que é pra criança. Falei, tá, vamos lá, né? Aí eu fui lá, dei exercício pra eles, eu tinha que montar uma pecinha com eles no final do ano. E eu falei, molecada de perifa, né, mano? É tudo molecada de perifa, assim, molecada louca, molecada tranqueira, assim, gente boa pra cacete, mas tranqueira, né? Então, o que que eu fiz? Eu falei, eu vou montar uma peça com essa molecada pra eles curtirem, pra gente se divertir. Eu fiz uma peça, eu fiz uma gangue de ladrões de pizzaria. Então, eu inventei um texto e fiz com eles o texto, assim, tipo, eles falavam as palavras, eu escrevendo. Que eles roubavam pizza e pichavam muros, assim, né? Tipo, uma gangue meio anarquista, assim, assim, por quê? Porque eu sabia o que eles gostavam, né, porra? Eu falei, assim, eu vou jogar um monte de spray na mão de essa molecada, tinha uma graninha que a Secretaria de Cultura deu pra montar a peça. Eu vou jogar um monte de spray que as molecadas adoram fazer spray. Eu vou comprar um monte de pizza pra eles, né? Eles vão comer pizza pra cacete aqui e vão se divertir. Eles vão adorar fazer isso. Então, pra eles, vai ser, vamos fazer teatro, mas vamos se divertir também, né, porra? Então, pra mim, foi uma diversão, assim. E no final, foi uma das peças que a Gabriela falou pra dizer, meu, todo mundo adorou a sua peça, parece que a molecada tava adorando também, todo mundo adorou o jeito que você trabalhou com eles. Porque eu resolvi fazer, eu nunca falei, chegar lá como assim, o mestre de teatro, vou dar aulas, parece essa garotada, não, porra, eu não sou mestre de porra nenhuma. Entendeu? Eu quero ser um, eu sou um sujeito, eles são as crianças, as molecadas, e eu sou um cara que faz teatro e vou lá pra tentar me divertir com eles o tempo que a gente tá ali, né, porra? Já que a gente tem que estar aqui, né, obrigaram vocês a fazer essa aula de teatro, vocês não são, entendeu? E me obrigaram a vir dar aula pra vocês, né? Então, vamos se divertir? Então, vamos, é só isso, né? Eu já estudei, estudei não, eu fiz os cursos de teatro, intensivos, workshops, essas coisas. E uma coisa que eu sempre notei em mim mesmo e nos alunos, né, é o medo do erro, o medo de errar e ser julgado. Isso, pro teatro, é até importante que tu erre bastante, né, que faz parte da construção de uma peça boa, de um personagem bom. Isso é uma coisa que tu enfrenta quando tu dirige atores jovens, o medo de errar, o medo de ser julgado, e tu percebe que existe uma diferença de gerações, que a do passado não tinha tanto medo disso? Eu acho que os atores velhos também têm medo de errar, acho que medo de errar é normal, eu tenho medo de errar, né, acho que é normal. O que a gente não pode é ficar paranoico com isso, né, pô, estamos lindos, vamos se divertir, é to play, né, que falou, né, aqui é to play, vamos brincar. Isso é uma brincadeira, gente, não é pra levar sério dessa maneira. O que é sério é o que a gente tem a dizer, não é o que a gente tá fazendo exatamente, sabe? É o texto que a gente escreveu, o texto que a gente quer passar pras pessoas, que vocês vão sentar aqui, vão assistir, isso é muito sério, eu acho assim, não pode, você pode fazer uma comédia de best-er-all que não quer dizer nada, você tá só se divertindo, você divertir a plateia, não tem problema, não é pecado fazer isso. Mas você vai fazer uma peça sobre um personagem igual o Bukovic, igual o Kerouac, uma peça sobre Sartre, o cacete, tem uma responsabilidade ali, né? As pessoas que vão assistir não sabem quem é o Sartre. Então, quando você entrou ali pra sentar, às vezes, a pessoa sentou pra assistir, a pessoa, pode ser um cara estudioso de Sartre, ou pode ser uma pessoa que nunca, não tem o menor conhecimento de quem é Sartre, essa peça é pra eles, então você tem que fazer com seriedade nesse sentido, né? Mas, na verdade, o processo tem que ser muito divertido, tem que ser gostoso. A gente acabou de fazer o Barrela do Plínio Marcos agora, lá no nosso teatro, né? Primeira peça do Plínio que eu dirigi na minha vida. E o Cauê Ângeli, que é um amigo meu, que é cineasta, caramba, ele resolveu filmar todo o processo de montagem da peça. e ele, e aí, eu não assisti ainda o que ele filmou, não sei nada o que ele fez, me contaram só, que parece ser muito interessante, porque, a peça é pesadíssima, quem conhece Barrela, a peça é pesadíssima, a peça se passa dentro de uma cadeia, os presidiários e jogam um garoto lá dentro, um garoto que fez uma bobagem, uma briga de bar, um bando de bandido perigoso lá dentro. E esses presidiários resolvem estuprar esse garoto, uma barrela. A peça é muito violenta, a peça é pesada. Só que como o Cauê filmou todo o processo de montagem, você, se você assistir esse processo de montagem, você vai ver que a maneira como a gente construiu essa peça é uma maneira muito relaxada. Não tem uma neurose, olha, estamos falando algo muito sério. Estamos sim, e quando a plateia assistir vai ser muito sério. Mas o processo não tem que ser dolorido, não tem que ser pesado, tem que ser dolorido. Sabe? Ela pode ser gostosa, a gente é um bando de amigos se divertindo, a gente é um bando de caras que tirando uma da cara do outro e dando risada e mostrando uma peça, sabe? Porra, não é nada demais. E eu acho que o processo está nesse sentido. Eu acho que quando você torna o processo gostoso de fazer, que é a mágica do teatro, sabe? Quando você aparece um diretor tirano, ditador, o cara chega lá e fala, tem que ser assim, aquele cara que grita com o ator, eu odeio. Eu não trabalho com o diretor que grita comigo, bicho, sabe? Vai gritar com a tua mãe, porra, sabe? Não, brother, eu sou um amigo, se ele fala pra mim que você quer que eu faça, eu faço. Quando eu trabalho com outro diretor, com um ator, sabe? Agora, se você vai gritar comigo, eu vou embora agora. Se você vai gritar comigo, eu não grito com o ator, sabe? Eu converso, às vezes eu vejo com o ator e falo, uma merda muito grande, dá vontade de mandar ele tomar no cu, sabe? Eu falo, porra, camaradagem com ele, sabe? Eu não falo na frente dos outros pra não humilhar ele, porque é chato se humilhar o ator na frente dos outros atores, sabe? Isso é horrível. O diretor que faz isso é um merda. O cara começa a gritar com os atores, começa a ofender. Já aconteceu contigo isso? Comigo, pessoalmente, não, mas já vi acontecendo com amigos meus, sabe? Comigo, ninguém gritou, porque se você gritar, eu já mando tomar no cu e já saio na porrada. Aí, não, o negócio é fome. Aí não rolou comigo, mas já vi acontecer e depois eu falei, meu, conheça e conheça, cara. Dá uma porrada na cara desse filho da puta, vai gritar com a tua mãe, sabe? Não, a gente que é amigo, a gente tá trabalhando, sabe? Tá todo mundo de boa, vamos, né? Eu te perguntei do erro especificamente, porque pela experiência que eu tive, a pouca experiência de teatro que eu tive, eu percebi que o erro, ele é muito legal. Tipo, quando eu tava falando sobre construir um personagem ali, que o cara tá fazendo, tipo assim, que tu falou que tu exagera o comportamento pra depois limpar, né? Esse exagero é o erro, né? Então, tipo, é legal tu errar. Eu tô falando isso porque eu levei isso um pouco pra minha vida, assim, de entender que o erro, ele é legal, ele faz parte do, desse, porque, tipo assim, quando eu entendi que se eu errasse bastante, o diretor, ele ia me ajudar a limpar pra chegar no que ele queria, no personagem, como ele devia ser, eu entendi que eu só conseguia chegar naquela coisa legal porque eu tinha errado pra caralho em volta. então essa ideia que eu acho do caralho que eu aprendi no teatro ou que o teatro me liberou um pouco de traumas que eu tinha na minha vida de medo de errar e de ficar tenso de ser julgado, por isso que eu trouxe essa ideia sobre o teatro. Faz sentido? Sim, sim, total. Mas é legal. Pra vida, né? É. Total. Eu acho que a gente não tem que ter medo de errar na vida, não. Eu acho que a gente tem que também não sair por aí fazendo bosta assim, ah, vou fazer merda, eu vou errar. Não, não é isso também. Sim, sim. Eu acho que assim, só que quando você errar também não vai ficar se torturando, bicho. A vida é erro, né? O erro tá aí, a gente vai errar pra caralho. Nossa, como eu errei, como eu continuo errando, como eu vou errar muito ainda. Agora assim, quando você errar, não fica se martirizando por isso também, né? Torturando, sabe? Ah, eu preciso frequentar, eu vou pro analista hoje falar que eu errei. Não, mano, você errou. Errar é humano, todo mundo erra. Eu tava vendo uma entrevista tua que tu falou que tu tem vergonha da tua primeira peça, né? Que tu fez. Eu tava vendo no... Primeiro texto que eu escrevi. Ah. Chamou, você viu uma azeitona por aí. Isso. Nossa Senhora, como é ruim essa peça. Esse texto que eu falei que a gente fez na Associação Comercial, que a gente roubou o Globo lá e tal, pra fazer. Era muito ruim. Eu não mostro pra ninguém esse texto. Esse texto é terrível. Eu achava que era teatro do absurdo, pra você ter uma ideia. É absurdo de ruim, né? Tem um cara que escreve pra caralho. Tô sempre pensando em ideia e escrevendo, né? Como é que tu faz pra... Existe uma voz na tua cabeça que diz, putz, essa ideia é uma merda, nem faz, ou pra ti é natural sair escrevendo? Não, eu saio escrevendo, mas tem uma voz que critica o tempo inteiro, né? Ah, tem, lógico. Assim como tem na vida, né? Você tá numa mesa de bar e você tem uma voz ali falando pra você, não fala isso. Você tá com vontade de falar isso pra esse cara nesse momento. Mas não fala que vai dar merda, sabe? O cara não vai aceitar o que você vai falar pra ele. Então tem aquela voz que é boa essa voz. Você vai arrumar briga todo dia no bar. Se você fala tudo o que você pensa, você vai arrumar briga todo dia. Então é melhor você ter essa vozinha que fica te criticando e fica te censurando. Mas pra criar... E pra criar é a mesma coisa. Você tá criando, tá escrevendo, tem aquela voz... Não, você não pode escrever isso, que merda que você escreve. Essa voz tá te censurando, isso é bom, é bom, é bom. Eu... E aí você vai evitar que você tenha que revisar demais o texto, né? Se você ler, você vai ver que você escreveu uma bosta. Então é melhor você se censurar quando tá escrevendo. Mas é que ela tem o poder de te paralisar, né? Se tu der muito poder pra ela. Então tem um equilíbrio ali. Ela não tem esse poder pra ela, não. Não dá esse poder pra ela. Você não pode dar o poder pra ela. Você só pode saber que ela existe e que ela tá ali. Você não pode também falar de quanto que ela não existe. Passar por cima da voz. Não, a voz tá ali. Agora dar poder pra ela é besteira, né? Dar poder pra qualquer um é besteira, né? Você não pode dar poder pra ninguém, nunca, né? Dá um poder. Olha que merda que ele tá no país que deu poder pro Bolsonaro. Então você não pode dar poder. Nunca, né? Acho que é exatamente isso. Tu tem alguma... Como é que é a tua rotina de criação? Tu tá sempre pensando em texto? Tu tá sempre escrevendo? Ou tu tem um ritual que tu para e agora eu vou escrever? Como é que funciona isso? Tô sempre pensando em texto. Tô sempre pensando em música. Tô sempre pensando em... Em poesia. Tô sempre todo o tempo todo, assim. E não é nada que eu esteja me obrigando a fazer, não. É porque é natural, assim, sabe? Tô vendo um filme e tô pensando o que que pode vir daquele filme pra uma coisa minha. Eu tô lendo um livro e eu tô pensando nisso. Tô conversando com um amigo e as coisas que o amigo fala também... Eu tô pensando o que que aquilo pode... Não é nada forçado também. Tipo assim, eu vou sentar com esse amigo pra conversar porque eu quero que ele me diga coisas que vão me servir pra uma peça de teatro ou pra um livro ou pra um conto. Nada disso. É que é natural. Você tá conversando e o cara fala uma coisa interessante e você fala porra, isso que esse cara falou agora? Isso dá um... O cara nem se tocou do que ele tá falando mas é tão bom o que ele falou, saca? É isso. E a tua atitude de sentar pra escrever porque um dos pesadelos não precisa... Pesadelos não, uma das cruzes de um escritor é o ato de sentar e começar a escrever, né? Porque tem aquela história do cara que fica vou escrever daqui a pouco depois eu escrevo que ele olha pra papel em branco e não sai nada. Essa tensão pré-escrita ela te pega de alguma forma ou pra ti sempre sai escrevendo? Não, sempre sai escrevendo. Muito fácil. Caralho. O Reinaldo Moraes fala um negócio muito legal. Meu maior desafio... Quer dizer, Reinaldo Moraes é um cara da época da máquina de escrever, né? Eu também sou da máquina de escrever. Comecei a escrever na máquina de escrever. Molivete, Letra, 82. O Reinaldo também. O Reinaldo Moraes que é um autor fodido, se você conhece. É um autor do Pornopopeia que pra mim é o melhor romance dos últimos 10 anos no Brasil. E o Reinaldo fala assim que o maior desafio pra ele é colocar o papel na máquina. Ele tem uma preguiça muito grande de botar... Porque ele sabe se colocar o papel na máquina ele vai ter que escrever. Aí dali ele não para mais. Aí ele vai embora. Aí jorra, né? Então é exatamente isso. Eu também, cara. Eu tenho... Você abriu um novo documento do computador em branco e começar porque aí você não para. não tem aquele momento que fica aquela coisinha piscando assim e aí fica em branco? Tem, tem, tem. Tem momentos que você trava, lógico, né? Você trava, você levanta. Vai tomar um uísque, vai... Sabe? Vai ouvir uma música. Daqui a pouco você volta. Você também tem essa angústia de eu tenho que terminar esse texto? Não. Você começa... Às vezes tem dias que o negócio vira uma... um cracatô, assim, né, bicho? Vai descendo, lava, assim, sem parar. Então você vai escrevendo sem parar. Então você escreve, você vê, você tem lá um documento já de 30 páginas escritas, assim. E tem dias que você escreve o primeiro parágrafo e para e trava. Trava. Você vai demorar... Aí você trava e não tem problema nenhum, mano. Você vai... Vai lá, abre a internet, vai ler um e-mail, vai ao cacete. Pô, Deus. E aí... Às vezes você volta para aquele documento um mês depois. Não tem problema nenhum. Você já começou. O importante é começar. é o start, né? Caio, você tem alguma pergunta que tu que insistiu muito? Ele é o responsável por... Insistiu bastante para tu estar aqui. Ele tem que chamar esse cara, tem que chamar esse cara. Ele me deu Double Black e... Estelar Toa, então eu estou agradecido. Tem uma questão artística aí? Esse jovem comediante, não tem nada a perguntar? É jovem comediante? Somos... Somos jovens comediantes. Entrevistando o velho dramaturgo. Essa também. Uma situação muito boa aqui. É. Você é amigo do Márcio Américo, né? Sou, sou. Ele é amigo meu de Londrina, cara. De Londrina, é isso. Eu ouvi ele falando de você no... Eu já tinha conhecido o seu trabalho porque eu estava pesquisando sobre o Kovski e eu caí naquele vídeo da Saraiva. Sim. Você falando do livro Mulheres. É. E o seu nome ficou na cabeça. Eu vi um monte de entrevista e tal e um dia eu estava ouvindo um podcast dele, um podcast de comédia que ele estava falando. Ele citou o seu nome. Eu achei muito louco. É. Esse negócio de ter um... É porque tem duas... É uma coisa que eu vejo em comum, assim, né? Além da idade de vocês dois... Você pode mijar, eu não posso, né? O que é isso? Eu vou daqui a pouco. Deixa eu responder pra essa... A verdade era só isso que eu queria falar, tipo, de caras que... De encontrar caras que estejam na mesma frequência que você pra trabalhar junto. Em muitos momentos eu estive trabalhando com caras que eu falei Cara, eu estou fazendo isso aqui, mas essas pessoas não têm nada a ver comigo. Por muito tempo você teve... Eu acho que você falou disso no começo também, né? No começo. Então eu não tenho pergunta nenhuma. Bicho, outra coisa... Não, mas o Márcio Américo é um cara... Será que você falou do Márcio? Márcio, você é seu amigo? Não, ele já veio nos programas aqui, mas não me conhece. É, o Márcio é amigo meu. Márcio é amigo meu de Londrina. A gente começou a fazer teatro juntos, assim, né? E... Só que o Márcio ele é meio direita, né? Então a gente tem um... A gente meio briga um pouco nesse sentido, assim, porque eu sou de esquerda, ele é de meio direita. Mas o Márcio é engraçado que tem aquele pastor lá dele, o pastor Adélio, né? Adélio, é isso. É. E ele faz aquele pastor Adélio que é uma crítica aos pastores, etc. Porque o Márcio, se você não sabe, ele é de Timão de Jeová, né? Caralho, não sabia disso. Ele era de Timão de Jeová, é. E... Não, agora ele não é mais. Agora ele é ateu mesmo. Ele resolveu ser ateu, caralho. Mas ele foi de Timão de Jeová há muito tempo, assim. Ele converteu um grupo inteiro de teatro de Londrina para o Timão de Jeová, aliás, né? E... E eu vejo que ele faz esse pastor Adélio e é muito engraçado, porque... É o humor que ele está fazendo. Ele está criticando, foi uma crítica aos pastores, etc. Mas as pessoas acreditam. Tem cara que cai no negócio. Toda vez que ele faz isso, é um monte de idiota brigando, e fala assim, esse cara está sendo o filho da puta, sacando... Eu tenho que entrar e falar assim, esse cara é meu amigo, esse cara está fazendo um humor. Eu já recebi vídeo dele no WhatsApp, gente falando, olha que absurdo que esse cara está pedindo aqui. Sabe por quê? Porque os pastores são tão absurdos quanto ele. Eles prometem coisas... O Márcio não entendeu que o humor que ele está fazendo, os pastores fazem melhor. Está beirando a realidade, né? É, ele tem que abandonar o pastor Adélio e ir para outro tipo de humor, porque o humor que ele está fazendo... Eu vou ter que me mijar agora. Vai lá, vai lá. Fica à vontade. Aqui atrás, aqui. Vocês me dão água... Cuidado, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair a garrafa. Quase. Você não pode. Aqui atrás, aqui atrás da cortina. Atrás da cortina tem um... Banheirinho aqui. Tem uma porta ali. Não, a cerveja, a água é... É o combo para mijar. Para mijar, né? Quase caiu um... Quanto será que custa esse... Por quê? Uma garrafa dessa aí. Esse whisky. Pelo amor de Deus, eu vou tacar pra caralho. É que você avisou. É, aí atrás dessa cortina aí. Vamos ficar... Vamos ficar on, hein? Vamos dar uma enrolada aqui. Achou ali? Sim. Acho que foi. É aí. É que ficar atrás... Eu estou tomando a cerveja aqui do Flo aqui, porque é uma honra estar bebendo ao lado de Mário Bortoloso. Eu me sinto até meio travado aqui, porque... Soltei a bomba na tua mão. É, é, exatamente. Mas isso é bom pro cara ficar calejado, né? É, é verdade. O cara aprende a... Tem que passar mais momentos como esse. Com o Vilela também foi assim. É, eu saí no meio, né? Você saiu, ficou eu e o Vilela. Fiquei, caralho. Esses são os momentos que te fazem crescer. É, eu preciso ter mais disso. É. Você ficar muito... Ah, vamos puxar uma pausa aqui. Então vamos combinar. Sempre que eu tiver vontade de mijar, eu vou e tu segura o programa. Beleza. Vamos trazer um cientista aí e eu tenho que segurar um cientista aí por dois minutos. É o novo quadro da Deriva agora. Quando o Petri mija, cai ou segura. Cai ou segura. Cai ou segura. É o novo quadro. O Petri mija ou cai ou segura. Maravilhoso, cara. Eu acho que o A Deriva, ele tá começando a entrar no... Naquele... Monopolizar a palavra flow. Não posso usar flow, mas tem que criar outra palavra. Mas tu inteira o que isso fala. No ambiente do... A gente tem uma vibe do pânico, mas a gente não tem a vibe do pânico. É isso que você tá querendo falar? Não, eu tô querendo dizer que o A Deriva tá começando a engrenar, entendeu? Ah, tá. Eu achei que era. Você tava falando do estilo. Não, a gente tá começando a engrenar e as coisas estão começando a sair. Sim, sim. A Petri vai mijar, caiu... As piadas. As coisas estão começando a... A encaixar uma na outra. Com essa mágica que é a... Sei lá. Parabéns, Zé! Boa! É muito louco quando um artista vem aqui. Todos eles têm essa vibe meio... Cara, eu só faço um negócio e foda-se. É. Eles não têm essas paranoias que a gente tem. Nós somos umas bichas. É. O que aconteceu com a gente que nasceu? Você nasceu em 90 e pouco também. 89. 89. O que a gente é tão enviadado assim, cara? O que a gente é tão fresco? A gente sente tanta culpa. A gente é tão medroso. Tão medroso. Qualquer coisa que acontece com a gente fica assim... Ah, meu Deus. Nossa, eu fiz isso. Tem diarreia antes do show. Eu tento tirar isso de todo jeito, assim. E não... Não sei o que minha mãe fez comigo. Como é que faz pra deixar de ser assim? Pra deixar de ser um bosta. Eu quero ser que nem o Mario Bortolucci. É isso que eu quero ser. Isso é a minha persona. Diarreia antes do show é muito bom. Aí, ó. Falou sua língua aí, Petri. Que foda. Você que se cagava todos no show. É mesmo? Eu me cago até hoje. Caralho. Quando o cara marca o show, minha barriga já começa. E aí, durante a semana, vai chegando perto do show, vai ficando cada vez pior. Você faz stand-up igual o Marcião. É. O Caio abre o meu show. Ele abre o seu show? O Caio abre. Eu deixo todo mundo em silêncio por cinco minutos. Aí o Petri vem e faz quarenta minutos. Faz ali o quê? Na Rua Augusta? Ali no Comedy? Eu já fiz ali no Comedians. Mas fechou, né? Fechou, né? Fechou. Por quê? Pandemia. Sempre que o passado estava lotado ali. Era muito caro de manter ali, né? Porque eles pagavam bem pros comediantes e tinha bastante funcionário. Era um lugar, era bem localizado e não seguraram que a pandemia fechou. Não conseguiram manter o Comedians ali. Mas a gente faz show em bar. O barzinho tem o Bixiga Comedy ali no Bixiga. A gente já fez show em Carapicuíba. A gente faz. A gente tenta fazer aí. Mas a gente está sempre muito nervoso. com um sentimento muito ruim antes de fazer. Ah, mas é difícil fazer comedy. Eu fico vendo vocês fazendo e falo, nossa, é difícil fazer isso, cara. Quem entra ali, tem que fazer o pessoal rir, né? Muito foda. Porque quando você faz uma comédia no teatro com atores, etc., é tudo ensaiado, né? Às vezes você sabe que, por mais que seja comédia, as pessoas não vão rir. Foda-se. A gente continua fazendo até o final. A gente tem uma partitura para seguir, sabe como é que é? Até o final. Agora, o fato de você estar ali contando piada, é complicado, eu acho, sabe? Eu nunca fiz isso. E eu acho que vocês devem sofrer muito com isso. Contou a primeira piada, não teve o feedback. Contou a segunda, não teve... Pô, deve ser desesperador. Dá vontade de sair correndo, né? Não sei como é que é. Estou até entrevistando você. Dá vontade de morrer. Dá vontade de largar o microfone e sair. Só que aí tu não sabe se vai ser mais envergonhoso, envergonhante. Tu passar pela vergonha de fazer um show ruim ou se desistir no meio e sair. E ir embora. Qual das duas alternativas vai ser a melhor? A gente segura até o fim e faz o tempo que a gente tem que fazer. E aí é uma vergonha muito grande sempre, né? É, entendi. Foda, nossa. Eu não sei se é uma loucura minha, mas uma vez eu li um negócio que você escreveu sobre o Bill Hicks. Ah, é? Adoro Bill Hicks. Caralho. Nossa, o Bill Hicks é muito bom, cara. Eu acho melhor de stand-up, assim. Foda pra caralho. Bill Hicks é foda. Como é que tu conheceu ele? Cara, assim, internet. Pesquisando, né? Porque Bill Hicks é muito rock and roll, né? É, é. E aí ele, toda essa temática dele de drogas, de contra-governo e contra... Falando de sexo, isso me interessava pra caralho. O texto dele é muito interessante. Sim. E a performance também. Ah, a performance também. Poderosa. Maravilhosa. Maravilhosa. O Bill Hicks é um dos caras que eu mais gosto. O que que tu escreveu sobre ele? Tem o Eric Bogô. Oi? O que que tu escreveu do Bill Hicks? Eu não lembro. Acho que foi uma coisa de blog, né? Que eu escrevi. É, foi num blog. Mas qual era o ponto que tu tava falando sobre ele? Lembra? Pô, tu eu não lembro, cara. Eu perguntei porque eu não lembro também. Eu lembro que você escreveu sobre ele. Só que eu escrevi porque eu adorei ele quando eu vi. E vários amigos meus também são fãs dele. Amigos roqueiros de rock'n'roll, assim. O guitarrista da minha banda, o Fábio Bruno. Saco de Ratos. Ele adora o Bill Hicks também. Ah, que foda. E o... A primeira vez que eu vi sobre o Bill Hicks, na verdade, nem foi na internet, lógico. Eu assisti o Bill Hicks. A primeira vez que eu vi, li sobre ele, foi no Preacher, que é um gibi, um quadrinhos do Garth Yannis. Não sei se você conhece. O Garth Yannis é um escritor de quadrinhos irlandês e ele tem um quadrinhos que se chama Preacher, que virou série de televisão também, tá na Amazon. Mas aí ele cita o Bill Hicks lá, cara. E eu falei, pô, quem é esse porra desse Bill Hicks? Aí eu fui pesquisar sobre o Bill Hicks por causa do Garth Yannis. E aí eu descobri esse cara e falei, fiquei pirado nele, achei ele muito foda. Só um cara que tu vai gostar bastante, sei se tu conhece, o Doug Stanhope. O que que ele faz, cara? Comeditamente. Tipo o Bill Hicks, só que ele tem mais essa pegada boêmia, tipo o Bukowski. Ah, que genial. Quero ver, quero ver. Esse cara é bom. Ele vai curtir, né? Manda o nome pra mim depois. Ah, esse é o cartão do... É, o Bill Hicks. Olha lá, o Bill Hicks. Exatamente. Genial, cara. Não vou ler tudo que tá escrito ali nesse. Tem o Dennis Larry, que é um seguidor do Bill Hicks também, que tem, acho que na... Não sei se é Netflix ou Amazon. Acho que Netflix deve ter. Ele foi um cara que copiou muito, né, o Bill Hicks. Isso. Ele tem um bem interessante também, né? Que ele fica fumando e fica cheirando cocaína. Ele sai do palco, todo mundo sabe que é pra cheirar cocaína e ele volta. É muito legal esse. O Lourinho aquele? É. Ah, tem mais história que ele copiava tudo do Bill Hicks, né? Isso, exatamente. Ele ia ver o show, registrava tudo e ia copiar no outro Comedy Club. Bota o Doug Stanhope aí. Beleza. Dá uma ligada na vibe dele. Provavelmente ele não vai estar bebendo, ele tá sempre bebendo. Genial. Ele é do caralho, ele tem uns textos tipo o Bill Hicks, só que é um pouco mais... Ele é um cara que lê bastante, então ele tem um texto bem inteligente, literário, com várias referências. Esse cara tu vai curtir. Tem umas coisas no YouTube dele? Pra caralho. Ah, quero ver, vou lá ver. Tu vai curtir pra crescer. Ótimo. Esse é foda. Como é que estamos aí de... Tem alguma questão aqui? Sim, tem umas questões em áudio que os caras mandaram aqui no grupo do Telegram. Só tenho que sincar o meu celular aqui, pelo Bluetooth aqui, pra tocar o áudio dos caras. Mas os caras mandaram as questões deles. Inclusive, você que tá assistindo aí no YouTube, se quiser mandar um super chato aí, vou mandar seu super chato aí. Eu botei um mínimo de cinco pila aí, mas você manda quando você quiser, cara. Manda quando quiser. Vou mandar a sua questão aí. Pode mandar 60, 50. 100? 100. Pode mandar bastante. Isso aí é só no Primo Rico, né? Só quando vem o Primo Rico. É. O cara se ofendeu com a nossa piada. Paulo Gracino e o Brandão. O Brandão Filho que fazia o Primo Pobre, não é isso? Como assim? Você lembra? O Primo Rico e o Primo Pobre é o Paulo Gracino e o Brandão, né? Que faziam na televisão. Eu tava com a cara do Tiago Negro na minha mente aqui. Eu tava imaginando ele. São referências mais novas, né? As referências originais é o Paulo Gracino e o Brandão. E depois fez o colinho do professor Raimundo, caralho. Tá, tem uma questão aqui do nosso amigo JP Escritor aqui? Ah, é o JP Escritor. O que é JP? Um amigo nosso aí, tá? Tá no nosso grupo. Ele é um escritor independente lá de Brasília. Ah, legal. Aí vamos tocar. Estamos no mudo aí. Aio e boa tarde, Mário. Boa. Você falou bastante, Mário, sobre literatura, né? Que você frequentava bastante bibliotecas. Eu queria saber se você já leu o On the Road do Jack Kerouac, que é algumas coisas que você falou, né? Dessa vida de ir pra festivais e tudo mais. Provavelmente viajando também, né? Lembrou um pouco dessa história, né? Essa coisa da geração beat, né? E queria saber também se você tem mais contato com texto dramático ou texto narrativo, né? Se você tivesse que escolher um, qual você escolheria? Dramático ou narrativo? Ah, não entendi muito bem o que ele quer chamar de texto dramático ou narrativo. Fiquei meio... Mas assim, sobre o On the Road, é óbvio que eu li, né? Não só li o On the Road, eu li todos os livros do Jack Kerouac. E li todos os livros da geração beat, todos. Do Alan Gisborne, todos do Ferlinghetti, todos do Gary Snyder, todos do... Todos os que saíram no Brasil, eu li, né? Tu leu o John Fante? Lógico. Eu li esse. Pergunte ao pó. É foda. E o outro... Sonhos de Bucker Hill, Rumo a Los Angeles, A Oeste de Roma... É, Pimavera Bandini. É, Espera a Pimavera Bandini. Esse aí, eu li esses dois. Pim da Juventude, todos os livros dele. O Márcio Américo é o maior fã do John Fante, eu conheço. Tem que chamar ele aqui, o Márcio Américo. É, o Márcio é grande fã do John Fante. A gente, eu era... Assim, eu sempre... Eu e ele, a gente quebrava a pau, não. A gente brigava o tempo todo porque ele achava que o John Fante era melhor que o Bukovic. Maravilhoso. A gente adorava os dois, na verdade, mas ficava discutindo. Coisa de moleque. A gente era amigo moleque já. Eu conheci o Márcio e o Márcio era de menor, né? Então, era isso. Mas, assim, eu não entendi bem a coisa do texto dramático e narrativo. Eu não consegui entender a pergunta, na verdade. Também não. Agora, assim, o que ele quer dizer com isso. Agora, sobre Wonder Road, não. Puta, pelo amor de Deus. Eu li tudo do Kerouac e vou reler. Pretendo reler ainda. Tudo que for possível do Kerouac. Eu adoro ler a literatura dele. Os poemas também. Pena que não saíam os poemas dele no Brasil ainda. Saiu um livro de Raikais dele no Brasil. Mas não saiu o São Francisco Blues e o México City Blues, que são os livros de poesia dele mesmo no Brasil, que eu queria muito ler. E como o meu inglês é péssimo, então, eu não consigo ler inglês com naturalidade. Você tem que pegar um dicionário e ficar traduzindo ali. Fica o maior sofrimento para poder traduzir o inglês ali. Então, eu adoraria que alguém traduzisse esses livros para o Brasil. Os caras fodidos aí, né? Os amigos meus que traduzem bem para caralho aliás. Eu lembro que eu li o On The Road, só que eu fui até metade. Eu não consegui ir até o fim. Não sei porquê. Eu estava na faculdade, inclusive, eu lembro que eu estava lendo por conta própria. Muita gente acha chato. Não conseguia ter o fim. O tipo de narrativa do Kerouac, as pessoas não aguentam. Tem amigos meus que não conseguiram ler. Já o John Funt eu li em uma semana. Mais fácil, bem mais fácil. O que eu gostei do Pergunte ao Pó é que é tipo uma... Ele queria fazer sucesso e aí ele usou a história de fracasso dele para criar o livro. E aí o livro bombou porque é a história dele fracassando, tentando publicar um livro. É maravilhoso. É uma puta lição. O cachorrinho riu. É verdade. É o conto. Isso. Que ele fica botando no correio da síndica, né? O negócio assim. É muito legal esse livro. O filme é uma merda. É ruim pra caralho esse filme. É muito ruim. Nossa, é horrível o filme. Salma Eck, aquele ator. Como é que é o ator que faz? Colin Farrell. Eu não conheço ele. Exatamente. É o ator que faz. Colin Farrell nada a ver com o John Funt. É ridículo. Agora tem um documentáriozinho no YouTube. Tem uns 40 minutos, documentário sobre o John Funt, que é bem interessante. Legendado, inclusive. Se quiser entrar no YouTube e colocar o John Funt lá, documentário tem lá. Ah, bacana. Bacana, viu, bicho. Tá dando vontade de ler de novo ele. Leia os outros. Leia o Pergunte ao Pog, você gostou? Leia os outros. Leia o Rumo a Los Angeles, que é ótimo. Qualquer um dele é bom, cara. Agora, acabou de sair o Oeste de Roma, agora, reeditado, na verdade. Eu já li na época. Que tem o livro, são dois contos, na verdade. Tem o do Cachorro Tarado, que é maravilhoso. Essa do Cachorro Tarado é foda, cara. É muito bom. Enfim, o John Funt é um escritor genial. É um cara que morreu fudido, né? Bukowski ressuscitou ele, na verdade, né? Porque ele estava fudido, na cama, abandonado, ninguém falava dele, etc. Bukowski era fã dele, foi lá, fez o prefácio para o livro dele, para relançamento do livro dele, etc. E aí, eles começaram a redescobrir o John Funt. Quando ele saiu no Brasil, com a tradução do Paulo Leminski, inclusive. Que as pessoas aqui no Brasil começaram a falar, esse cara é foda, o John Funt. Genial. Muito legal. De filme desses caras, tem um que saiu do Fak Toto, no Bukowski. Eu achei do caralho, não sei o que você achou. Matt Dillon. É, isso. Muito bom. Para mim, a melhor adaptação de cinematografia do Bukowski é o Fak Toto. É bom para caralho. Com o Matt Dillon e a Lili... Como é que é o nome dela? Mina. Lili é alguma coisa. E é genial esse filme, cara. Para mim, o melhor de todos. É um norueguês que dirigiu, eu acho. Se não me engano. E ia contar a história dele? O que é? É o livro, a adaptação do Fak Toto, que é um livro do Bukowski. Na verdade, ele fica passando de emprego para emprego, na verdade. Ele começa a trabalhar em um emprego, os caras mandam ele embora. Ele vai trabalhar em outro. Por isso chama Fak Toto. E ele vai fazendo. E é um livro muito bom do Bukowski, que foi a melhor adaptação. Que tem várias adaptações. Tem o Crônico do Amor Louco, do Marco Ferreira, que é legal, bacana. Mas eu acho muito... É o italiano, adaptando. É meio esquisito. Ben Gazzara faz o Bukowski. O próprio Bukowski, que odeia o filme. Porque o Ben Gazzara fica rindo. Por que esse cara está rindo, esse filho da puta? Aí tem a adaptação que chama Barfly, que é o filme do Barbat Shruder. Com o Mickey Hook faz, que é Faded Away. Que é o que ele fala no Hollywood, né? Isso, que é legal. É bacana. O Mickey Hook exagera na interpretação. Eu adoro o Mickey Hook, eu acho um puta ator bom. Mas eu acho que ali ele exagerou no Tom, no Bukowski. Não é aquilo. O Matt Dillon, para mim, está perfeito. Tem a coisa cool, a coisa meio... Estou cagando para tudo. É muito perfeito. O Mickey Hook exagera, né? Então tem isso. Eu acho que... E tem outros filmes do Bukowski que foram feitos assim, que não são exatamente adaptações, né? Meio homenagens a ele, etc. Acho que esse é o livro que tu tem aí, né? Que tu está lendo. Tem um do Bukowski que fica aqui na sala. Sempre que eu vejo, ele está aqui. Escrever para não enlouquecer. Ah, esse é bom também, é bom. Mas esse aqui ele não escreveu, né? Não, é um apanhado de coisas que ele escreveu. É. Ele escreveu sim, mas são um apanhado de coisas que ele escreveu que juntaram para... É aquela coisa de fim de feira, né? É. Preciso vender esse cara, esse cara que está fazendo sucesso. O cara já morreu. É aquele CD de melhores músicas. Isso, exatamente. Exatamente. Maravilhoso. Vamos publicar tudo o que ele escreveu. Esse cara escreveu num jornalzinho da faculdade, da casa do caralho. O cara pega e junta e escreve. Vai acontecer isso com todo mundo, né? Todos os escritores legais. Vão acontecer isso com eles. E o Bukowski aconteceu isso, infelizmente. Apesar que, para mim, o melhor livro do Bukowski chama O Capitão Saiu para o Almoço e Os Marinheiros Tomaram Conto do Navio. Que é um livro póstumo. Que, na verdade, é um diário dele que foi publicado. Que a esposa dele publicou depois que ele morreu. Que, para mim, é o melhor livro dele. Cara, eu comecei a ler esse, mas não terminei também. Acho sofrido, lindo. Aquele cara já velho, fudido, morando. Rico, né? Porque o Bukowski nunca imaginou que seria rico. E ele estava rico. Ele estava traduzido no mundo inteiro. Casado com uma mulher. Morando numa mansão em São Pedro. Piscina, o cacete. Piscina de água térmica. Mas só o Bukowski vendo assim. Então ele está vivendo ali. A mulher policiando. Você tem que tomar uma garrafa de vinho por dia só. Então ele só podia tomar uma garrafa de vinho só. Só. Até a alimentação dele era regrada. Regrada, exatamente. Então a única diversão dele era apostar nos cavalos. E voltar para casa. Então o livro é sobre isso. É um diário sobre essa época da vida dele. Então é um livro melancólico, triste. Mas é poético. É bonito demais. Para quem conhece o Bukowski da vida louca que ele levava. Mulheres, cartas na rua, etc. O próprio Factotum. Quando você lê o Capitão, você fala assim. Puta que pariu. Como o cara está rico e está sofrendo. E é verdade. Porque a riqueza traz isso às vezes. Por isso que eu falo. Vou manter o padrão de vida baixo que eu falei no começo. Porque eu não quero cair nessa armadilha. Senão você vai fazer um monte de merda para você ganhar dinheiro. Aí você está vivendo bem. Está com uma puta mulher gostosa. Que talvez nem goste de você. Está ali só por causa da tua grana. Entendeu? E você está ali vivendo bem. Puta carrão. Todo mundo chama a ideia. Mas você não é feliz. Não tem felicidade nenhuma. Não quer dizer que eu seja feliz agora. Mas eu sei muito bem porque eu sou infeliz. Eu quero saber porque eu sou infeliz. Maravilhoso. É isso? É isso. Temos mais questões aí? Eu queria saber como é que hoje em dia. Tipo, um desse aqui eu compro em uma banca aqui em São Paulo. Na Paulista. Como é que se arranjavam os livros do Bukowski naquela época? Tipo, era fácil de arranjar? Não, não era. É assim, quando o Bukowski começou a sair do Brasil, o primeiro livro que eu li foi Cartas na Rua. Que é o primeiro livro dele que foi publicado no Brasil. Eu li na biblioteca de Londrina. E eu fiquei... Eu ia na biblioteca todo dia. Esse ano que eu passei lendo lá, eu tinha 18 anos, né? Eu estava fazendo 18 anos, que era o ano do alistamento militar. E eu fiquei na biblioteca de Londrina o ano inteiro. Toda tarde eu ficava lendo livro lá. Eu li todos Fitzgerald, todos Henry Miller, todos Dostoevsky, tudo lá na biblioteca. E aí apareceu esse cara, esse Bukowski. Que porra de Bukowski. Aí eu fui ler. E eu fiquei impressionado com a literatura dele. Falei, nossa, aquele literatura gostoso de ler. Tão fácil, né? Eu estava lendo os caras fodidos. Os Fitzgerald, que também é bom pra caralho, mas é meio truncado às vezes, né? O Hemingway, etc. Você ler o Bukowski, que é uma literatura fácil que escorre, assim, né? Qualquer criança consegue ler aquilo com facilidade, né? Aí eu falei, pô, como o cara escreve bem, né? E aí não era fácil de comprar. Você tinha que ter uma grana pra ir na livraria e comprar o livro do cara, né? O que a gente tinha em Londrina, nessa época, a gente roubava muito livro, né? Não de biblioteca. Eu me recusava de roubar de biblioteca. Eu roubava de livraria. Então a gente entrava em livraria, assim, cara. A cara disfarçava, pá, enfiava de bairro. Mas era muito foda. Porque a gente já era meio mal encarado, assim, os moleques mal encarados. E era fácil o cara sacar que você entrou ali que você não tinha dinheiro, né? E aconteceu que a gente tinha uma gangue de garotas em Londrina que elas roubaram pra gente. Mulher, é mais difícil os caras pegarem. Mulher, os caras deixam passar, assim. A mulher entrou com a sacolinha, vai enfiando os livros na sacola e o cara não tem coragem, às vezes, de chegar e falar assim, o que tem na sacola aí? Se for um marmanjo, o cara chega ali, já é antintima, joga na parede, dá uns porrados na sua cara, uns tapas na sua cara e acabou. Mulher, o cara fica mais ligado, né? E aí, então, tinha uma gangue de garotas em Londrina que roubavam o livro pra gente. Fala assim, o que você quer ler, Mario? Fala, pô, eu tô afim de ler o John Fante. O cara, fala o nome do livro. A menina tinha uma manha de ir lá, roubar o livro que você queria e trazer pra você. Entendeu? Tinha uma gangue de garotas em Londrina que faziam isso. É. E elas roubavam, meu, as sacolinhas, cara de pau. Rouavam tudo. Eu lembro que o Hitler Mãe da Lembranças, que é um livro do Roberto Drummond, que é um livro, pô, até um calhamaço, assim. A menina teve a manha de roubar esse livro. Falei, meu, você põe uma Bíblia, você roubou uma Bíblia. Entendeu? As meninas tinham a manha, as meninas eram fodas. Do caralho. Tem um negócio do teu Instagram que eu acho interessante, que tu posta lá de vez em quando. Como é que é aí? Deus criou a mulher e você tava inspirado. Toda semana ele posta uma foto de uma menina. Todo dia, né? Toda noite, é. Eu comecei a ser obrigado. Eu que tava postando uma vez por semana. Aí começou o pessoal a pedir tanto. E aquela mulher, você não tá lembrando daquela? Eu comecei a ter que postar toda noite agora. Agora tá toda noite. Mas o que tu vê na figura da mulher que ela é? Ah, geralmente mulheres interessantes. Não interessa se ela é... Eu digo, a figura da mulher no mundo, na existência. Tu repara alguma coisa? Uma força diferente? Ah, se não fosse a mulher, eu não queria nem estar aqui. Que graça tem essa vida sem mulher? Pelo amor de Deus, gente. Pra mim é a coisa mais importante do mundo. Pra mim é mulher, cara. Puta, que pariu. Não, não tem graça nenhuma estar no mundo sem mulher. Então, pra mim, mulher é fundamental. E as mulheres que eu adoro, são as mulheres que eu posto lá todos os dias. Às vezes o cara pede às mulheres e fala, não, essa eu não vou postar. Essa não me fala. Não me fala a lugar nenhum do meu corpo. Às vezes a mulher fala, como diz o Pereira, essa mulher me fala ao pau. Ele fala assim, né? Geralmente tem uma mulher que fala ao pau. Tem uma mulher que fala à sua cabeça. Tem uma mulher que fala ao seu coração. Entendeu? E etc. E tem mulher que não fala a lugar nenhum. Tem mulher que, por mais que seja bonita. Tem mulher que você fala assim, cara, que mulher insípida. Que mulher, né? Sem graça. E tem, ao mesmo tempo, tem uma mulher que você vê, você é neguinho falando, presta a maior atenção. Ela fala assim, caralho, que mulher louca. Que mulher interessante, cacete. A mulher não precisa nem abrir a boca pra ser interessante. Porque a mulher... E quando ela fala, às vezes ela melhora, né? Então a mulher tem essa capacidade de melhorar. Às vezes você olha a mulher e fala assim, puta, mulher é legal essa mulher. Ela tá quietinha, né? Aí ela abre a boca, ela fala uns negócios assim, puta, ela melhorou, hein? Puta, que pariu. Isso que é foda. Impressionante isso. Mulher é foda. Temos questão aí? Temos sim. Temos sim. Temos a questão aqui. Como que é o nome? O Rafael Araújo mandou uma questão aqui em áudio. Vamos lá. Salve, Pedri. Tu fala, Caio. Tão grave. Tão grave. Tão a Mário. Assim como o Mário, eu também sempre me identifiquei com a literatura norte-americana, com a música norte-americana, né? E o movimento do Folk Revival, o Blues, o Rock'n'Roe Psicodélica e tal. Mas aqui no Brasil, na hora de valorizar essas particularidades culturais da contracultura norte-americana, eu sempre fui taxado de paga-pau de americano. Como que você fez para driblar esse rótulo? O cara está no helicóptero, né? O Petri? Então, brother, eu não sei. Na verdade, assim, eu nunca me importei muito do fato de ser norte-americano, de ser europeu, de ser brasileiro. Eu sempre gostei de literatura, gostei de música e não interessa de onde vem, né? Então, olha essa bobagem de ser norte-americano, pra mim tanto faz, sabe? Então, alguns escritores norte-americanos são maravilhosos, né? No caso do Hemingway, do Kerouac, do Bukowski, mas tem escritores também, o Celine, que é francês, que é genial, enfim, o Joyce, que é irlandês, que é genial, quer dizer... Então, na verdade, tem escritores maravilhosos de todas as nacionalidades, então não me muitas coisas do fato de ser norte-americano, próprios... Os bluesmen americanos, por exemplo, os europeus reverenciavam muito mais os bluesmen americanos do que os próprios americanos. Os americanos, às vezes, desenhavam do Muddy Waters, do Fred King, etc. E esses caras eram ídolos na Europa, assim. Os próprios jazzmen, o Charlie Parker, ele era um cara que não era muito benquisto, assim, nos Estados Unidos, e ele era reverenciado na França, quer dizer... Então, se você pegar o filme Rod Midnight, por exemplo, do Bertrand Tavenier, você deixa isso claro, assim. O cara que é um fã de música, o cara resolve apadrinhar o personagem do Dexter Gordon, que é o ator que faz, né? Então, eu acho isso, eu acho que não tem essa coisa de nacionalidade. Assim, tem como eu gosto muito de escritores brasileiros e músicos brasileiros, assim. E, para mim, de onde vem, caguei, assim. Agora, assim, talvez eu tenha uma coisa... Assim como o Eduardo Bueno, também é um cara fã de literatura beat, etc. Até conversei com o Eduardo Bueno uma vez sobre isso. O Peninha? É, o Peninha. E eu acho que ele... A gente cresceu ouvindo Rolling Stones, ouvindo Beatles, que são ingleses, não são nem americanos, mas a partir daí você foi descobrindo o Bob Dylan, que é americano, foi descobrindo outros... Aí você... Caramba, então foi uma contracultura que te interessou, né? Que despertou você para a vida, assim. Mas a partir deles, inclusive, a partir do Bob Dylan, eu fui descobrir Dylan Thomas, por exemplo, sabe? Que é um poeta que é irlandês, né? Que não é americano. Então, na verdade, eu acho que são portas que vão se abrindo e você não pode ficar se ligando muito se isso é americano, se isso é francês, se isso é brasileiro. O Brasil é maravilhoso, como com artistas, com escritores, com... Porra, bicho, nós temos a Bossa Nova, caralho. Eu não sou um cara que... Eu fico ouvindo Bossa Nova em casa, eu ouço muito pouco Bossa Nova, eu sou um cara que curte blues, né? Mas, puta, o respeito que você tem que ter para um cara que nem Tom Jobim, que nem João Gilberto... Meu, você tem que esperar o quê? Que os europeus reverenciem esses caras para você reverenciar eles? Não, esses caras são fundamentais, são importantes. A gente tem isso aqui no Brasil. Os poetas geniais, né? Temos Oswald de Andrade, temos Mário de Andrade, temos Manoel Bandeira, temos Paulo Leminski, cacete. Vamos também prestar atenção nisso, entendeu? Então, e falar de músicos, também de rock'n'roll, até se você quiser falar, caralho. Até antes, assim, dos anos 80, você tinha ali Patrulha do Espaço, tinha Mutantes, você tinha a Bolha, você tinha o Peso, uma porrada de bandas brasileiras geniais, assim, que você podia, assim, enfim, a gente é rico, o Brasil é um país rico culturalmente. É que o Brasil é um país que é o tempo todo massacrado, parece que a gente não tem nada aqui, parece que só tem essa pobreza intelectual, essa pobreza triste. Mas o Brasil é um país fodido, assim. Temos mais alguma coisa aí de pergunta? Tem, tem os caras aqui no grupo do Telegram, o Gabriel Siqueira mandou aqui, queria mandar um abraço do bairro Cidade Ademar, próximo da Vila Joaniza. Isso mesmo, é, morei lá. Mário, você lembra da Avenida Yervante e o Shopping Interlagos? Pô, até eu lembro muito da Vila Joaniza, cara, eu não sei se, a Avenida Yervante exatamente não lembro, mas eu morei lá, morei seis meses lá, cara, pô, até eu adorava lá, porque eu morava com meus primos, eu era tudo maluco ali, né, na Vila Joaniza. Tinha um primo comunista que me levava nas reuniões da Partido Comunista e eu tocava Jorge Bem lá na reunião, eu tocava violão, eu tocava Jorge Bem pra eles, porque eles queriam que eu tocasse violão nas reuniões, né, e eu não entendia muito bem, como eu falei pra vocês no começo aqui, eu era um cara que tava saindo do seminário, etc., e tava querendo descobrir o que que era, por que que o Brasil tá na ditadura, etc., então eu ia em todo lugar pra entender, eu nunca ia, e aí eu ia na reunião do Partido Comunista pra entender o que os caras queriam pregar do socialismo, de comunismo, etc., hoje eu me declaro muito mais anarquista do que qualquer outra coisa, mas enfim, e eu gostava de ir lá na Vila Joaniza, nessas reuniões do Partido Comunista, os outros amigos meus, todos loucos lá, e eu adorava a Vila Joaniza, cara, eu tenho muita saudade de ir lá. Como é que eram essas reuniões, onde que elas eram feitas? Putas, os barracãos, os lugares clandestinos, assim, mas não é nada demais, não é? Ninguém ia derrubar o governo ali, coitado. Sim, sim, não. Era só as reuniões pra gente conversar sobre Marx, conversar sobre Lenin, sobre Stalin, e falar, e eu ficava ouvindo, porque eu queria aprender, na verdade, não tava nem... Tanto é que nessa época eu ia, ao mesmo tempo que eu ia no Partido Comunista, eu ia na Igreja Mormon, pra entender o que... Não que eu queria virar Mormon, pelo amor de Deus, não queria virar porra nenhuma, porque eu saí do seminário, nunca mais vou em igreja nenhuma, mas eu queria entender tudo, sabe? Eu era um moleque que queria entender o que tava acontecendo, então eu era um moleque que queria ir na Igreja Mormon, queria ir na Igreja do Simões de Jeová, eu queria ver qual que era dos caras, não que eu queria me converter pra igreja nenhuma, mas queria ir lá. Eu queria ir no Partido Comunista, eu queria ir no Socialista, eu queria ir em todo lugar. Entendeu? Enfim, eu queria entender o que tava acontecendo. Eu era um cara, um moleque curioso, né, porra? Só isso. Temos mais alguma coisa? De questão, temos sim. Temos aqui no Telegram. Bruno, Brunão, aqui no Telegram, mandou quais são suas maiores referências na literatura beat? Todos, todos, todos. Assim, eu acho que eu sou fã do Queiroá, Queiroá pra mim é o maior de todos. Eu tenho todos os livros, eu já li todos e quero reler todos do Queiroá. E até eu vi que o Tom Waits, esses dias, postou lá dos melhores livros da vida dele e ele postou o livro do Queiroá, o Pique, que é um livro menos conhecido do Queiroá, que é um livro legal também do Queiroá, que é um livro menos conhecido. O livro foi lançado depois que o Queiroá morreu, inclusive. Mas os escritores beats, pra mim, são todos muito importantes, eu gosto muito de todos. Mas o Queiroá, pra mim, é o melhor. Depois do Queiroá, talvez, assim, o cara que eu mais gosto é o Gregor Corso, como poeta. O melhor poeta da geração beat, pra mim, é o Corso. Adoro o Ferlinguetes, que morreu agora, faz o quê? Um mês atrás, né? Morreu com 102 anos de idade. Olha só, o cara morreu com 102 anos. Que genial, né? E viveu na maneira... Ih, morreu lúcido, morreu foda. Isso é muito bom. E que também é um puta poeta. O Gary Snyder tá vivo, pra mim. Aí até os caras, acho que nos jornais... O último beat morreu, não. Porque o Snyder tá vivo, gente. Ele tá com 93 anos. E ele tá vivo, o Snyder, que é um poeta mais zen. O cara que também é da geração beat. O cara que, inclusive, é o personagem principal do livro Vagabuso do Dharma, do Queiroá. O Dharma Bans, que virou filme também, que foi adaptado pro cinema. Mas eu gosto de todos os caras. O Alan Gisber, eu tenho todos os livros dele também, gosto muito. O Ferlinguet, enfim. Mesmo os caras, o Carl Solomon, que era o cara que tava lá internado no hospício também, que é legal. Tem pouca coisa dele no Brasil. Tem só o De Repente Acidentes, que é um livro que foi lançado pela LPM só. Que eu acho legal também. Tem pouca... Na verdade, tem alguns livros, alguns escritores que lançaram pouca coisa. Mas, graças a Deus, o Queiroá, que saiu quase tudo. Menos os, como eu reclamei aqui, os livros de poesia dele. O México City Blues e o San Francisco Blues. Que eu acho que tem que sair do Brasil urgentemente. O que mais que nós temos aí? Tem o Diogo. O Diogo mandou aqui. Fala, Mário. Vamos mandar a famosa 3 em 1. O que você acha do cinema nacional? Existe ou existiu o intercâmbio entre o teatro e o cinema brasileiro? E você curte cachaçada? É isso aí. Um abraço que ele mandou. Não sei o que ele quer dizer cachaçada. Se é bebê cachaça, eu até curto. Embora cachaça seja a única coisa que eu tenho um pouco de problema de beber. Eu adoro cachaça. Então, às vezes eu bebo cachaça e falo, caralho, cachaça é uma coisa que dá dor de cabeça. É a única bebida que dá dor de cabeça em mim, cara. Eu não sei porquê. Eu fico puto com isso. Porque eu bebo tudo. Eu bebo uísque a noite inteira e não acordo bem no outro dia. Cachaça eu bebo, meu, fico uma ressaca, filha da puta. E eu adoro cachaça. Eu fico mal com isso. Qual que é a outra pergunta que ele fez? O que é 3 em 1 dele? É meio esquisito. Ele mandou o que acha do cinema nacional? Ah, nacional, é. Você tem um intercâmbio entre teatro e cinema, né? É. Não, puta, eu adoro cinema nacional, cara. Eu acho fã do cinema nacional. Muita coisa boa. Muita porcaria também. Mas até aí, é o que eu sempre falo. Tem muita gente que fala assim, como o teatro brasileiro é ruim. Não. Tem muita coisa ruim no teatro brasileiro. Mas tem coisa boa também. É que o teatro é a coisa menos conhecida. Ninguém conhece teatro direito. Então as pessoas vão assistir uma peça, acham a peça uma merda e acham que o teatro todo é uma merda. Entendeu? As pessoas não têm costume de ir ao teatro no Brasil. Então, é normal. O pessoal assiste uma peça e acha aquela peça uma merda e fala... Como o teatro é chato. Não, gente. O teatro, assim como o cinema com qualquer outra arte, é uma coisa que você tem que assistir mais. O cinema você tem mais facilidade. Não é cachaçada, desculpa. É chanchada. Ah, chanchada. Eu li errado. Então, mas eu escolhi isso pra cachaçada também. Desculpa aí, Diogo. Ele mandou um porra Caio aqui no grupo. Desculpa, Diogo. Eu sou dislexico. Não, mas o cinema nacional tem coisas maravilhosas, cara. E eu acho o cinema novo, por exemplo, uma escola de cinema que eu acho fundamental. Os diretores de cinema novo, por mim, são os caras mais importantes do cinema brasileiro. E acho que todos eles, os Garzela, o rapaziada do Rui Guerra, esses caras, pra mim, são importantíssimos. E depois os rapaziada dos anos 80 ali, com Chico Botelho, Walter Lima Jr., o cara que fez O Anjo da Noite, o Wilson Barros, que é um puta diretor de cinema bacana também. Esses caras todos dos anos 80 também, que eu gosto muito. O Guilherme Almeida Prado, o Damantino Xangai, né? Temos caras muito bons. O Reixembach, eu acho foda, cara. Anjo do Arrabalde, né? O Reixembach, eu conheci ele, eu bati muito papo com ele. Um cara legal pra cacete também. Ivan Cardoso, que faz aquele filme de Terrir, né? O Segredo da Múmia, Os Sete Vampilas, que o Leo Jaime fez com ele e tal. Esses caras todos eram muito legais, assim. Então, o cinema não morre, o cinema nacional é muito bom. E até hoje continua sendo muito foda, assim. E você falou de cinema com o teatro, né? Várias adaptações interessantes fizeram do teatro pra cinema, né? Menos as minhas. O Nelson Rodrigues teve adaptações muito boas. O Bruno Marcos teve adaptações muito boas também pra cinema. As minhas eu não tive muita felicidade, não. Adaptaram Nossa Vida no Vale do Chauvelet pra cinema. Eu achei meio fraco. Adaptaram a Frente Frica e a Chuba Atrás, pra cinema. O Neville de Almeida. E eu gosto muito do Neville, cara. Então, às vezes, eu fico meio grilado de falar mal do filme, assim. E eu faço como ator no filme também. Eu tô como ator no filme do Neville. A Frente Frica e a Chuba Atrás, que o Neville de Almeida fez. Que é do meu texto de teatro. E eu fico mal de falar mal do filme. Porque eu gosto muito do Neville. E eu acho que ele tinha a maior intenção de fazer um filme bacana. Mas quem mandou no filme foi o produtor. E o produtor acabou fazendo o filme uma merda, sabe? Eu acho que o filme é muito fraco, assim. Enfim, eu não tive muita sorte nesse sentido de adaptações ainda, assim. A não ser quando eu tava envolvido mais seriamente. Apesar de a Frente Frica eu ter feito como à toa, eu não quis muito dar palpita, porque eu gosto muito do Neville. E não quis encher o saco do Neville de Almeida, que é um puta amigo meu, brother. E meu ídolo também, assim. Fez Rio Babilônia, que é um grande filme. Que eu amo, assim. Mas, assim, alguns... Teve adaptações. O Borrasca, por exemplo, que o Francisco Garcia fez há pouco tempo. O que eu acho muito bacana. Que eu ganhei dois prêmios Melhor Ator. Ganhei Recife, ganhei prêmio Internacional também Melhor Ator. Então, eu acho que foi um resultado bom, uma adaptação boa minha, assim, de peças de teatro. Então, eu acho que o teatro e o cinema andam juntos da maneira legal. O que eu acho foda, quando o diretor de cinema resolve fazer uma adaptação de teatro, que ele fala assim, puta, eu vou mudar tudo aqui. Eu vou mexer nisso aqui? Eu vou transformar uma coisa minha? Não, mano. Respeita o que você está fazendo. Você está fazendo a adaptação de uma peça que já existe. Enfim, quando eu adapto um escritor, eu tento ser o mais fiel possível ao escritor que eu estou adaptando. Porque eu adaptei já para teatro vários escritores. Adaptei o Lourenço Mutarelli, adaptei o Daniel Pelizalho, Daniel Galera, adaptei o Marçal Aquino, adaptei o Reinaldo Moraes, e adaptei o Marcelo Mirizola. Todos esses caras continuam meus amigos. Por quê? Porque eles são meus amigos? Porque eu adaptei eles fielmente. Senão eles estariam bravos comigo, não seriam mais meus amigos, não sentariam na mesa do bar para vir comigo. E é isso que é o problema. O que mais aí? Bom, temos aqui... Ah, sobre algum assunto que a gente estava conversando, o Rafael Araújo mandou aqui. Talvez esses livros não sejam traduzidos, porque hoje o mainstream acadêmico e as editoras não curtem nada relacionado aos Estados Unidos e negligenciam até as coisas boas, por mais que sejam subversivas da vanguarda, etc. É sobre algum assunto que a gente estava conversando aí. Mas as questões aqui acabaram. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, o JP, o escritor que mandou lá, que ele mandou narrativo, ele falou que com narrativo me refiro a contos, novelas e romances. Ah, tá. É isso que ele estava se referindo. E o que o dramático seria para ele, então? É, tem que mandar outra parte da pergunta. Agora manda o resto aí. Mas qual a diferença entre narrativo e dramático, né? O dramático seria teatro, talvez? Você vê isso, sei lá. Enquanto ele não manda aí, eu tenho uma indagação que eu guardei para o final, de propósito, que uma das coisas mais interessantes que eu vi nesse pouco tempo que eu te conheci, e fui procurar tuas coisas na internet, foi que tu teve uma experiência de quase morte e tu disse que não mudou porra nenhuma, que tu teve um período ali que tu pensou, ah, vou parar de beber, e depois tu percebeu, ah, que se foda isso aí. Você tem uma experiência muito única dentro de uma experiência que é muito única. É. Na verdade, aconteceu o seguinte, eu quase morri, porque eu levei três tiros, né? No assalto, lá na Praça Roosevelt. E, porra, essa coisa de quase morri... Eu quase morri, é verdade. Na verdade, quando eu voltei, eu estava meio grogue de remédio ainda, né, bicho? Grogue, você pensa besteira, você fala assim, ah, vou parar de beber. Isso é idiotice, não vou parar de beber. Só tem que estar muito grogue para falar uma merda dessa, né? Então, lógico, eu estava grogue quando eu falei isso. Não era a experiência de quase morte, eram os remédios. É, os remédios. Os remédios. Exatamente. Os remédios fez aguentar lá, sabe como é que aquele prefeito que foi me visitar lá na porra do hospital? Como é que era o nome desse prefeito, cacete? Foi 2009 isso, né? 2010. 2010. Como é que era o nome desse prefeito? Prefeito de São Paulo, cara. 2010, prefeito de São Paulo. Eu não sei quem é. Porque eu sou do sul, né? Não sei. Eu vou chutar que Serra, sei lá. Não, não. Serra era governador. O Serra, inclusive, foi o cara que pagou o meu tratamento. Ah, é mesmo? É, tem que falar isso, bicho. Por mais que o... O Serra, ele... Quem sou eu? Eu sou um cara fodido, pobre pra caralho. Como é que eu ia pagar a UTI lá durante um mês, né? Mas de onde vem a... O Serra, ele pagou. Porque eu acho que o pessoal falou assim, meu, esse cara é bacana, esse cara não pode morrer, cuida. Ele não tem dinheiro, salva ele. Eu acho que ele, sei lá por quê, ele resolveu. E ele nunca reivindicou, nunca falou nada a respeito. Eu estou falando agora aqui, que eu acho que me contaram que foi ele que pagou. Eu também não tenho certeza, eu não sei de nada. Gilberto Kassab? É o Kassab, esse cara. Esse cara foi me visitar no hospital, mano. E esse cara eu tenho, eu acho esse cara um merda, assim. E aí... E aí, porra, eu estava lá todo groga, disse que você está tomando remédio. Está no UTI, né, bicho? Você está ali, se estabelecendo, cacete. Aí esse cara entra na porra do meu quarto, uma comitiva junto com ele, o caralho. E o cara vai lá fazer uma moral, né, porra? Tipo, assim, o dramaturgo foi baleado na porra da praça, lá. E estava saindo muito no jornal, etc. O cara vai lá para fazer uma moral, né? Só que, puta, eu não conseguia responder, sabe, não conseguia falar. Tanto que uns amigos meus foram me visitar, eu falei assim, Mário, você ficou... Estava bobo. Os caras estavam... Estava bobo. Era muito remédio. Entendeu? Um monte de amigo meu foi me visitar no hospital que não conseguia falar comigo, porque eu não conseguia responder. Aquele monte de remédio você está tomando, não é que eu estou conseguindo raciocinar direito, mas eu não conseguia responder. Então, eu não conseguia falar. Fiquei tão chocado com aquele cara entrando no meu quarto. Aquele cara sabe. Foi de onde esse inferno que esse cara saiu, mano? Eu ia o cara falando, fazendo um discurso no meu quarto ali. E eu chocado com aquilo, cara. Aquilo foi uma das coisas mais deprimentas da minha vida. Eu vi aquele cara entrando no meu quarto e falando merda lá, bicho. O prefeito de São Paulo, quero que ele se foda. Falando que ia aumentar as seguranças. Sei lá o que ele falou, não lembro. O cara estava tão louco de remédio. Mas a entrada daquele cara no meu quarto ali falando com aquela comitiva dele me deixou muito enojado. E eu nem sabia que era o Serra que estava pagando ali para mim. Me falaram depois que foi o Serra que pagou. Eu não sabia também. Não estou nem falando. Nem por isso que eu vou votar no Serra na próxima eleição. Não vou votar. Eu voto no que eu acredito. Não estou falando que o Serra seja mal pessoa. Nem boa, nem nada. Eu só acho que estou falando que me contaram o que ele fez, que ele me ajudou ali. Se ele me ajudou, eu vou fazer questão de falar que ele me ajudou. É só isso. Não é por isso que ele vai ganhar meu voto. Mas, enfim. No caso ali, eu estava... Pô, eu fiquei ali naquela porra no hospital durante 15 dias na UTI, 15 dias no Santo Isabel, que é do lado da Santa Casa. Até eu ganhar alta e ir para casa. Mas foi uma experiência. Aí, se eu parar de beber, eu não vou parar de beber porra nenhuma. Até que o Paulão do Velhas Virgens, que é o vocalista do Velhas Virgens, que é meu amigo, a banda Velhas Virgens... O pessoal está falando para ele vir aqui também. Não tem gente mandando mensagem. Você consegue fazer a ponte aí para a gente? Claro, eu te dou o telefone dele para você aqui no final. Oh, da hora. O Paulão é uma gente boa demais. E o Paulão, ele queria... E quando eu dei essa declaração que eu ia parar de beber, porque eu estava grogue de remédio, lógico. Sim, eu decidi, eu vou parar de beber, porque sou a pessoa melhor. Não, a pessoa melhor é o cacete. Achei que eu... Aí, o... A pessoa melhor é você nunca. Aí, o cara resolveu... Aí, o Paulão me trouxe um isopor cheio de cerveja sem álcool para mim de presente. Aí, eu falei... Eu não consegui tomar uma cerveja daquela, mano. Com essa cerveja sem álcool? Como é que você vai tomar uma cerveja sem álcool? É impossível. Eu falei... Paulão, obrigado, mas não... Não é, não. Eu falei... Não vou conseguir tomar essa porra de cerveja sem álcool, né? E, lógico, assim, a primeira vez, a primeira noite que eu saí, eu lembro até hoje, saí de casa e consegui sair, eu fui numa... Foi numa leitura de poemas do Roberto Piva, lá no barco, ali em Pinheiros. E tinha um coquetel de vinho. Falei... Puta, mano, eu vou tomar esse vinho. E comecei a beber vinho. Falei... Como é que... Passou pela minha cabeça o dia que eu ia, não ia voltar a beber. É lógico que eu vou voltar, né? Tomei um porre de vinho naquela noite, já. Teve um negócio que tu doou todos os teus whiskeys? É, é. Teve exatamente isso. Que eu tava achando que eu ia parar de beber. Tão louco que eu tava. Olha o que os remédios não fazem com a pessoa. Aí, eu tinha... Eu tenho essa sorte, assim, de ter muitos amigos, graças a Deus. E aí, meus amigos, meu aniversário, eles me dão muita garrafa de whisky. E, geralmente, todo meu aniversário, eu armazeno meus whiskeys lá. Ganho, sei lá, 10, 15 garrafas de whisky. E armazeno. Não tenho a sorte de ganhar um double, igual aqui. Double black, não. Double black só aqui, né? Quanto que é um double? Inclusive, pode abusar desse aí, é vontade aí. Pra beber, é vontade. Quanto custa uma garrafa dessa? Ah, esse é caro, hein, mano? Isso aí é caro. Eu não sei dizer, mas é uns 200 pau no mínimo, né? Caralho. É. E aí, falei, pô, eu ganho no máximo uns Jack Daniels, uns Red Label e tal. Que custa uns 80 pau. Gente, meu. Que é legal, que é gostoso. E aí, eu ganho muita garrafa de whisky. E aí, nessa época que eu falei que eu não ia beber mais, eu falei assim, eu dei todas as minhas garrafas de whisky para os meus amigos. Eles foram, fizeram a festa, pegaram todas as minhas garrafas. Aí, isso era uma semana depois, eu falei, vou parar de beber o caralho, me devolvo minhas garrafas agora. Ninguém me devolveu garrafa nenhuma. Beberam, são os filhos da puta do caralho, levaram minhas garrafas embora. E depois, tipo, não mudou nada, tu não enxergou a vida de outra forma, tu não saiu na rua e, tipo, valorizou as pequenas coisas, nada disso. Uma porra nenhuma. A única coisa diferente pra mim é que, assim, ficar mais ligado na porta do bar, nem ver quem tá entrando, né? A única coisa que mudou é que eu comecei a sentar de frente pra porta. Exatamente. Eu falei, pronto, brother, chega de ficar... Porque sempre é um perigo, né, mano? Você tá no bar bebendo, vem o filho da puta e bota uma revólver na sua cabeça e fala que vai te matar. Foi assim que rolou? Foi mais ou menos. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, mano, foi uma loucura, porque eu tava no bar, eu lembro que eu tava no Parapatões, né? Foi o que aconteceu no Parapatões, no bar da Praça Roosevelt. Eu tinha uma peça à meia-noite, que era um texto meu, que se chama Brutal. Eu operava a técnica da peça, eu não era ator na peça, eu só dirigi. E eu tava operando, acho que a iluminação da peça. E quando acabou, eu falei, eu tava muito deprimido aqueles dias, sabe por quê? Deve ser por causa de mulher, sempre você fica deprimido por causa de mulher. E aí eu tava deprimido, eu falei, vou embora pra casa, né? Vou dormir, e aí apareceu o Rodrigo Id, assim bota a culpa nele. Rodrigo Id, que é um guitarrista, que é um guitarrista de rock fodido, amigo meu, gente boa pra caralho. Mas ele falou assim, Mario, você tá indo embora por quê? Eu falei, ah, porque eu tô triste, eu tô afim de ficar bebendo. Não, você pode ir embora, primeiro eu vou pagar uma dose de Jack pra você. Eu falei, pô, então eu não posso fazer satisfeita, né, mano? Sentei, tomei a dose de Jack, eu vou pagar mais uma. E quando eu vi, eu tinha tomado uma garrafa. Eu já tava muito pra lá, assim, então eu tinha tomado uma garrafa de Jack, tinha tomado mais um monte de dose, que eu tinha uma coisa de muita sorte no Parapatoia, tinha muito amigo, então os amigos, pô, o Mario quer tomar uma dose? Quando você vê, você tá tomando um monte, né? E aí, esses caras entraram no bar, eram as cinco da manhã já. Todo mundo no chão, aquela porra toda. Eu tava muito bêbado, na verdade, não é que eu quis enfrentar os caras. Então eu falei, ah, você foi um herói, você enfrentava um herói porra nenhuma, eu sou herói de bosta nenhuma. Eu tava bêbado. Entendeu? E aí o cara falou assim, levanta, vai todo mundo no chão. Eu falei, maluco, eu não vou levantar. Se eu levantar, eu caio. Eu falei, mas eu tô muito bêbado, se eu levantar aqui, eu caio, bicho. Ah, levantar sim, filho da puta. Caralho. Eu falei, puta, bro, deixa eu quieto aqui. O cara veio por trás, me deu uma puta coronhada, pego um revólver, me deu uma coronhada na cabeça. Tem lugar até hoje na minha cabeça. Entendeu? Só que eu sou cabeça dura, eu não desmaio. Se eu tivesse desmaio, seria tudo lindo. Eu não desmaio. O cara me deu, eu levantei, mas uma reação extintiva, sabe? Se o cara vem te dar uma porrada na sua cara, você reage, não é porque você é fodão, não é nada disso. O cara te dá um burro, você vai dar outro nele, não é isso? Mas não é porque você é melhor que ele, você é mais fodão que ele, é porque o cara te deu uma porrada, você reage, a gente sentiu. O cara me deu na minha cabeça, eu levantei. Fui pra cima dele, porra. Porque eu fui pra cima dele, ele pegou a revólver, descarregou em mim. Entendeu? Só que pra me derrubar, precisou de três tiros. Deu um, eu continuei andando. Deu dois, eu continuei andando. Deu três, eu continuei andando. Do três, eu caí, porra. Sacou? E aí, me levou, aí os caras falaram, melaram o assalto deles, que ele tá puto comigo até hoje, não tá puto de nada, porque já mataram eles, inclusive, os amigos meus da perifa, já falaram que esses caras já dançaram. E aí, e aí, pô. Eu já vi muita entrevista sua, isso aí é exclusivo, né? Não, é. Informação exclusiva. É que os amigos meus, de perifa, falaram, o que aconteceu foi o seguinte, os caras não podiam saltar ali. Tá sujando um ponto, que tá limpo, rapaziada, tá trabalhando, sabe como é que é? Aham, rapaziada, tá trabalhando. Entendeu? Sim, sim. E aí, pô, o cara vai lá e vai assaltar um, começa a assaltar um teatro, meu, que você é louco. Entendeu? Os caras tão queimando um lugar que não é pra se mexer. Então, o rapaziada, ele não gostou do que os caras fizeram, sabe como é que é? Então, quem eliminou foi os caras da parada ali mesmo, não foi? A polícia que matou os caras, entendeu? Quem matou foi a rapaziada, meu, você tá queimando. Aqui começou a sair no jornal, a coisa da Praça Rússia, o caralho começou a queimar pro lugar. Os caras se foderam nesse sentido. E aí, o que eu tava falando agora? Viajei. Troncar e fácil, deu três tiros. aí aconteceu o seguinte, aí o cara... Melou o assalto deles. É, que melou o assalto, os caras fugiram, melou o assalto dos caras, o cara... Que assaltar o teatro, quem manda ser otário? Aí, porra, aí a polícia... Chamaram a ambulância, a polícia foi lá, só que a ambulância ia chegar muito tarde, a polícia ia... A polícia também não queria me levar. Eu tava lá, agonizando no chão, cacete. Meus amigos falaram, minha ex-mulher, a Fernanda, que era brava pra caralho, não é à toa que é minha ex-mulher, brava pra cacete, falou assim, leva ele agora e foda-se. Ela já era minha ex-mulher na época, não era nem mulher, eu tava solteira. Leva ele agora, senão eu vou quebrar tudo aqui mesmo, ela é muito brava. E aí, jogaram, me jogaram dentro do corcinho, do porta-malas, do corcinho da polícia, obrigados pela minha ex-mulher, porque senão eles não iam jogar. Tanto é que, na hora que os caras foram enfiar, meu braço tava pra fora, assim, do porta-malas, e o cara meteu a porra da porta lá, e se mandou meu braço, e quebrou meu braço inteiro, esse braço todo aqui, todo revestido, né? Caralho, o cara tomou três tiros, e quebrou o braço, no resgate. Inteiro, inteiro. E aí, o cara quebrou meu braço todo, e me jogaram, e aí me levaram, mas aí, eu perdi nove litros de sangue, e os caras falaram assim, se ela tivesse demorado cinco minutos pra chegar aqui, ele teria morrido. Isso quer dizer, que se não fosse a porra do corcinho da polícia, me levar, esperar essa ambulância, eu teria morrido. Então, eu só me salvei, porque a minha ex-mulher resolveu quebrar o pau com todo mundo, e ser brava pra cacete. compensou tudo que ela brigou comigo, durante o tempo que eu fiquei casado com ela. Mas toda essa experiência, essa experiência toda que tu relatou agora, na hora, tu tava enxergando de alguma forma, ou te contaram depois? Mais ou menos, eu lembro de flashes. Ah, de flashes. Lembro de eu caindo no chão, eu falava assim, eu vou morrer, eu falava pra minha ex-mulher assim, eu vou morrer, eu lembro de falas, eu não lembro de nada, exatamente. Lembro de flash, lembro de eu andando, em direção ao cara, levando os tiros, lembro do impacto da bala, parece uma patada de um elefante, levando o peito, meio pesado o negócio. E o Stalin, que apareceu? Isso, apareceu em sonho, o Stalin e o Pereio. O Stalin apareceu na experiência. Não foi o Stalin, acho que foi o Trotsky, quer dizer, tudo me matou, mas foi o Trotsky. Viu essa, Caio? O que? Apareceu o Stalin, na experiência de quase morte dele? Não, não sei, eu não tô ligado. Ele viu o Trotsky? Esse foi o Trotsky. Foi o Trotsky, o Príncipe Valente e o Pereio. Mas eles falaram alguma coisa ou só apareciam? Apareciam, só ficavam sorrindo pra mim, acho que tava tudo certo. Maravilhoso. 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 Mas tu não teve aquelas coisas de ouvir o universo, a consciência, nada disso? Nada, só vi esses caras só. Aí quando eu acordei, eu lembro que eu olhei, acordei e vi minha ex-mulher, outra ex-mulher minha, a Cris, que é mãe da minha filha, do lado da minha cama, e a minha irmãzinha, minha irmã, que eu chamo de irmãzinha até hoje, ela tem 40 e poucos anos, mas chama de irmãzinha. Do outro lado, e eu falei assim, cadê meus coturnos? Tava preocupado com meus coturnos. Ela quase morreu, tava preocupado com coturnos. É, exatamente. Ficou em coma uns dias, né? Fiquei em coma, acho que dois dias. Caralho. Aí tu volta, e pra ti é como se tu tivesse saído do bar pra aquele momento? Tu sabe que tem alguma coisa faltando. Coturno. É só isso. Como se não tivesse passado dois dias. Exatamente. Caralho. Se você dormir, você ainda passou nada. Exatamente isso. Caralho, que louco. É tipo dormir, entrar em coma. Caralho, que foda. Que foda é a história, não é foda quase morrer, mas é uma experiência muito peculiar e única. Única. Espero que seja única, espero que não aconteça de novo. Vai que tem o repeat. Então tá, tem alguma pergunta aí ou vamos embora? O JP explicou aqui. Ah, vamos lá. pra TCC do JP. A novela JP. Vou ler a primeira dele. TCC do JP. Primeira? Vamos ouvir o áudio dele aqui. Quando você lê, eu vou não poder mijar. O cara vai cagar a goma, a pergunta. Beleza, vamos segurar. Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Vai sair o áudio no fone. Pode tocar que eu tô ouvindo. Vou tentar entender nós. Vamos entender, vamos entender aqui. O áudio dele primeiro. Ah não. Guarda só o que ele falou agora. Tá, o que ele mandou. Com narrativo, me refiro a contos, novelas e romances. Tá. E aí depois ele mandou texto dramático escrito especificamente pro teatro. Com texto dramático ele quer dizer algo escrito especificamente pro teatro. Ah, entendi. É um nível muito intelectual pra nós. Ô JP, você tem que falar na linguagem da de grada pra gente, cara. Você que grande grande ouvinte aí das antigas. Inteligente pra caralho. É que foi o primeiro cara da inteligência dele que veio aqui na deriva, né? O JP? Não. Ah, o Mário. Eles estão no mesmo nível, a gente tá embaixo. A gente tá embaixo, pô. Não entendi nada. A gente só fala no microfone aqui. A gente não escreve nada. O colocar no papel é o que torna pessoas inteligentes. É, é verdade. A gente fala, a gente solta pela boca. É que eu acho que revela uma certa preguiça de trabalhar. Você sente isso também? Eu tenho um negócio que eu falo, eu respeito muito mais o escritor do que o... O falador? É, do que o falador, do que o comunicador. Porque o falador, o escritor, o escritor, ele consegue botar em palavras e ele botar no papel. O falador, o negócio tá pensando ali e já sai do cérebro pra cabeça, É impulsivo, né? É, já vai. A escrita não é impulsiva. Ela pode ser no momento, mas tu tá sempre analisando o que tá acontecendo. Eu acho que... Quando tu simplesmente pensa e fala, tu não tem tempo de dar um backspace, de botar uma vírgula. É, uma vírgula. Exato, isso aí. Eu acho que é esse que é o negócio. A gente fala os negócios e foda-se. Porque na escrita, eu acho que o cara que tá escrevendo, ele deixa muito menos margem de... Interpretação. É, é aquilo ali. A gente fala um negócio no show de stand-up e aí o que acontece no final do meu show em Carapicuíba? As pessoas ficam brabas e viam. E viam, falam que eu sou machista. Se eu fosse um escritor... Tu podia corrigir a tempo. É. Exatamente. Não, mas o jegue aqui é foda. A gente tem aqui a definição de drama. Como é que é? Narrativa? Vamos lá. A primeira dele aqui. A primeira do JP foi com narrativo, eu me refiro a contos, novelas e romances. Certo. E aqui depois, isso, texto dramático escrito especificamente para teatro. Então foi isso que ele quis dizer. Mas o que ele quer, vamos falar? Vamos ter que ouvir a pergunta dele de novo. O que tu prefere? Qual dos dois estilos? Ah, não. Eu gosto dos dois. Gosto dos dois. Esse negócio de o que tu prefere é meio... É, não. Acho que depende da hora, né, mano? Às vezes você está em casa e você está à vontade de escrever um poema, pô. É um poema demais, né? O que vem é um poema, né? Às vezes você está afim de escrever um texto, um diálogo, você já... Serve para teatro, serve para cinema, serve para roteiro para cinema, serve para roteiro para uma minissérie, enfim. Eu acho que não tem essa coisa de o que é mais gostoso, o que é mais legal de fazer no momento que você está vivendo. Eu não tenho preferência, não, na verdade. Boa. Então tá, é isso aí. Fechou. Eu tenho uma questão aqui, eu vou mutar o microfone para ver se eu posso perguntar sobre isso. Ah, tá. Vou mutar os três aqui. Muta tudo e vamos ver. Se você falar o nome dela, talvez eu saiba. Chama de Maria, só para... Maria, é. A Maria foi uma menina que estudou... Eu estudei comunicação em uma faculdade, conheci a Maria... Só conheceu ou conheceu? Conheci, apenas conheci. A cidade que é isso? Isso foi... Deixa eu montar aqui. Não, a faculdade foi em Sorocaba. A faculdade foi em Sorocaba. É, em Sorocaba eu passei por lá. Aí a menina falou assim, a gente estava conversando sobre teatro, ela gostava de teatro e tal, estava na fase que estava fazendo teatro e eu falei, pô, conheci um cara recentemente o Mário Bortolotto, você conhece? E aí ela falou isso aí. Sim, sim, sim. É possível, eu já estive em Sorocaba e... Ela falou isso aí que fica um mistério para a galera. É um mistério. Eu já estive em Sorocaba e pô, até de repente, sei lá. Então pode ser que seja. Pode ser que seja. Festivais de teatro em Sorocaba, inclusive. Tinha um festival, acho que é um festival tropeiro de Sorocaba. Tropeiro, não estou ligado. É, você é de Sorocaba ou não? Eu morei lá, eu morei do lado. Inclusive, eu morava numa kitnet, eu não sei se você conhece lá, é Mário Pérsico. É uma escola de teatro. Eu só ia em festivais de teatro lá, então eu ficava uma semana lá, geralmente, em festivais de teatro e... Era divertido pra caralho ficar em Sorocaba, porque bebia a noite de semana toda lá também, igual eu falei no começo. Eu fui nos festivais de teatro e essa história que você falou do vinho e da maconha aí foram bem... Eu imaginei muito bem isso aí, eu tenho a referência muito clara disso aí. Ah, tu já viveu esse mundo também? Sim. Tu ficou quieto durante a conversa? Eu entrei no teatro por causa de você, você começou a falar... Inclusive, eu ganhei um prêmio de melhor ator uma vez porque você começou a falar no seu podcast pros caras entrarem no teatro porque era uma coisa muito foda. Aí eu ganhei aquele prêmio e comecei a ir nos festivaizinhos lá num grupo de teatro pequeno que tinha na minha cidade. Qual cidade que era? Era em São Miguel Arcanjo. Ah, tá. Era um grupinho pequeno, tal, lá. Daí eu comecei a ir nos festivais, mas foi um período bem curto até ir pra faculdade e ter que arranjar um trabalho de verdade. Mas eu vivi isso aí, foi bem louco. Na época que tu ganhou esse prêmio tu me mandou um e-mail, né? Mandei, mandei a foto. É, sim, mandei e-mail. Eu acho que eu li, né? Eu li esse e-mail. Você leu num podcast que você gravava no carro e aí você falou assim, você falou, pô, olha isso aqui, eu fiz esse cara ter um dia feliz na vida dele e tal. Foi bem legal isso aí. Você ganhou o melhor ator em festival, só me ganhou o Arcanjo. Em São Miguel Arcanjo, exatamente. Competindo com os outros atores da cidade que interpretavam muito. Qual era o teu personagem? Eu fiz o Santo Inquérito do Dias Gomes. Perfeito, também fiz essa peça. Fez? Eu fiz o padre lá que condenava a mina pra fogueira. Exatamente. Visitador de Santo Ofício. É. Não é isso? É isso. Eu fiz em Atibaia. Caralho. O Santo Inquérito. Tu fez o padre também? Hã? Tu fez o padre também? Fiz o Visitador de Santo Ofício, o mesmo personagem que ele fez. Condenava a mina lá pra fogueira. É, exatamente. Que foda. Só que eu fiz em Atibaia, que é aqui do lado de São Paulo, né? Essa época que eu morei em São Paulo, que eu morei na Maria Antônia, ali no centro. Segunda vez que eu fui pra São Paulo. Não, essa vez da Vila Joaniza. Segunda. Que eu morei na Maria Antônia. Tinha um grupinho de Atibaia que a gente ia montar uma pecinha lá. E a gente fez o Santo Inquérito lá em Atibaia. Caralho, que foda. É, eu fiz o Visitor... Eu tenho fotos do... Eu fazendo esse visitador do Santo Ofício. Caralho, tem que dar um curso pra gente se matricular e fazer. Não, eu não. Dá aula. Como é que a gente pode fazer uma parada junto aí algum dia? É, eu quero aprender. Eu não dou curso. Mas lá no teatro, lá no nosso teatro, tem um... Sempre rola curso lá com uma rapaziada muito boa lá, assim. Ah, então eu vou fazer isso aí. Não, tem uma rapaziada muito boa lá. Meus sócios lá do teatro são gente boa. São muitos caras bons pra caralho. Eu mesmo tenho... Não tenho paciência pra dar curso. Talvez eu seja obrigado a dar um curso esse ano. Fizeram um projeto lá. Se for aprovado, eu vou ter que dar esse curso. Torcendo pra não ser... Não, mas é assim... Mas eu inventei um jeito de fazer que eu acho que é bacana, assim. Que não vai me torturar tanto. Que é... Eu vou montar uma peça com os atores do meu grupo. E apesar de estar fazendo o curso, vão assistir a montagem. Não vai ser uma coisa de eu sentar lá e ficar dando aula. Porque eu odeio essa coisa de dar aula. Eu não tenho vocação pra mestre porra nenhuma, entendeu? Então, assim, eu quero... Que as pessoas assistam o processo de montagem do espetáculo. Como é que você monta o espetáculo? Oficina, praticamente. É, praticamente a oficina. Então, rapaziada, tá ali... E quando acabar o ensaio, que eu dirigi a peça, dirigi os atores, a gente senta e conversa sobre o processo. Entendeu? Pergunta o que quiser, eu falo. Então, acho que isso vai ser mais divertido fazer. Eu falo assim, dessa maneira eu consigo fazer. Legal, do caralho. Eu quero sentar lá e falar, vamos dar uma aula agora sobre... Agora todo mundo andando pela sala. Ah, você tá louco. Velocidade 5. Você tá louco. Velocidade 8. Não, não. Velocidade 10, todo mundo, vai. Isso pra mim eu chamo picaretagem. Agora vamos fazer... Deixar uma puta no teatro, eu chegar no teatro, e aí tá lá, agora a gente tá numa fazenda, aí cada um é um bichinho. Você tá louco. E aí eu não sei se eu ficava puta. Não, não. Isso é picaretagem, gente. Eu não sei se eu ficava... É isso que acaba com o teatro. É, pô, era desinteressante pra caralho. Desanima. Aí eu não sei se eu ficava puto porque eu tinha que fingir que eu tava numa fazenda e ser um bicho, ou porque tinha um cara fazendo um leão. Eu falo, não tem leão na fazenda, cara. Não, e você... Agora você é um feto, você está nascendo. Lá vai se foder. E a da árvore, da planta que tem que... A da árvore é o máximo do picaretagem, a puta da semente da árvore. Não, não. Pelo amor de Deus. Essa da semente é clássica, né? Isso é nojento, cara. Isso é nojento. Isso aí tem um monte de cara. Cabo de guerra com a corda de vizinho. Isso é muito feliz. Muito cabo de guerra eu ganhei. Eu ganhei muito. Eu fiz quando era moleque também essas coisas, esses exercícios que vocês estão falando. E eu já odiava, eu garoto, eu já odiava fazer isso. E o da foto? Qual a coisa da foto? Vocês ficam caminhando pela sala, blá blá blá, aí o cara fala, praia! Aí você tem que parar numa posição de praia. Puta, graças a Deus. Aí vocês voltam a andar, andar, andar. Aí eles voltam a andar, né? Você tá na praia, volta a andar. Aí a próxima foto é festa. Aí você tem que fazer a posição na festa. Isso é equivalente à piada de sogra no estandarte? Por isso que o teatro é ridicularizado, por causa das merdas. Por isso que ele fala assim, o teatro é ridículo, por causa dessas bostas. Não, mas eu achei interessante porque tu tinha que decorar a exata posição que tu tava e onde tu tava na sala. Porque ele chamava a foto depois de um tempo, agora volta pra praia, depois festa, você tinha que decorar exatamente como é que tu tava. Eu achava legal. É muito mais fácil você dar um texto pros atores, já mandar decorar, pra você aprender o ofício mesmo do ator, que é você fazer a porra da peça. É verdade, é verdade. O que que tu ia falar? Que é igual ao quê? Tu vai esquecer o teu problema. É equivalente à piada de sogra no estandarte, isso aí. É verdade. Não sei se é. A piada do Celta. A piada do Celta. É o Celta preto. É o Celta preto. Nossa senhora. Deskies black. Tô tentando lembrar de mais exercícios que eram divertidíssimos. Pior que isso é uma piada que vocês inventaram no stand-up, é isso? O quê? A gente tem um negócio que a gente fica zoando. A nossa piada é zoar os comegiantes brasileiros. Não, porque essa coisa do Celta preto já aconteceu uma vez comigo, né, bicho? E não é porque é piada, é porque aconteceu mesmo. Como assim? Tinha um Celta preto? Não, na verdade... Tavam rolando uma festa, acho que é... Não sei se em Pinheiros, um lugar ali em São Paulo. A gente foi pra festa. E era um questionamento de carros enorme. Os caras vão parando os carros, parando o carro, parando o carro, parando o carro, fechou as ruas todas. Um monte de carro e a rua é fechada. Então, pra sair um... Qualquer carro que viesse sair ali, tinha que o cara do carro da frente tirar o carro. E o cara tava na festa bêbado, cacete, né? Era aquelas ruas sem saída, né? Que fecha a rua. Aí tem um amigo meu que chama o Jordão, que é o Paulo Jordão, que é um ator. A gente chama ele de Deus. Ele tava lá e um cara gritando em cima de um carro e você... Céu tá preto, céu tá preto. Que era pra tirar o céu tá preto pra gente... O outro carro conseguiu sair porque tava fechada a rua, né? Céu tá preto, céu tá preto, céu tá preto. Aí o Deus falou assim, que esse filho da puta que tá gritando o céu não tá preto? Eu só fiquei injuriado que o céu não tava preto. Só olhar pro céu... Aí o Deus tava entendendo. Eu falei, não, Deus, não é que o céu tá preto. É que o cara tá pedindo pra tirar o céu tá preto. E Deus não entendi como eu tô gritando. Céu tá preto, porra, nem você quer brigar com o cara. Eu falei, Deus, relaxa, mano. Eu fiquei injuriado. Eu até escrevi um texto pra mim, Deskais Black. Entrou mais alguma coisa? Não, não, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem um cara querendo me vender LSD aqui, né? Ah, isso é bom, vende pra nós aí. Patrocina a deriva aqui. Vamos usar já. Manda agora. A gente usa ao vivo. Ah, lógico. Se der tempo aí, manda no motoboy aí. Porra. Porra, caralho, o maluco realmente tá me vendendo LSD aqui no Telegram. No Telegram? No Telegram. No grupo? No privado. Ah, no privado? No privado. Essas coisas eu não vou admitir no grupo, só no privado. Que absurdo. No grupo é absurdo. Agora no privado... Mas é bom? Tem que saber se é do bom. É, não sei se é do bom. Não dá pra exigir atualmente. Tem aquelas medidas de UG. Essas coisas de LSD na sua época, como é que era? É, sempre foi bom LSD. E daí... Mas o último que eu tomei faz um ano, porra. Caralho. É, eu tô com saudade de LSD. Mas de boa tomar? Você tá com quantos anos? Eu tô com 58. 58. É. E de boa tomar LSD com 58? Ah, não sei. Eu acho que... Eu tomo, ficha. Aparentemente sim. Se eu tivesse 70, eu tomaria do mesmo jeito. Não tem problema nenhum com droga nenhuma. Sabe que a galera... Eu sou um cara de 22 anos e a galera... 22 anos? 22. A galera aqui me critica muito pela quantidade de álcool que eu consumo. Eu tomei quatro... Eu tomei quatro... Petras. Quatro long neck. Não, no final de semana eu tomei um fardinho de long neck. Ah, tá. Teve o final de semana. Não, um fardinho de Petra. Agora eu tomei quatro long neck aqui e é o suficiente pros caras me criticarem. Essa geração jovem tá perdida. Que porra que aconteceu? Você chegou a ver o que aconteceu com a cultura pra todo mundo ficar tão bunda mole assim? Não, eu não sei, cara. Essa geração jovem tá perdida. Pra mim, tá perdida. Hoje tem que... Hoje, porra, você tem que meditar, você tem que tomar uma água com limão de manhã. Fazer yoga. Puta que pariu, cara. Meditar é bom. O Mbukovski não existiria hoje em dia. É, pior que ele existiu muito antes, né? Existiu muito antes. Hoje em dia ele não existiria, não. Hoje em dia ele seria cancelado, né? Porque hoje em dia ele tem que cancelar. Ah, tem que cancelar, é. É uma coisa que você... Você tem algum receio disso aí? Em algum momento? Eu não, eu quero mais que me cancelem. Pode me cancelar à vontade. Vou adorar que me cancelem. Você é louco, bicho. Eu, porra, vou... Não. Porque aparentemente é bom ser cancelado nessa porra. Pensa bem, os Beatles foram cancelados. Foram? Ué, quando o John Lennon falou que eles eram mais famosos que o Jesus Cristo, os caras não queimaram os discos deles, não fizeram, não execraram os caras. Não era o tipo de cancelamento já nos anos 60? Era, porra. É, exatamente. Hoje em dia é isso, é cancelar. Você não gosta do que o cara fala, vamos cancelar o cara, porra. O foda é que antes quem cancelavam era tipo essas instituições de pessoas mais velhas. Hoje o jovem tá cancelando. O jovem é muito mais careta que os mais velhos, né, bicho? Eu tenho 58 anos. Eu não tenho... Eu não sei... Eu vejo as molecadas fazendo umas coisas que são caretas, entendeu? É. Eu não aguento conversar com a molecada hoje em dia. Eles são muito caretas, bicho. Não vão conseguir me acompanhar, né? Se eu começar a beber com eles, então eles vão cair todos. Entendeu? E se eu começar a usar droga com eles, eles vão cair mais rápido ainda. Sabe que eu queria ter ido no cemitério de automóveis e tinha planejado uma época. Eu falei, cara, será que se eu trombar o Mário Bortolotto lá e eu vou aguentar tomar com ele? E eu fiquei... Não vou. Eu simplesmente não vou conseguir tomar com ele. Não, se você tomar Sox 5 Log Neck, não vai. Se tomei aqui, mas tô de boa. Acho que dá pra ir mais. O Caio é o último representante da geração Brit vivo ainda. É. É ele. Não é o cara lá do Schneider que falou. É o Caio. A gente começa a beber. Quando acaba a peça, a gente não bebe. A gente é muito sério. Até a hora da peça, a gente não bebe, porque a gente faz a peça às nove, né? Então, até as novas a gente não bebe. É muito... Não bebe antes de entrar no palco. Eu acho palhaçado bebendo a gente traz... Viu? Se o ator quiser beber, não tem problema nenhum também. Se o ator aguenta beber, eu acho... Não sou moralista, não vou poder cancelar ninguém porque bebe antes da peça. Eu não gosto de beber. Porque eu acho que, assim, eu gosto de fazer as coisas, como eu falei, é tudo milimétrico. A maneira como eu ponho o braço aqui, como eu levanto o copo. Então, se eu estiver bêbado, eu vou levantar o copo um pouquinho mais rápido. Não é que eu vou perder a noção do que eu estou fazendo. Não é isso. Eu gosto de fazer a coisa com detalhe. Então, eu tenho que estar super sóbrio para poder fazer a porra da peça. Então, eu gosto de não beber até a hora... Quando acaba a peça, acaba dez, dez e meia, a gente começa a beber. A gente vai até às dez da manhã, sem parar. Toda noite. Isso é normal. O Caio, ele entra bebaço no palco. Mas aí, talvez, porque ele precise. Mas aí, piora. O Bill Hicks também. O Bill Hicks entrava louco também. O Bill Hicks entrava bebaço também. É, cada um. Mas o trono é o Bill Hicks, caralho. Mas eu posso ser o Bill Hicks. Mas ainda não é. Mas teve muito show que o Bill Hicks subiu e não deu risada nenhuma e ele estava bebaço. Sim, sim. Eu acho que... O Bill Hicks começou a beber depois que ele começou a fazer sucesso. Aí ele começou a encher a cara, começou a dar escândalo. Mas o Bill Hicks cheirava quando o Caio fazia tudo. É, cheirava também, né? Tudo, tudo. O Bill Hicks misturava tudo. O Bill Hicks é muito louco mesmo, né? Mas era um gênio, né? E gênios são gênios. A gente tem que... Cada um é cada um. O William Burgess é um gênio que usou todo tipo de drogas até os 80 anos. Nem todo mundo consegue fazer isso. Eu não vou aconselhar ninguém a usar drogas, gente. Meu Deus. Usem drogas, bebam. Não. Agora, você usa drogas, você bebe. Eu uso e eu bebo. Entendeu? É isso. Eu não gosto de cocaína, por exemplo. Eu acho que eu rendo um saco. Eu acho que é uma droga de playboy. Por que um saco pra ficar... É uma droga de playboy, bicho. Não é pra nada. É droga que você fica se achando. Você cheira... Ai, como eu sou fodão. Como eu sou louco. É uma droga de idiota. Eu não tenho paciência pra cocaína, gente. Desculpa. Um monte de amigo meu cheira e são meus amigos. Eu adoro eles. Não tem problema nenhum. Eu aguento as charupices deles quando eles estão loucos. Fala pra caralho. Fala pra caralho. Fala só deles. Às vezes o cara tá falando não faz nem sentido. Exatamente. Exatamente. Mas, bicho, eu sou meus amigos. Eu não vou rejeitar. Vou cancelar eles. Porque eles usam... Mas eu acho que eu caí numa droga de bosta, sabe? Agora ele é cidinha legal. Porra. Maconha bacana. Brigadeiro de maconha é o que é mais legal do mundo. Puta. Melhor que fumar é comer a porra da maconha. Melhor ainda. Esse aí eu já ouvi falar muito do brigadeiro de maconha, mas nunca comi. Dizem que bate mais forte, mais rápido. Bate que vai direto na corrente sanguínea, né? Agora o problema de... Demora, né? Duas horas pra bater. Ah, demora. Entendi, entendi. Quando bate, você não levanta. Não é problema esse. Uma vez eu usei lá no teatro, uma amiga minha fez a porra do brigadeiro de maconha, me deu. E eu comi um, falei, ah, essa merda não bate, não funcionou. Me dá mais um. Aí eu... O negócio que demora duas horas pra bater, mano. Aí eu fui, duas horas depois, eu fui no banheiro mijar. Que o banheiro... Eu fui... O banheiro... Como o banheiro nosso tava lotado ali, porque o passeado ali é alta frequência, eu fui no banheiro do fundo, lá do camarim, que é um banheiro meio exclusivo da rapaziada do teatro. Foi lá mijar. Era um mijo inocente, um urinado inocente. Aí eu fui lá mijar, tranquilo. De repente eu me toquei, porque eu tava 40 minutos olhando pro vaso. Eu fui olhar o celular, falei, cacete, eu tô 40 minutos aqui olhando pra esse vaso. Bateu essa merda. Aí, quando eu fui voltar lá do camarim pro bar, que é um percurso que eu levo geralmente um minuto, eu demorei meia hora. Minha perna não dá, não se mexia, não anava, né? Eu não consegui mexer a perna, cara, sabe? Então, assim, eu demorei meia hora pra chegar, voltar a sentar na minha mesa. E sentei na minha mesa, olha só o que aconteceu, olha só a proeza que a porra do... A brincadeira de maconha consegue fazer com você. Eu sentei na porra da minha mesa, tava ali sentado, um amigo meu chegou, eu tenho essa sorte que eu sou dono do bar, caralho, caralho, muitos amigos, os caras sempre me pagam doses. Eu não posso beber de graça no meu bar, entenda isso. Se eu beber de graça no meu bar, meu bar vai à falência. Então, quer dizer, eu tenho que pagar. O que eu bebo no meu bar, eu pago. Eu pago, lógico, eu pago o preço de custo, não pago o preço normal, mas eu pago. Então, assim, a rapaziada me paga muitas doses no meu bar de presente pra mim. Então, um amigo meu chegou, Marião, tá com o fim de beber uma dose? É, que caralho, mano. Falei, claro que quero. Falei, claro. Mal conseguia falar. Fiz o sinal pra ele, positivo e tal. O cara falou, pegou a dose, botou na minha frente, dose de Jack. E pra eu conseguir pegar essa dose? Meu braço não ia. Sabe como é que é? O braço não vai, o braço não levanta. Você tá louco pra tomar aquela dose, pegar aquele copo e o braço não levanta? Não vai, mano. Você fica muito chapado, muito chapado. Brigadeiro de maconha é uma droga muito chapada. Deixa muito chapada. Vamos fazer um pra fazer um. Muito gostosa. Muito bom. Você fica lúcido. Você sabe, tudo tá acontecendo. Não pensa que você fica fora do normal. Só que você não tem condições de reagir. Mas é bom? É muito bom. É bom? Entendi. É muito gostoso, cara. Você fala assim, nossa, como o mundo é gostoso. Como o mundo é lindo. Só que você não tem reação, nada. Você não consegue reagir às coisas. Mas fora isso, é maravilhoso. A gente tem que fazer uma deriva aqui extra. A gente faz um brigadeiro, come duas horas antes. Vamos lá. Isso. Depois você não consegue falar, né? É um programa em silêncio. O que vocês não falam? Não consegue abrir a boca, né? Vamos tentar fazer. Tem uma deriva com o Michael Kister aí no sábado. Acho que dá pra fazer isso aí. A gente pode comer um no início. Quem que é? O Michael Kister. O que é esse, cara? É o cara jovem que faz uns... O cara jovem aí. É, não. Jovem, tipo, pra ele saber que ele não conhece. É, não conheço jovens. Jovem youtuber. Eu conheço jovens que vão lá no bar. São jovens lá que vão lá no bar, que eu conheço. Eu acho que o Michael é um cara que iria no bar do Bortoloto. Iria, iria. A gente aceita jovens. Ele iria comigo lá ainda. A gente aceita jovens. A gente aceita jovens. Os jovens vão lá. Tem um amigo meu de 21 anos lá, que é o Ian, que é um puta poeta maravilhoso, que escreve bem pra caralho. Ele vai lá, é nosso mascote no bar lá. A gente adora ele, o Ian. Escreve bem pra caralho. É um puta... Tem 21 anos. Tem uns molecada que vai lá e ficam lá porque você gosta do Ian Kurtz. Os caras conhecem o Ian Kurtz. É muito louco, né? É... Ele fala assim, vai, senta aqui, moleque. Vou te explicar quem é o Ian Kurtz pra você. Vai, seu viadinho. Maravilhoso. O cara deve estar louco por participar desse mundo aí, né? Tô, tô. A hora que voltar tudo normal, pode saber que eu vou estar direto no seu bar. Nossa, se você sentar lá e você tiver a sorte de encontrar Reinaldo Moraes lá, você vai ver o que é bom pra você, mano. Reinaldo Moraes foi simplesmente o cara que traduziu o junk do William Burroughs no Brasil. Escreveu os melhores livros do Brasil desde os anos 80, tanto faz, abacaxi, pornopopeia, maior que o mundo. E traduziu todos os caras fodidos de escritores beats. É um escritor maravilhoso. Ele tá com 70 anos agora. Ele parece um moleque de 15 anos. Ele conversa com você como se fosse um moleque de 15 anos. Tem 70 anos o cara agora. E você senta com ele pra conversar. E é uma enciclopédia de tudo. Usa todas as drogas possíveis e conversa sobre tudo, qualquer assunto que você quiser conversar com ele. É um gênio. Pra mim, é meu ídolo maior. E se você tiver a sorte de se encontrar com ele, você vai se deliciar. Já tá bem mesmo, que vem aqui, fez com vocês aqui também, sempre vai lá também, conhece o Jô Rinaldo, ele sabe do que eu tô falando. A gente tem que fazer um show no bar lá. Vocês tocam? Não, stand up. Pode fazer, é claro. A gente fecha lá, vai lotar. Vai lotar. Pode fazer. Vai lotar, isso aí a gente garante. Não, não, já fizeram isso aí. O Marcio Amélico fez stand up lá uma vez. O rapaziada. Ele fez junto também, né? Hã? Ele podia ir junto também. Pode, o Marcio é nosso amigo. Nosso amigo de direita. É nosso amigo de direita. Nosso amigo Reaça é o Marcio Amélico, né? E aí, ele não fala de política com nós, porque ele não é louco, né? Mas ele vai sempre beber com a gente lá. O Marcio, quando ele quer escapar lá da vida regrada dele, que ele tenta levar uma vida regrada, o Marcio, né? Mas ele não consegue. Aí ele vai lá, ele quer escapar da vida regrada dele e vai lá no nosso bar encontrar a gente. Mas assim, ele já fez show lá. Ele levou uma rapaziada lá de stand up, porque eu não lembro quem são os caras, mas o Marcio disse, ah, Mário, deixa a gente fazer. Eu falei, claro, Marcio, faz o show de vocês aí, tudo certo. Imagina. Cara, que foda. Depois que ficar tudo bem aí, o pessoal tomar vacina, o cacete, vamos fazer isso aí. Claro. Eu tava marcando pra semana que vem já com ele aqui no Instagram. É, lógico. Abriu o bar, vocês marcam comigo lá e vocês fazem, imagina. Do caralho. Do caralho. Aí, ó, tem um lugar novo aí. Vai ser do caralho. Foda. Cabe só 32 pessoas, não cabe muita gente. A gente faz umas quatro sessões. Fazem, fazem quatro sessões. E aí fechou. O pessoal que não conseguiu entrar na primeira sessão fica bebendo do bar lá fora. Exato. Na verdade, a gente ganha dinheiro é no bar, não é no teatro. Exatamente. Vocês conversaram, conversaram, como é que você faz pra ganhar dinheiro? Na verdade, a gente paga o aluguel no espaço com o bar. O teatro não dá dinheiro nenhum. Entendeu? O que a gente ganha ali, por exemplo, 32 pessoas. Pensa bem nisso. Faço uma peça, faço eu e você. Vamos fazer de conta que a gente faz uma peça eu e você. O ingresso custa 30 reais. Todo mundo paga meia, 15. Certo? A gente tem que pagar o técnico, tem que pagar o teatro. Quando, no final, se lotar 32 pessoas, vai dar uns 30 reais pra cada um de nós dois. Certo? Já poder beber duas cervejas no bar. Não dá dinheiro nenhum. Quer dizer, não é o teatro que sustenta o bar. É o bar que sustenta o teatro. Que o bar te mantém o bar aberto até as 10 da manhã. Fechado, é claro, porque as pessoas tocam a campainha e entram. Não podem deixar o bar aberto, porque se essa coisa careta, não pode deixar o bar aberto de madrugada mais. Mas enfim. Mas a gente continua vendendo bebida ali com o bar fechado, de madrugada, o cacete. Só pros amigos, na verdade. Pessoal sabe que podem ir lá. E é isso que mantém o teatro. A gente consegue manter o teatro assim. Manter o espaço aberto assim. Se esperar manter do teatro, a gente não vai ter dinheiro. Sim. Eu, vou falar pra você, eu sou dono do teatro, certo? Eu e mais dois sócios. Desde de dois mil e até dois mil e vinte, faz dez anos, oito anos que a gente tem o espaço, nove anos que a gente tem o espaço. Eu vou falar pra você sinceramente, eu nunca ganhei um centavo nesse bar, nesse lugar. Nada. Não ganhei nada. Todo o dinheiro que a gente ganha ali é pra pagar as contas do lugar. Não tem. Eu ganho um dinheiro pra me sustentar, pra manter a minha vida fazendo coisas fora de lá. Eu dirijo peças de outros grupos, eu escrevo pra outros lugares, escrevo pra jornal, escrevo pra, entendeu? Faço de vez em quando um trabalhinho em televisão, como eu fiz a teia da Globo, vou fazer agora, entendeu? É com esse dinheiro que eu manter a minha vida. Não é com o dinheiro que eu ganho ali. Ali eu não ganho um centavo. Eu só consigo manter o espaço aberto. tá funcionando. Pra gente continuar se divertindo. Ali é por amor, né? Não, pra nossa diversão. Sim, sim. Pra gente poder se divertir, pra ter um lugar que é nosso. Do caralho. A gente toca as músicas que a gente gosta, só toca o rock and roll que a gente gosta, toca o blues que a gente gosta, os amigos que frequentam, a gente são amigos que a gente gosta, senta na nossa mesa, bebe, toma uma noite de cerveja a noite toda, whisky a noite toda. Entendeu? E é isso. Não tem... Não, eu não preciso ir procurar um lugar pra... Onde que eu posso pra achar um lugar em São Paulo que eu possa beber uma cerveja agora, que possa ser gostoso com um amigo? Não. Eu tenho o meu lugar. Do caralho. É só isso. É isso que me faz ser feliz, assim, nesse sentido, assim, foda. Como se felicidade fosse uma coisa que eu buscasse, mas enfim. Eu fiquei falando o Márcio Ribeiro é o Márcio Américo, porra. Eu puxei Márcio Ribeiro e é Márcio Américo. Márcio Américo. Fiquei falando errado aqui só. Você falou Márcio Ribeiro, não ouvi. Foi Márcio Ribeiro aí. Acho que não é esse o nome. Mas o Ribeiro também combinaria com a vibe. Acho que morreu o Márcio Ribeiro. Morreu por quê? Já se foi, faz um tempo já. Foi um dos primeiros stand-upers, né? É, aquele que falava palavrão pra caralho. Brasileiro? Brasileiro. E eu não conheci, não sei quem é. Acho que ele morreu logo que o stand-up começou no Brasil. Ele morreu. A Cris Paiva contou aqui no podcast a história dele. Ele teria quantos anos hoje? Ele morreu em 2013. Com quantos anos? Vamos ver o Wikipedia aqui. Problema no coração. Tava voltando de um show em Brasília. 2013 com 49. Estaria com 50 e poucos. Tem vídeo dele no YouTube. Tem no YouTube. O pessoal da minha geração. 59. É, minha geração. Tem bastante coisa dele no YouTube aí. E é bom o cara? Diziam que ele era um cara bem diferente, né? É, ele tinha um diferencial. Ele falava na lata, tudo, não tinha nada de enrolação. Era honesto pra caralho. É, provavelmente ele seria um cara hoje que é contra essa comédia que... Aquilo que a gente falou... É, essa comédia soft aí. Seria um cara meio... É o que eu tento fazer na minha comédia. A comédia é agradar, né? Quando você quer agradar, é uma merda, mano. É uma merda. Eu falo, a minha maior referência na comédia é o Bukowski. Sim. E é o Bill Hicks, eu acho. O Bukowski não é um comediante. O Bukowski é uma literatura. Mas, assim, eu acho que pra comediante, eu acho que vocês... Todo comediante tem que se guiar pelo Bill Hicks. É o cara que falava tudo o que ele queria, do jeito dele, cagando se você tá gostando dele ou não. E pra mim, pra mim é uma referência máxima, assim, de stand-up, de comedy. Pra mim, o que eu gosto é o Bill Hicks. Ele expulsava os caras do show dele, né? É. As minas enchendo o saco, ele vai embora daqui, some do meu show, caralho. Eu tava vendo o documentário do Patrício O'Neill, que é outro comediante, tem uma parte que mostra que ele também fazia isso, inclusive ele paga, ele dá o dinheiro de volta pra uma mesa de mulher que tá enchendo o saco, ele pega, ele conta os dólares, assim, toma, vai embora. Expulsa, porque eles tão enchendo o saco e falando no meio. Ou tá se ofendendo com a piada, ele fala, vai embora. Vai embora. Vai achar um lugar pra se divertir. A gente tem que começar a fazer isso, a gente tem que começar, eu falo todo dia pro Patrício, a gente tem que mudar a cultura dessa porra. Mas antes tem que ter qualidade. Não pode ser um bom moço, não pode. Comediante tem que ser um cara mal. Um cara mal, mano, mal no bom sentido, mas tem que ser mal, mano, porque a pessoa que vai assistir ali é um bando de cuzão, um bando de familiazinha, de namoradinho, eu vejo a fila do setup comedy ali na Rua Augusta. Casalzinho. É um bando de casalzinho playboy, mano, querendo ouvir que o Danilo Gentili vai falar, vai se fuder o Danilo Gentili, mano. Mano, vocês tem que falar, entendeu? Tem que fazer o contra, exatamente o avesso disso. A gente tá começando a baixar a guarda pra esses caras aí. Tamo nada. Tamo na stream aí. 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 Tu tá baixando a guarda pra alguém? Não tô baixando a guarda. Eu acho que não pode folgar com esses caras, mano. Tem que fazer todo o contrário do que esses caras tão fazendo. Porque se vocês gostam do Bill Hicks, o Bill Hicks fazia todo o contrário. E isso que ele imortalizou, ele que todo mundo, assim, um amigo meu que nem gosto de stand-up comedy, por exemplo, que é o guitarrista da minha banda, o Fabio Bruno. Não, ele odeia stand-up comedy. Ele acha que é uma merda. Tá certo. Mas ele fala assim, o Bill Hicks é bom. Esse é o cara. Aí ele fala assim, aí ele fala assim, eu vejo tudo que o Bill Hicks faz. Porque é diferente. É um cara que não importa, meu. O cara entrava chapado em cena e falava contra tudo. Contra o governo, contra o... contra tudo que era essa coisa que estão querendo cancelar hoje em dia. Não sei se tem coisa de feminismo, machismo, cacete. É lógico que o machismo é uma merda. É óbvio. Mas quando você começa a querer falar... A feminista é idiota também, que tem feminista também é idiota. Entendeu? Começa a querer falar mal do machismo porque a feminista é idiota e você tem que combater o feminismo também. Eu sou feminista. Eu acho que feminismo... Eu acho que as mulheres têm que ter o mesmo direito que os homens, porra. Aliás, pra mim, eu sou a favor do matriarcado. Vocês que comandem o país. Eu quero ser só... Eu quero ser só o cara que vem bebendo aqui e bebendo vocês e comandarem o país. Eu sou a favor do feminismo. Total. Mas quando eu vejo feminismo aqui querendo me foder? Fala assim, ah, porque você é um filho da puta que você é homem. Ah, vai se foder você. Vai... se denar, meu avô. Entendeu? A gente tem que brigar com elas também. Entendeu? Então tem que ter uma coisa... A gente tem que tentar começar a discutir isso dessa maneira. O feminismo não é certo, o machismo não é certo. Entendeu? E é isso que o Bukowski às vezes é cancelado, porque o Bukowski era tido como machista. O Bukowski era um cara romântico. Apaixonado pelas mulheres. Pra caralho. Esses dias eu vi um canal no YouTube fazendo uma análise de um livro dele. e eles estavam falando assim, tipo, não, porque assim, você vai ler ele, mas tem que entender que naquela época, era outra época, tal, era um outro pensamento, tal, não sei. Eles estavam assim, mas eles estavam, ao mesmo tempo, eles estavam colocando o cara como se fosse alguém muito errado. Ao mesmo tempo parece que eles estavam falando do Hitler, tá ligado? Exatamente. Não, cara, ele era um cara romântico pra caralho, porra. Não tem essa, bicho. Ele não, ele não, sei lá, não sei. Quem leu o Bucos, o romantismo é um exagerado, cara, assim, sofrido, amava as mulheres. Namorava uma menina aí, pouco tempo aí, aí um dia ela pegou, tinha minha pilha de livros, ela foi lá e pegou o Factotum, o Hollywood, ela abriu numa página que ele tava descrevendo a menina pelada, e ela começou, ah, esse cara é machista, tá pra caralho. Meu, você só leu uma linha do negócio, você não leu tudo, calma aí, pelo amor de Deus. Exatamente. Caralho. Exatamente. Não, porque o Bukowski hoje em dia é tido como um cara machista. É. E na verdade, eu acho ele o cara dos caras mais feministas que eu conheço, bicho. Ele é, é lógico, assim, uma feminista de verdade dessas idiotas não vão concordar comigo, vão ficar, vão me cancelar, o caralho. Mas a mulher inteligente mesmo, eu falo assim, meu, a mulher inteligente adora o Bukowski. A mulher inteligente que ela não é otária, bicho. O Bukowski era honesto com o que ele tava vendo. Ele não tinha uma... Não, porque, bicho, ele era um cara apaixonado por mulheres, bicho, assim, agora assim, é homem, pô, a gente é homem, cacete, a gente é diferente, nós homens somos diferentes das mulheres. Quando é que as pessoas vão entender que nós somos diferentes? As pessoas querem transformar tudo igual, assim, homem, o gay, e a mulher é tudo igual, não é. A gente tem que se respeitar nossas diferenças, entendeu? Eu tenho que respeitar a mulher pelas diferenças que ela tem elas são a mim, respeitar o gay, porque o gay é diferente de mim também, entendeu? Eu tenho um monte de amigo gay, e eu respeito os caras, os caras sabem que eu respeito eles, eles me respeitam também sabendo que eu sou um homem que eu não vou entrar na maior vibe deles, bicho, sabe? E acabou, e é isso que a gente tem que conviver, e ser felizes juntos, e se abraçar, e ser feliz, e transar se for possível, se não for possível também respeitar, não quero transar com você porque você não é minha praia, aí acabou, sabe como é que é? Não precisa ficar assim, tem uns idiotas que acham, eu tenho que transar com o homem porque hoje em dia a gente tem que mostrar que é liberal, mas se foder, você é cuzão, você não tem que transar com o homem pra mostrar que você é liberal, mano, sabe como é que é? É isso, você tem que respeitar a opção sexual dele, que ele gosta de homem, o caralho, mas se eu transar com ele pra mostrar que você é liberal, para de ser cuzão, entendeu? Exatamente isso, tem mulher também que fala assim, ah, eu preciso fazer uma experiência lésbica, não, assim eu não preciso fazer, se você tiver vontade de transar com a mulher, vai lá, bicho, vai lá, chupa um grelho, ótimo, entendeu? Porra, a mulher é linda, se você gosta de mulher, você gosta igual eu, porra, que divertido, vai se divertir, mas bicho, se você não tiver vontade, não vai, não faz só porque... Impressão social, Impressão social das suas amigas, você tem que ir lá chupar um grelho, não, você não gosta de chupar grelho, você gosta de pinto, cacete, porra, fica à vontade, meu, para de frescura, entendeu? É só isso. Maravilhoso. Não é? Com essa mensagem, maravilhosa. Mensagem espiritual, essa mensagem, quase praticamente, bíblica. Bíblica. Com esse versículo. A gente encerra essa porra. A gente termina o Aderiva de hoje, obrigado por vir aí, Mário, valeu pela participação. Valeu, irmão. Que isso. Valeu, Caio. Isso aí, isso aí. Amanhã estamos aí às duas horas, né? Amanhã estamos de volta com... Ale. Ale Oliveira. Ale Oliveira amanhã. Quem é Ale Oliveira? Jornalista. Jornalista esportivo. Esportivo. É muito bom que ele fez a mesma pergunta que eu fiz quando tu marcou, porque eu não sou daqui, eu não conheço. É só eu conheço o Ale Oliveira aqui. Não, porque ele é jornalista de São Paulo, né? São Paulo, isso. É homem ou é mulher? É homem. Ah, tá. Aqui é Ale, pode ser homem, pode ser mulher. É verdade. Mas não tem diferença, nós somos todos iguais. É, lógico. Óbvio que somos todos iguais. Nem por isso precisamos transar. Mas somos todos iguais. Transar com o Ale Oliveira. Não, 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 precisamos. Mas nós somos iguais, claro. Então tá, pessoal, se você gostou aqui do Aderiva, se você é um ouvinte, um telespectador, sei lá quem você é, dá um like no vídeo, porque o Aderiva é o menor podcast da Podosfera. Nós somos o punk rock dos podcasts. Isso aí, nós somos. Exato. Nós precisamos da ajuda do povo que tá com a gente aqui, então dá um like aí. Não precisa compartilhar, porque isso aqui é pra deixar entre nós aqui. Mas é isso aí. Vamos partir dessa pra melhor? Vamos ver o que tem do Aderiva. Então tá, galera. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.